Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje leremos o livro Os Ensaios por Montaigne. Neste livro, Montaigne estuda o mundo e ensina filosofia a partir de suas experiências e estilo de vida, repassando para nós a sua visão de mundo, não partindo de nenhum método objetivo para descrever a realidade que vê. Capítulo 1 Por meios diversos se chega ao mesmo fim A maneira mais comum de amolecer os corações daqueles a quem ofendemos, quando tendo a vingança em mãos, eles nos têm à sua mercê, é levá-los à comiseração e à piedade, submetendo-nos. No entanto, a bravura, a constância e a resolução, meios em tudo oposto, por vezes produziram o mesmo efeito. Eduardo, príncipe de Gales, que governou por tanto tempo nossa Guiena, personagem cujas condições e fortuna têm muito denotável grandeza, tendo sido bastante ofendido pelos limosinos e tomando sua cidade à força, não pôde ser contido pelos gritos do povo, das mulheres e das crianças entregues à carnificina, que lhe clamavam por piedade e se jogavam aos seus pés, até que continuando sua passagem pela cidade, ele percebeu três fidalgos franceses, que, com inacreditável ousadia, resistiam sozinhos ao esforço de seu exército vitorioso. A consideração e o respeito por tão notável virtude primeiro embotaram o gume de sua cólera, e começou por esses três a conceder misericórdia a todos os demais habitantes da cidade. Scandberry, príncipe do Épírio, seguido de um de seus soldados para matá-lo, e tendo procurado por toda sorte de humildade e súplica apaziguá-lo, esse soldado tomou a decisão extrema de esperá-lo com a espada em punho. Essa resolução fez cessar de súbito a fúria de seu mestre, que, por tê-lo visto tomar tão honrosa a atitude, concedeu-lhe perdão. Esse exemplo poderá receber outra interpretação daqueles que não tiveram lido sobre a prodigiosa força e valentia desse príncipe. O imperador Honrado III, tendo sitiado o guelfo, duque da Baviera, não quis condenser com condições mais suaves, apesar das vias e covardes reparações que lhe foram oferecidas, do que permitir apenas as mulheres dos fidalgos que estavam sitiadas com o duque saírem com a honra salva, a pé com que conseguissem levar consigo. Elas, com coração magnânimo, ousaram carregar nos ombros seus maridos, seus filhos e o próprio duque. O imperador ficou tão satisfeito de ver a nobreza de seus corações que chorou de alegria e aplacou toda a amarga inimizade mortal e capital que sentira por aquele duque. A partir de então, tratou com humanidade a ele e aos seus. O outro desses dois meios me venceriam facilmente, pois tenho maravilhosa fraqueza pela misericórdia e pela indulgência. Tanto é assim que, a meu ver, eu cederia mais naturalmente a compaixão do que a estima. No entanto, a piedade é paixão viciosa para os estoicos. Eles querem que socorramos os aflitos, mas não que nos comovamos e compadeçamos deles. Ora, esses exemplos me parecem mais pertinentes assim, que consideramos as almas acossadas e testadas por esses dois meios, resistindo a um sem se abalar e se curvando ao outro. Pode-se dizer que ceder o coração à comiseração é efeito de deviandade, complacência e frouxidão, de onde resulta que as naturezas mais fracas, como as das mulheres, das crianças e do vulgo, a elas estão mais sujeitas. Mas, tendo sentido desde tempo lágrimas e choros, render-se somente à reverência da santa imagem da virtude é efeito de uma alma forte e implacável, com estima e consideração por um vigor másculo e obstinado. Todavia, em almas menos generosas, o espanto e a admiração podem fazer nascer semelhante efeito. Testemunha disso é o povo tebano, que, tendo feito a acusação capital em juízo a seus capitães por terem continuado no cargo além do tempo que lhes fora prescrito e, preordenado, hesitou muito em absolver télopidas, que se curvara sob o peso de tais objeções e, para se defender, recorria apenas a pedidos e súplicas. O contrário fez Epaminondas, que expôs magnificamente as coisas por ele feitas e recriminou-as de maneira orgulhosa e arrogante ao povo e, além de não ter coragem de pegar as fichas de votação, se dispersou à assembleia louvando grandemente a nobreza da coragem daquele personagem. Dionísio, o velho, tendo tomado a cidade de Régio depois de delongas e dificuldades extremas e, com ela, o capitão Fiton, grande homem de bem, que a defendera com tanta obstinação, quis disso fazer um trágico exemplo de vingança. Disse-lhe primeiramente que, no dia anterior, apogara seu filho e todos os de seu parentesco. Ao que Fiton respondeu apenas que eles eram um dia mais felizes do que ele. Depois o fez ser despido, agarrado por carrascos e arrastado pela cidade, chicoteando-o de maneira ignoiosa e cruel, além disso, acusando-o com palavras pérfidas e injuriosas. Mas Fiton demonstrou coragem sempre constante, sem se perder. Com o rosto firme, foi ao contrário, rememorando em voz alta a honorável e gloriosa causa de sua morte, por não querer entregar sua terra nas mãos de um tirano, ameaçando-o com a vindoura punição dos deuses. Dionísio, lendo nos olhos de sua soldadesca, que, em vez de se inflamar com as bravatas do inimigo vencido e com o desprezo por seu chefe e o seu triunfo, fraquejava ante a surpresa de tão rara virtude. Deliberava amotinar-se e mesmo arrancar Fiton das mãos de seus oficiais. Fez cessar o martírio, as escondidas. Enviou-o para ser afogado no mar. Por certo, o homem é tema maravilhosamente vão, diverso e ondulante. É difícil estabelecer um julgamento constante e uniforme sobre ele. Eis Pompeu, que perdoou toda a cidade dos mamertinos, contra a qual estava muito inflamado, em consideração à virtude e à magnaminidade do cidadão Zenão, que assumiu sozinho o erro público e não pediu outra graça além de sofrer sozinho a pena por este. O anfitrião de Sila, tendo demonstrado na cidade de Perúdia semelhante virtude, nada obteve, nem para si, nem para os demais. Contrariando diretamente meus primeiros exemplos, Alexandre, o mais audacioso dos homens e tão benevolente para com os vencidos, tendo tomado após grandes dificuldades a cidade de Gaza, encontrou-se com Betis, que a acomodava, de cujo valor, durante o cerco, ele tivera provas maravilhosas e estava sozinho, abandonado pelos seus, com as armas despedaçadas, todo coberto de sangue e chagas, ainda combatendo no meio de vários macedônios, que o atacavam de todos os lados, e lhe disse, irritado, com vitória tão dispendiosa, pois, entre os outros prejuízos, recebera dois novos ferimentos. Não morrerás como quiseste, Betis, saiba que sofrerás todos os tipos de tormentos que poderão ser inventados a um cativo. O outro, com um semblante não apenas confiante, mas isolente e altaneiro, se manteve sem dizer uma palavra a essas ameaças. Então Alexandre, vendo aquela obstinação em manter-se calado, dobrou-lhe um joelho? Escapou-lhe alguma voz suplicante? Com certeza vencerei esse silêncio. E se eu não conseguir arrancar-lhe uma palavra, arrancarei pelo menos um gemido. Sua cólera, virando raiva, ordenou que lhe parafusassem os calcanhares e assim, vivo, o fez arrastar, dilacerar e desmembrar puxado por uma carroça. Seria porque a força da coragem lhe fosse tão natural e comum e, se admirá-la, ele a respeitava menos ainda? Ou porque a considerasse tão propriamente sua que, com essa altivez, não suportava vê-la em outro, sem o despeito de uma paixão invejosa? Ou porque a impetuosidade natural de sua cólera fosse incapaz de encontrar oposição? Na verdade, se ela tivesse sido refreada, é de crer que o mesmo teria ocorrido na tomada de destruição à cidade de Tebas, ao ver passar cruelmente pelo fio da espada tantos homens bravos, perdidos e sem possibilidade de defesa pública. Pois foram mortos bem seis mil, dos quais nenhum foi visto fugindo nem pedindo misericórdia. Pelo contrário, procuravam aqui e ali, pelas ruas, enfrentar os inimigos vitoriosos, provocando-os a dar-lhes uma morte honrosa. Nenhum foi visto que não tentasse, em seu último suspiro, ainda vingar-se e, com as armas do desespero, consolar a própria morte, com a morte de algum inimigo. Alexandre não encontrou na aflição daquelas virtudes qualquer piedade e a duração de um dia não bastou para saciar sua vingança. Essa carnificina durou até a última gota de seu sangue a derramar e só acessou nos desarmados, velhos, mulheres e crianças para deles fazer 30 mil escravos. Muito obrigada por ter escutado este capítulo. Capítulo 2 Da Tristeza Sou dos mais desprovidos dessa paixão e não a amo nem estimo, apesar de o mundo ter decidido como se seu valor tivesse sido previamente estabelecido. Honrá-la com especial favor. Com ela, revestem a sabedoria, a virtude, a consciência. Tolo e indigno ornamento Os italianos mais adequadamente batizaram com seu nome a maldade, pois se trata de uma qualidade sempre nociva, sempre insensata e, como sempre, é covarde e baixa. Os estoicos proíbem a seus sábios senti-la. Mas a história diz que Samênito, rei do Egito, tendo sido derrotado e capturado por Cambices, rei da Pérsia, ao ver passar diante de si a filha prisioneira, vestida como serva, que enviavam para buscar água, manteve-se quieto, sem dizer palavra, com os olhos fixos no chão, enquanto todos os seus amigos choravam e lamentavam em volta. E ao ver ainda que levavam seu filho à morte, um de seus serviçais conduzido entre os cativos, começou a bater a cabeça e manifestar dor extrema. Isso poderia se equiparar ao que vimos recentemente com o príncipe nosso e, tendo ouvido em Trento, onde estava, notícias da morte do irmão mais velho, um irmão em que residia o suporte e a honra de toda a sua casa, e isso logo depois da morte de um irmão mais novo, sua segunda esperança aguentou esses dois fardos com constância exemplar. Quando, alguns dias depois, um de seus homens veio a morrer, ele se deixou abater por esse último infortúnio e, abandonando sua resolução, entregou-se à dor e às lamentações, de forma que alguns alegaram que ele só fora tocado profundamente por este último abalo. Mas, na verdade, ocorreu que, estando cheio e coberto de tristeza, a menor sobrecarga quebrou as barreiras de sua resistência. Seria possível, digo eu, considerar do mesmo modo nossa história se não se acrescentasse a ela que Cambices perguntou a Samenito por que, apesar de não se comover com a desgraça do filho e da filha, ele suportava com tanta sofridão a dos amigos. Por que, respondeu ele, apenas esse último desgosto pode ser manifesto em lágrimas. Os dois primeiros superam de longe qualquer possibilidade de se poder expressá-los. Sem dúvida, seria lembrado, a propósito disso, o artifício do pintor antigo, que representou no sacrifício de infigênia o pesar dos presentes, segundo os graus de dor que cada um manifestava com a morte da bela e inocente jovem. Tendo esgotado os últimos esforços de sua arte ao chegar o pai da virgem, pintou-o com o rosto coberto, como se nenhum comportamento pudesse representar seu grau de luto. É por isso que os poetas representam a miserável mãe Niobe, que primeiro perdeu sete filhos e, na sequência, o mesmo número de filhas, sobrecarregada de perdas, tendo sido por fim transmutada em rocha, ter sido petrificada de dor para expressar esse taciturno, mudo e surdo estupor que nos fulmina quando os reveses nos esmagam acima de nossas forças. Na verdade, a violência deu um desgosto para ser extrema, precisa abalar toda a alma e impedir-lhe a liberdade de ação. Como nos acontece ao exaltar do alarme de uma notícia muito ruim, ao nos sentirmos surpreendidos, trancidos e como que privados de movimento, de maneira que a alma depois se soltando em lágrimas e lamentações, parece se liberar, se desenredar e se por mais solta e à vontade. E a grande espelha, finalmente, a dor abriu passagem à sua voz. Na guerra que o rei Fernando empreendeu contra a viúva do rei João da Hungria, nos arredores de Buda, um soldado foi particularmente notado por ambos por ter se portado excessivamente bem em certo conflito. Desconhecido, altamente louvado, foi lamentado por não ter voltado. mas por ninguém mais que Heissiak, senhor alemão, entusiasmado com tão rara virtude. Tendo o corpo sido recolhido, este com simples curiosidade se aproximou para ver quem era e, a retirada da armadura do morto, reconheceu seu filho. Isso aumentou a compaixão dos presentes. Ele, sem nada dizer, sem piscar, se manteve de pé, contemplando fixamente o corpo do filho, até que a veemência da tristeza, tendo vencido seus espíritos vitais, o fez cair morto no chão. Quem pode dizer a que ponto queima está em fogo baixo? Dizem os apaixonados que querem representar uma paixão insuportável. pobre de mim o amor me arrebata o uso de todos os meus sentidos, pois recente percebi, lésbia, e perco a voz e o espírito. Minha língua se paralisa, um fogo sutil se espalha por meus membros, meus ouvidos zumbem e a noite cobre meus dois olhos. Assim, não é no vivo e mais agudo calor do momento que estamos aptos a manifestar nossas queixas e convicções. A alma está então sobrecarregada por pensamentos profundos e o corpo abatido e languido de amor. Disso, às vezes, se engendra o desfalecimento fortuito que surpreende os apaixonados tão importunamente. E este gelo os invade com a força de um ardor extremo no próprio âmago do prazer. Todas as paixões que se deixam provar e digerir são apenas medíocres. As dores leves são falantes, as grandes mudas. A surpresa de um prazer inesperado nos assombra da mesma maneira. assim que me viu me aproximar cercado por armas troianas ela perdeu a razão. Assustada por esse grande prodígio e se petrificou ao primeiro olhar. Congelada até as moelas ela vacilou. Só reencontrou a palavra depois de um bom tempo. Além da mulher humana que morreu surpreendida pela satisfação de ver o filho voltar da derrota em Canis além de Sófocles e Dionísio o Tirano que morreram de satisfação e de Talva que morreu na Córcega lendo as notícias de honrarias que o Senado de Roma lhe havia concedido temos em nosso século que o Papa Leão X tendo sido avisado da tomada de Milão que havia desejado ao extremo entrou em tal excesso de alegria que foi acometido de febre e dela morreu para o mais notável testemunho da fraqueza humana foi observado pelos antigos que Diodoro e Dialético morreu subitamente tomado de extrema vergonha por não conseguir em sua escola e em público desenvolver um argumento que lhe haviam apresentado sou um pouco tomado por essas violentas paixões tenho a sensibilidade naturalmente dura e embruteço-a e adenço-a todos os dias pela reflexão capítulo 3 nossas afeições se exaltam para além de nós aqueles que acusam os homens de sempre serem obcecados pelas coisas futuras e ensinam a nos apoderarmos dos bens presentes e a nos assentarmos neles por não termos como agir sobre o que está por vir inclusive ainda menos do que temos sobre o que é passado aludem ao mais comum dos erros humanos se é que ousam chamar de erro coisa que a própria natureza nos encaminha a serviço da continuação de sua obra imprimindo em nós como muitas outras essa imaginação falsa mais ciosa de nos levar a ação do que a aquisição do saber nunca estamos em nosso lugar sempre estamos mais adiante o temor o desejo a esperança nos puxam para o futuro e nos furtam o sentimento e a consideração por aquilo que é para nos divertir com o que será inclusive quando não existirmos mais miserável é o espírito obcecado pelo futuro esse grande preceito é várias vezes invocado em Platão faz teu feito e conhece-te cada uma dessas duas partes geralmente envolve todo o nosso dever e da mesma forma seu complemento quem tivesse que fazer seu feito veria que sua primeira lição é conhecer a si mesmo o que lhe é próprio e quem se conhece não toma mais feito estranho como sendo seu ele se ama e cultiva antes de qualquer coisa recusa as ocupações supérfluas e os pensamentos e propósitos inúteis da mesma forma que a loucura não se contentará quando concedermos o que ela deseja a sabedoria se contenta com o que é presente nunca se desagrada de si epícoro dispensa o sábio da previdência e da preocupação com o futuro entre as leis que concernem os mortos me parece muito sólida que obriga as ações dos princípios a serem examinadas depois da morte eles são companheiros se não mestres da lei o que a justiça não pôde sobre suas cabeças é razoável que possa sobre sua reputação e os bens de seus sucessores coisas que muitas vezes preferimos a vida trata-se de um costume que traz singulares conveniências às nações onde é observado desejável a todos os bons príncipes que tem a lamentar que a memória dos maus seja tratada como a deles devemos sujeição e obediência igualmente a todos os reis pois elas não devidas a seu ofício mas a estima não mais que a afeição somente a devemos a sua virtude concedamos pela ordem política suportá-los pacientemente quando indignos encobrir seus vícios ajudar com nossas recomendações quaisquer ações suas enquanto sua autoridade precisar de nosso apoio mas fim da nossa relação não há razão para recusar a justiça e a nossa liberdade a expressão de nossos verdadeiros sentimentos especialmente para recusar aos bons súditos a glória de ter servido com reverência e fidelidade ao mestre cujas imperfeições vieram tão bem conhecidas privando a posteridade de tão útil exemplo aqueles que por respeito a alguma obrigação privada abraçam iniquamente a memória de um príncipe condenável fazendo justiça particular às custas da justiça pública Tito Livio diz a verdade que a linguagem dos homens criados sobre a realeza é sempre cheia de vãs ostentações e falsos testemunhos cada um indistintivamente elevando seu rei ao máximo de valor e grandeza soberana pode-se reprovar a magniminidade dos dois soldados que responderam nas barbas de Nero um deles ao ser perguntado porque ele queria mal eu te amava quando tinhas valor mas desde que te tornaste esparrecida incendiário comediante cavaleiro eu te odeio como mereces ou outro porque ele queria matar porque não encontro outro remédio para teus contínuos malefícios mas os públicos e universais testemunhos que depois de sua morte foram feitos e os serão para todos sempre a ele e a todos os maus como ele sobre seus tirânicos e vis excessos quem em sã consciência pode reprová-los desagrada-me que em tão perfeita organização política quanto a lacedemônia se tenha iniscuído uma cerimônia tão falsa a morte dos reis todos todos os confederados e vizinhos e todos os ilotas homens mulheres confusamente se cortavam a fronte como testemunho de luto e diziam em seus gritos e lamentações que aquele quem quer que tivesse sido era o melhor de seus reis atribuindo a posição o louvor que cabia ao mérito e o que cabia ao primeiro mérito a última e derradeira posição Aristóteles que esquadrinha todas as coisas questiona-se sobre as palavras de solo de que ninguém antes de morrer pode ser chamado de feliz e se aquele que viveu e morreu conforme queria pode ser chamado de feliz mesmo quando sua reputação é ruim e quando sua posteridade é lamentável enquanto nos movemos vamos por antecipação aonde nos apraz mas estando fora do ser não temos qualquer comunicação com o que existe seria melhor Solon dizer que o homem portanto nunca é feliz pois só o é depois que não é mais penamos penamos para nos desenraizarmos da vida nos arrancarmos dela e sem nem nos darmos conta imaginamos que algo acontece conosco não tomamos distância suficiente em relação ao corpo que abandonamos ainda ou reivindicamos a petrante do guesclin morreu no cerco do castelo de randon perto depois no albergue os sitiados tendo se rendido depois foram obrigados a carregar as chaves da praça forte sobre o corpo do morto Bartolomeu Dalviano general do exército dos venezianos tendo morrido no serviço de suas guerras na Brescia e tendo seu corpo sido levado a Veneza passando por Verona terra inimiga a maior parte do exército era de opinião que se pedisse aos veronenses salvo conduto para a passagem mas Teodoro Trivuzio foi de opinião contrária e escolheu antes de passar a força correndo o risco de combater não era conveniente dizia ele que aquele que em vida jamais tivera medo dos inimigos estando morto desse demonstração de temê-los na verdade em coisa semelhante pelas leis gregas aquele que pedia ao inimigo um corpo para ir no malo renunciava a vitória e não lhe era mais permitido erguer troféus por ela aquele a quem era requerido cabia o título de vencedor assim perdeu Nícias a vantagem que claramente ganhara sobre os coríntios e pelo contrário a Gisilal garantiu aquela muito duvidosamente adquirida sobre os beócios tais manifestações poderiam parecer estranhas se não fosse admitido desde sempre não apenas estender o cuidado conosco para além dessa vida mas ainda acreditar que muitas vezes os favores celestes nos acompanham ao túmulo e passam a nossos restos mortais disso há tantos exemplos antigos deixando de lado os nossos que não é necessário neles me deter Eduardo I rei da Inglaterra tendo verificado durante as longas guerras entre ele e Roberto rei da Escócia o quanto sua presença dava vantagem a seus assuntos trazendo sempre a vitória ao que ele empreendia em pessoa ao morrer obrigou seu filho em juramento solene a que depois de sua morte esse mandasse ferver seu corpo para desprender dos ossos a carne que mandasse enterrar quanto aos ossos que os reservasse para carregar consigo e com seu exército todas as vezes que lhe acontecesse entrar em guerra com os escoceses como se o destino tivesse fatalmente ligado a vitória a seus membros Ian Zixa que perturbou a boêmia para defender os erros de Wycliffe queria que o esfolassem depois da morte e queria que fizessem com sua pele um tamborim para ser levado a guerra contra os inimigos julgando que isso ajudaria a manter as vantagens que tiveram nas guerras por ele conduzidas contra eles alguns índios também carregavam para o combate contra os espanhóis os ossos de um de seus capitães em consideração a boa sorte que ele tiver em vida outros povos nesse mesmo mundo carregam para a guerra os corpos dos homens valentes que morreram em suas batalhas para que sirvam de boa fortuna e encorajamento os primeiros exemplos reservam o túmulo apenas a reputação adquirida por ações passadas mas ainda querem a elas mesclar o poder de agir de melhor elaboração é feito do capitão Bayard que se sentindo ferido de morte por um arcabuz e aconselhado a se retirar da batalha respondeu que não começaria perto do fim a virar as costas ao inimigo e tendo combatido enquanto teve forças sentindo-se desfalecer e cair do cavalo ordenou a seu escudeiro que o deitasse ao pé de uma árvore mas de maneira que ele morresse com o rosto voltado para o inimigo o que foi feito preciso acrescentar este outro exemplo mais notável para essa consideração e qualquer dos precedentes o imperador maximiliano bisavô do rei Felipe que o é agora era príncipe dotado de muitas grandes qualidades dentre as quais uma singular beleza no corpo no entanto entre suas características havia uma bastante oposta a dos príncipes que para despachar os assuntos mais importantes fazem do trono sua privada jamais teve criado de quarto o mais íntimo que fosse a quem permitisse vê-lo no banheiro ele se escondia para urinar escrupuloso como uma virgem em não mostrar nem ao médico nem a quem quer que fosse as partes que nos acostumamos a manter escondidas eu tenho a boca tão insolene sou no entanto por compreensão afetado na mesma vergonha salvo por grande força de necessidade ou volúpia não revelo aos olhos de ninguém os membros e ações que nossos costumes ordenam a ficarem cobertos sinto nisso mais constrangimento do que considero conveniente a um homem sobretudo a um homem de minha profissão mas maximiliano chegou a tal superstição que ordenou expressamente em seu testamento que lhe vestisse em calções quando morresse ele deveria ter acrescentado em codícilo que aquele que os colocasse deveria ter os olhos vendados a ordem que Ciro deixa a seus filhos para que nem eles nem ninguém vejam e toquem seu corpo depois que a alma dele se separar atribuo alguma devoção pois seu historiador e ele entre suas grandes qualidades semearam em todo o curso de suas vidas um singular cuidado à reverência pela religião desagradou-me uma história que foi contada por um príncipe sobre um amigo meu homem bastante conhecido tanto na paz quanto na guerra morrendo bem velho em sua corte atormentado por extremas dores de cálculo este ocupou as horas finais preparando com veemente cuidado as honras e a cerimônia do próprio enterro e intimou toda a nobreza que o visitava a dar a palavra de que assistiria o seu cortejo a esse mesmo príncipe que viu suas últimas feições fez uma súplica premente para que sua casa fosse ordenada a comparecer ao cortejo utilizando vários exemplos e razões para provar que era a coisa que cabia a um homem de sua espécie e pareceu expirar contente por ter obtido tal promessa e organizado a seu gosto a distribuição e ordem das exéquias nunca vi vaidade tão perseverante essa outra preocupação oposta para a qual também não me faltam exemplos familiares me parece vizinha dessas preocupar-se e interessar-se ao máximo em reduzir seu cortejo por alguma particular inusitada parcimônia a um servidor e uma lanterna vejo louvarem esse capricho e a ordem de Marco Emílio Lépido que proibiu os herdeiros de entregarem para ele as cerimônias de costume em tais coisas será mesmo temperança e frugalidade evitar uma despesa e uma volúpia cujo uso e conhecimento nos são impossíveis eis uma reforma fácil e pouco custosa se fosse necessário prescrevê-la eu seria da opinião de que nisso como em todas as ações da vida cada um relacionasse a regra ao grau de sua fortuna o filósofo Lycon sabiamente recomendou aos seus amigos que colocassem seu corpo onde achassem melhor quanto às exéquias que não a fizesse nem exorbitantes nem mesquinhas eu simplesmente deixarei o costume ordenar a cerimônia confiando-me a descrição dos primeiros de quem for em cargo é preciso desprezar esse cuidado conosco e tomá-lo para os nossos e é santamente dito a um santo pois cuidados com o funeral a escolha da sepultura a pompa das exéquias servem mais para consolar os vivos do que para socorrer os mortos por esse motivo Sócrates responde a Criton que na hora de sua morte pergunta como ele quer ser enterrado como quiser diz se eu precisar me preocupar com isso mais adiante acharei mais elegante imitar aqueles que usufruem da organização e da honra de suas sepulturas vivos e respirando e se comprasem de ver sua posse em mármore felizes aqueles que sabem alegrar e gratificar os sentidos com insensibilidade e viver de sua morte pouco falta para eu não sentir um ódio irreconciliável por toda a democracia apesar de ela me parecer a mais natural e equitativa quando me lembro da desumana injustiça do povo ateniense ao levar a morte sem remissão e sem sequer ouvi-los em suas defesas aqueles bravos capitães que acabavam de vencer os lacedemônios na batalha naval perto das ilhas arginusas a mais contestada a mais forte batalha que os gregos jamais travaram no mar com suas forças pois após a vitória eles seguiram as oportunidades que a lei da guerra lhes apresentava em vez de parar para recolher e enumerar seus mortos e torna essa execução mais odiosa o feito de Diomedonte esse foi um dos condenados homem de notável virtude militar e política avançando para falar depois de ouvir o decreto de sua condenação e encontrando somente em tal momento de pacífica atenção em vez de utilizá-lo em causa própria e para revelar a evidente injustiça de tão cruel sentença só se preocupou com a salvaguarda de seus juízes rogando aos deuses que aquele julgamento não se voltasse contra eles e que por não cumprirem os votos que eles os companheiros haviam feito em reconhecimento por tão ilustre fortuna não atraíssem sobre eles a ira dos deuses prevenindo-os sobre quais eram esses votos e sem mais nada dizer e sem negociar de imediato encaminhou-se corajosamente para o suplício a fortuna alguns anos depois puniu-os na mesma moeda pois Cábrias capitão-geral do exército marítimo tendo vencido o combate contra Polis almirante de Esparta na ilha de Naxos perdeu o fruto inequívoco de imediato da vitória muito importante para seus assuntos por não incorrer na desgraça desse exemplo e por não perder os poucos corpos mortos dos amigos que flutuavam no mar deixando navegar a salvo um mundo de inimigos vivos que depois o fariam pagar por essa inoportuna superstição te perguntas sobre o local onde repousarás depois de tua morte lá onde aquele que ainda não nasceu repousa este outro devolve a sensação de repouso a um corpo sem alma que ele não encontre para porto de seu corpo refúgio de nenhum supulcro onde abandonando a vida humana seu corpo repousaria dos males da mesma maneira a natureza nos faz ver que diversas coisas mortas ainda mantém relações ocultas com a vida o vinho se altera nas adegas segundo as mutações das estações da vinha e a carne de caça muda de estado nas salgadeiras e de gosto segundo as leis da carne viva pelo que dizem capítulo 4 como a alma descarrega suas paixões sobre objetos falsos quando os verdadeiros lhe faltam um fidalgo dos nossos extremamente sujeito a gota sendo pressionado pelos médicos a abandonar completamente o consumo de carnes salgadas havia se acostumado a responder graciosamente e queria ter quem culpar pelas dores e pelos tormentos do mal e que esbravejando e maldizendo ora o salsichão ora a língua de boi e o presunto ele se sentia mais aliviado de fato assim como estando o braço levantado para bater nos machucamos se o golpe nada encontrar e ficar ao vento da mesma forma para uma visão agradável ela não deve ficar perdida e isolada no vazio do ar mas ao contrário ter um alvo para sustentá-la de razoável distância assim como o vento perde suas forças dissipando-se no vazio do espaço se as peças florestas não lhe fazem obstáculo da mesma forma parece que a alma abalada e comovida perde-se em si mesma se não lhe dermos um ponto de apoio sempre é preciso fornecer-lhe um objeto no qual ela se fixe a toa o tarco diz a propósito daqueles que se afeiçoam aos macacos e pequenos cães que a parte amorosa que existe em nós na ausência de presa legítima em vez de ficar vazia inventa para si uma presa falsa e frívola e vemos que em suas paixões a alma prefere enganar a si mesma exigindo-se um falso e fantástico objeto inclusive contra sua própria crença do que não agir contra alguma coisa assim a raiva leva os animais a atacarem a pedra e o ferro que os machucou a se vingarem com dentadas em si mesmos da dor que sentem assim assim a ursa de panônia tornando-se mais feroz ainda depois de ter sido atingida pelo dardo lançado pelo líbio com a ajuda de uma corrente rola sobre seu ferimento e procura furiosa pegá-lo e persegue o ferro e se esquiva com ela que causas não inventamos para os males que nos atingem o que acusamos com ou sem razão para termos contra o que nos esgrimir não foram essas tranças loiras que arrancas nem a brancura desse peito que em teu pesar feres tão cruelmente que perderam aquele irmão bem amado com um chumbo infeliz culpe outra coisa Lívio fala sobre o exército romano na Espanha após a perda de dois irmãos grandes capitães seus todos imediatamente choram e se batem na cabeça trata-se de costume comum e o filósofo Bion diz com graça sobre aquele rei que de dor arrancou-se os cabelos este pensa que a calvície alivia a dor quem nunca viu alguém mastigar e devorar cartas e engolir um saco de dados para ter no que se vingar pela perda de seu dinheiro Xerxes chicoteou o mar e escreveu uma carta de desafio ao monte Atos e Ciro ocupou todo um exército por diversos dias para se vingar do rio Guinduz pelo medo que sentira ao atravessá-lo E Calígula arruinou uma casa lindíssima pelo prazer que sua mãe nela tivera O povo dizia em minha juventude que um rei de nossos vizinhos tendo recebido de Deus uma bastonada jurou vingar-se ordenando que por dez anos não se rezasse para ele nem dele se falasse e enquanto estivesse em sua autoridade que não se acreditasse nele com isso queria-se pintar não tanto a tolice mas a natural vaidade da nação de que se falava Esses vícios sempre andam juntos mas tais ações tem na verdade um pouco mais de presunção do que de estupidez Augusto César tendo sido vencido por uma tempestade no mar foi-se a desafiar o Deus Netuno e na cerimônia dos jogos de circo mandou retirar em sua estátua do lugar que esta ocupava entre os outros deuses para se vingar dele nisso ele é ainda menos desculpável do que os precedentes e menos do que foi depois quando tendo perdido uma batalha sobre Quintilho Varo na Alemanha de cólera e desespero ia batendo a testa contra a muralha e gritando Varo devolva-me meus soldados pois ultrapassavam qualquer loucura visto que a esta se soma a impiedade aqueles que se dirigem ao próprio Deus ou a fortuna como se esta tivesse ouvido sujeitos a nossos assaltos a exemplo dos tráceos que quando troveja ou relampeja começam a atirar contra o céu com titânica vingança para as flechadas trazer Deus a razão ora como dizem Plutarco aquele antigo poeta não devemos nos enfurecer com os acontecimentos eles não se interessam por nossas cóleras mas nunca tiremos injúrias suficientes ao desregramento de nosso espírito capítulo 5 se o chefe de uma fortaleza sitiada deve sair para parlamentar Lúcio Márcio legado dos romanos na guerra contra Perseu rei da Macedônia querendo ganhar o tempo que ainda precisava para deixar seu exército preparado lançou propostas de acordo para as quais o rei iludido concedeu trégua por alguns dias assim fornecendo ao inimigo a oportunidade e a liberdade de amar-se com isso o rei incorreu na própria ruína no entanto os anciãos do senado tendo na memória os costumes de seus pais acusaram essa prática como inimiga do estilo antigo que foi diziam eles combater com virtude não com astúcia nem com surpresas e encontros noturnos nem com fugas premeditadas e recargas inesperadas começando a guerra somente depois de anunciá-la e muitas vezes somente depois de marcar a hora e o local da batalha com esse escrúpulo entregaram a Pirro seu médico traidor e aos faliscos seu desleal professor eram formas realmente romanas sem a agudeza grega e a astúcia púnica em que vencer pela força é menos glorioso do que pela fraude o logro pode servir uma vez mas só se considera vencido aquele que sabe não tê-lo sido nem por artimanha nem por sorte mas por valentia tropa contra tropa numa leal e justa guerra fica evidente pela linguagem desses homens de bem que eles ainda não tinham admitido esta bela máxima artimanha ou coragem quem se importa com elas quando no inimigo os aqueus diz Políbio detestavam toda forma de fraude em suas guerras considerando vitória somente quando as coragens dos inimigos eram vencidas o homem virtuoso e sábio saberá que só verdadeira a vitória adquirida no respeito a palavra dada e a honra seja a voz de reinar seja a mim coloquemos a prova de nossa coragem aquilo que a sorte decidirá no reino de Tenarte entre essas nações que com tanta convicção chamamos de bárbaras dita o costume que não se inicia uma guerra sem tê-la anunciado acrescentando-se ampla declaração dos meios de que se dispõe quais e quantos homens e munições e armas ofensivas e defensivas mas feito isso eles se autorizam a utilizar em sua guerra sem censura tudo o que ajude a vencer os antigos florentinos estavam tão afastados de querer ganhar vantagem sobre os inimigos por surpresa que os advertiam um mês antes de colocarem o exército em campo através do contínuo som do sino que chamavam Martinella quanto a nós menos escrupulosos que consideramos ter a honra da guerra aquele que dela tira proveito e que como Lisandro dizemos que onde a pele do leão não basta é preciso costurar a ela um pedaço de pele de raposa a mais habituais ocasiões de surpresa decorrem dessa prática não há hora dizemos em que um chefe deve estar mais atento do que nas desnegociações e tratativas de acordo por isso é regra na boca de todos os homens de guerra de nosso tempo que nunca o governante de uma fortaleza sitiada deve sair ele mesmo para parlamentar no tempo de nossos pais isso foi censurado aos senhores Moultimorte e Assigne que defendiam Mouzol do conde de Nassau mas também por isso seriam desculpado aquele que saísse de tal maneira que a segurança e a vantagem continuassem de seu lado como fez na cidade de Régio o conde Guido Rangoni se acreditarmos em Belai pois em Chardim diz que foi ele próprio quando o senhor de Elscut se aproximou para parlamentar pois o conde se afastou tão pouco de seu forte que quando um tumulto se ergueu durante a tratativa não apenas o senhor de Elscut e a sua tropa que ele se aproximara se descobriu o mais fraco pois Alessandro Trivulcio fora morto como ele mesmo foi obrigado para maior segurança a seguir o conde se colocar sob juramento deste ao abrigo dos golpes dentro da cidade Elmenes na cidade de Nora pressionado por Antígono que se tiava a sair falar-lhe alegando que o motivo para isso era Antígono ser o maior e mais forte deu-lhe essa nobre resposta jamais considerarei um homem maior do que eu enquanto tiver minha espada e meu poder e não consentiu enquanto Antígono não lhe entregou como refém Pitolomeu seu próprio sobrinho conforme pedia mesmo assim alguns ainda se deram muito bem por sair sob a palavra do sitiante testemunho disso é Henri de Vaux cavaleiro de Champagne sitiado no castelo de Comercy pelos ingleses e Batolomene de Bones que comandou o cerco e destruiu por fora os alicerces da maior parte do castelo restando apenas o fogo para esmagar o sitiado sob as ruínas que o intimou o dito Henri a sair para parlamentar em proveito próprio o que ele fez com três outros emissários sua evidente ruína tendo sido vista com os próprios olhos ele se sentiu singularmente reconhecido ao inimigo por cuja generosidade o fogo foi ateado às escavações depois que ele e a tropa se renderam as escoras de madeira vindo a cair o castelo sendo arrasado de alto abaixo facilmente confio na palavra de outrem mas dificilmente o farei quando leva a crer que o fiz antes por desespero e falta de coragem do que por livre vontade e confiança em sua lealdade capítulo 6 a perigosa hora das negociações no entanto vi recentemente em minha vizinhança de Muzidã que aqueles que foram desalojados a força por nosso exército e outros de seu partido denunciavam como traição terem sido surpreendidos e massacrados durante as negociações com o tratado ainda valendo coisa que teria sido razoável em outro século mas como acabo de dizer nossas maneiras estão completamente afastadas dessas regras e não se deve esperar confiança de uns em outros enquanto o último selo de compromisso não tiver sido colocado ainda há portanto muito pela frente e sempre foi resolução imprudente confiar a boa vontade de um exército vitorioso o respeito pela palavra dada a uma cidade que acaba de se render por doce e favorável compromisso e no calor da ação deixar a entrada livre aos soldados emílio régimo pretor romano tendo perdido tempo tentando tomar a força a cidade de Fosseia devido a singular proeza dos habitantes em defender-se fez com eles o pacto de recebê-los como amigos do povo romano e de nela entrar como em cidade confederada retirando-lhes qualquer temor de ação hostil mas quando nela entrou e introduziu seu exército para ser visto como a espompa não esteve em seu poder por maiores esforços que o empregasse conter seus homens diante de seus olhos viu filhar em boa parte da cidade os direitos da avidez e da vingança substituindo os de sua autoridade e da disciplina militar Cleómenes dizia que qualquer mal que se pudesse fazer aos inimigos durante a guerra estava acima da justiça e não sujeito a ela tanto perante os deuses quanto perante os homens tendo feito uma trégua de sete dias com os habitantes de Argos na terceira noite ele os atacou enquanto dormiam e os derrotou alegando que em sua trégua não mencionara as noites mas os deuses vingaram essa pérfida agúcia durante as negociações e enquanto se perdia tempo com garantias a cidade de Cassilino foi tomada de surpresa e isso no entanto no século dos mais justos capitães e da mais perfeita milícia romana pois não está dito que em determinado tempo e local não seja permitido nos prevalecermos da tolice de nossos inimigos como fazemos da covardia e com certeza a guerra apresenta por natureza muitas irrazoáveis vantagens em prejuízo da razão aqui não vale a regra que ninguém haja de maneira a se aproveitar da ignorância de outrem mas me espanto com a importância que Xenofonte autor de extraordinário peso em tais coisas bem como grande capitão e filósofo um dos primeiros discípulos de Sócrates atribui a essas vantagens por meio das palavras e dos diversos decretos de seu perfeito imperador e não concordo com a medida de sua aprovação a tudo e por tudo o senhor de Albigini sitiando Capua ordenou uma furiosa canhonada depois da qual o senhor Fabrício Colona capitão da cidade começou a parlamentar de cima de um bastião e tendo seus homens baixado a guarda os nossos se apoderaram dela e deixaram tudo em pedaços de mais recente memória em Ivói o senhor Julián Romero tendo cometido a imprudência de sair para parlamentar com o condestável encontrou ao voltar sua fortaleza tomada mas para não ficarmos sem uma revanche o Marquês de Pescara cercando Gênova onde o duque Otaviano Fregoso comandava sob nossa proteção e o acordo entre eles estando tão adiantado que o consideravam pronto no momento de concluí-los os espanhóis tendo se introduzido na cidade valeram-se disso como teriam feito numa vitória absoluta e mais tarde em Ligini em Baróis onde o conde de Brienne comandava o imperador em pessoa o cercou e Bertaville lugar tenente do dito conde tendo saído para parlamentar a cidade se viu tomada durante a negociação a vitória é sempre coisa muito louvável se vence por sorte ou por inteligência dizem eles mas o filósofo Cricipo não seria dessa opinião e eu tampouco pois ele dizia que aqueles que participam da corrida de velocidade devem empregar todas as suas forças na rapidez não lhe sendo no entanto de modo algum permitido colocar a mão no adversário para pará-lo nem dar-lhe uma rasteira para fazê-lo cair e o grande Alexandre disse com mais magnaminidade ainda apolhe por conte que o aconselhava a se servir da vantagem que a escuridão da noite lhe dava para atacar Dário de modo algum não é de meu feitio procurar vitórias roubadas prefiro me queixar da fortuna e envergonhar-me de minha vitória e ele mesmo que não ousou atingir Orode em sua pulga nem feri-lo pelas costas vem atacá-lo de frente ele o atinge corpo a corpo e vence não pelo ardil mas pela força das armas Capítulo 7 Que a intenção julga nossas ações A morte dizem libera-nos de todas nossas obrigações Conheço quem tem entendido isso de maneira diversa Henrique VII rei da Inglaterra fez um acordo com Dom Felipe filho do imperador Maximiliano ou para citá-lo de maneira mais honrosa pai do imperador Carlos V segundo o qual o dito Felipe entregava em suas mãos o duque Suffolk da Rosa Branca seu inimigo que fugira e se asilara nos Países Baixos prometendo não atentar contra a vida do dito duque no entanto vindo a morrer em testamento ordenou ao filho que logo depois de sua morte o mandasse matar recentemente na tragédia que o duque de Alba nos fez ver em Bruxelas com os condes de Ornes e Edmond houve muitas coisas notáveis entre outras que o dito conde de Edmond sub cuja palavra garantia o conde de Ornes fora entregar-se ao duque de Alba pediu com grande insistência que o matassem primeiro a fim de que sua morte o liberasse da obrigação que tinha para com o dito conde Ornes parece-me que a morte não liberou Henrique VII da palavra dada e que o conde de Edmond mesmo vivo dela ficou desobrigado não podemos ser devedores acima de nossas forças e de nossos meios nesse sentido porque as conclusões e realizações não estão nunca em nosso poder e porque não há nada realmente em nosso poder além da vontade delas se fundamentam e estabelecem necessariamente todas as regras do dever do homem assim o conde de Edmond tendo a alma e a vontade endividadas por sua promessa apesar do poder de cumpri-la não estar em suas mãos sem dúvida estaria absolvido de seu dever se tivesse sobrevivido ao conde de Ornes mas o rei da Inglaterra intencionalmente faltando com a palavra não pode ser desculpado por ter retardado para depois da morte a execução de sua deslealdade não mais que o pedreiro de Heródoto que tendo lealmente guardado por toda a vida o segredo dos tesouros do rei do Egito seu mestre ao morrer revelou-os a seus filhos vi vários homens de meu tempo culpados por sua consciência por reterem o bem de outrem se disporem a limpá-las em seus testamentos e depois de morrerem não fazem nada que valha seja por adiarem coisas tão urgentes seja por quererem reparar uma injustiça com tão poucas consequências para si mesmos são devedores daquilo que mais lhe custa e quanto mais pesada incomodadamente eles pagarem mais justa e meritória será a reparação a penitência precisa ser um peso fazem ainda pior aqueles que reservam para a última vontade a declaração de alguma disposição odiosa para com o próximo tendo-a escondido durante a vida e demonstraram ter pouco cuidado para com a própria honra irritando o ofendido contra sua memória e menos ainda para com a própria consciência não sabendo por respeito a morte fazer morrer seu ódio estendendo a vida deste para além da sua própria iníquos juízes me deixam para julgar quando já não tem conhecimento de causa evitarei se puder que minha morte diga algo que minha vida não tenha previamente dito e abertamente capítulo 8 da ociosidade assim como vemos nas terras em pousio quando ricas e férteis se multiplicarem cem mil espécies de ervas selvagens e inúteis sendo preciso para cultivá-las e submetê-las e utilizá-las com algumas sementes para o nosso serviço e assim como vemos que as mulheres produzem sozinhas massas e pedaços de carne informe mas que para fazer uma geração boa e natural é preciso enchê-las com outra semente também assim ocorre com os espíritos se não os ocupamos com algum assunto que os refreie e contenha eles se atiram desregrados aqui e acolá no vago campo das imaginações assim quando num vaso de bronze a superfície tremulante da água reverbera a luz do sol ou os raios da lua esse reflexo volteia por todos os lados se eleva pelos ares e vai bater nas madeiras do teto e não há loucura nem devaneio que não se produzam nessa agitação semelhantes ao sonho de um doente forjam-se imagens inconscientes a alma que não tem um objetivo estabelecido se perde pois como se diz estar em toda parte é não estar em lugar nenhum quem mora em toda parte máximos não mora em parte alguma recentemente me recolhi em casa decidido enquanto puder a não me ocupar de outra coisa que passar em repouso e a parte esse pouco de vida que me resta pareceu-me não poder fazer maior favor ao meu espírito do que deixá-lo em plena ociosidade ficar consigo mesmo deter-se e repousar em si o que eu esperava que doravante ele pudesse fazer mais facilmente tendo se tornado com o tempo mais ponderado e mais maduro mas descubro a ociosidade sempre torna o espírito inconstante pelo contrário que como cavalo fugido ele dá cem vezes mais livre curso a si mesmo do que daria a outro e ele me engendra tantas quimeras e monstros fantásticos uns sobre os outros sem ordem e sem propósito e para contemplar a vontade de sua inépcia e estranheza comecei a pô-los em rol esperando com o tempo causar-lhe vergonha de si mesmo capítulo 9 dois mentirosos não existe homem a quem tampouco convenha meter-se a falar de memória pois quase não reconheço o vestígio dela em mim e não penso que existia no mundo outra tão surpreendentemente ineficácia tenho vis e comuns todas as minhas demais qualidades mas nesta penso ser singular e raríssimo e digno de ganhar nome e reputação além do inconveniente natural de que sofro com isso pois com certeza dada sua necessidade Platão tem razão de dominá-lo a grande e poderosa deusa quando em minha terra querem dizer que um homem não tem senso dizem que não tem memória e quando me lamento do defeito da minha eles me repreendem e não me creem como se eu me acusasse de insensatez eles não veem diferença entre memória e entendimento o que piora muito minha situação mas me fazem injustiça pois por experiência antes se vê pelo contrário que as memórias excelentes normalmente se combinam aos julgamentos débeis também me fazem injustiça a mim que nada sei fazer tão bem quanto ser amigo pois as mesmas palavras que denunciam minha doença evocam a ingratidão atacam meu afeto com minha memória e de um defeito natural fazem um defeito de consciência ele esqueceu aquele pedido ou aquela promessa dizem ele não se lembra dos amigos ele não se lembrou de por amor a mim dizer fazer ou calar aquilo com certeza posso esquecer facilmente mas negligenciar o encargo que um amigo me passou isto não faço que se contentem com minha miséria sem dela fazer uma espécie de malícia e uma malícia tão inimiga de meu temperamento consolo-me de certa maneira em primeiro lugar porque se trata de um mal pelo qual consegui acima de tudo corrigir um mal pior que facilmente se desenvolveria em mim a saber a ambição pois esta fraqueza é intolerável em quem se envolve com os negócios do mundo porque como demonstram diversos exemplos semelhantes do desenvolvimento da natureza ela espontaneamente fortificou outras em mim à medida que esta faculdade se enfraqueceu e facilmente iria repousando e amolecendo meu espírito e meu julgamento sobre os rastros dos outros sem fazê-los exercer suas próprias forças se as ideias e opiniões alheias me estivessem disponíveis pelo benefício da memória porque meu falar é mais breve pois o arsenal da memória é naturalmente mais provido de materiais que o da invenção se a memória me tivesse amparado eu teria atordoado todos os meus amigos com tagarelices os assuntos despertam a medíocre faculdade que tenho de manejá-los e empregá-los exaltando e instigando minhas palavras é lamentável vejo prova disso em alguns de meus amigos próximos à medida que a memória lhes fornece a coisa por inteiro e manifesta eles recuam tanto na narração e carregam com tantas circunstâncias vãs que se a história é boa sufocam sua qualidade e se não é mal dizem a aventura de sua memória ou a mediocridade de seu julgamento é coisa difícil interromper um discurso e cortá-lo depois que iniciamos não há melhor maneira de conhecer a força de um cavalo do que fazer uma parada total e busca entre os que falam com propriedade inclusive vejo alguns que querem e não conseguem abandonar seu curso enquanto procuram o ponto de encerrar a marcha seguem dizendo banalidades e se arrastando como homens que desmaiam de fraqueza são perigosos sobretudo os velhos em que a lembrança das coisas passadas subsiste e que perderam a lembrança das suas repetições vi relatos bastante agradáveis se tornarem muito aborrecidos na boca de um grande personagem cada um da audiência tendo sido dele saciado cem vezes em segundo lugar porque me lembro menos das ofensas recebidas como dizia aquele antigo eu precisaria de um lembrete como Dário que para não esquecer a ofensa que recebera dos atenienses fazia com que um pagem todas as vezes que ele se colocava à mesa repetisse três vezes em seu ouvido siri lembrai-vos dos atenienses porque os lugares e os livros que revisto sempre me sorri com inalterada novidade não é sem razão que dizem que quem não se sente muito firme da memória não deve meter-se a ser mentiroso sei que os gramáticos fazem distinção entre falar uma mentira e mentir e dizem que falar uma mentira é falar uma coisa falsa que foi tomada por verdadeira e que a definição da palavra mentira em latim de onde veio o nosso francês é ir contra a própria consciência e que consequentemente isso diz respeito somente aos que falam contra aquilo que conhecem que são de quem estou falando ora estes ou inventam o essencial e o resto ou mascaram e alteram um fundo verídico quando mascaram e mudam ao serem reconduzidos várias vezes a mesma história é difícil que não se enredem porque tendo a coisa como de fato é se alojado primeiro na memória e se gravado nela pela via do conhecimento e do saber é difícil que não se apresente a imaginação desalojando a falsidade que não pode nela ficar um pé tão firme nem tão bem estabelecido e é difícil que as circunstâncias do primeiro aprendizado insinuando-se a todo momento no espírito não façam desaparecer a lembrança dos acréscimos falsos ou corrompidos naquilo que inventam completamente visto que não há nenhuma impressão contrária que contradiga a falsidade eles parecem precisar ter menos ou engano no entanto também isso por se tratar de coisa vazia e sem consistência escapa naturalmente a memória se essa não for muito segura disso vi várias vezes prova e de maneira cômica às custas daqueles que professam formar seu discurso somente de maneira que sirva aos assuntos de que tratam e que agrade aos grandes a quem se dirigem pois como essas circunstâncias a quem querem reduzir sua retidão e sua consciência estão sujeitas a diversas mudanças é preciso que seu discurso se diversifique ao mesmo tempo disso resulta que da mesma coisa digam ora cinza ora amarelo a tal homem de uma forma a tal outro de outra e se por acaso esses homens compartilhando repetem informações tão contraditórias o que se torna essa bela arte além disso eles imprudentemente com muita frequência enredam a si mesmos pois qual memória lhe poderia bastar para se lembrarem de tantas formas diferentes que forjaram para o mesmo assunto vi vários em meu tempo invejarem a reputação dessa bela habilidade não veem que onde há tal reputação seu efeito não pode existir na verdade mentir é um vice maldito somos homens e estamos ligados uns aos outros somente pela palavra se conhecêssemos o horror e o peso do mentir o perseguiríamos para levá-lo a fogueira com mais justiça que a outros crimes acho que em geral perdemos tempo castigando as crianças por erros inocentes muito despropositadamente e atormentando-as por ações temerárias que não deixam marcas nem consequências somente a mentira e um pouco abaixo a obstinação parece-me aquelas cujo nascimento e progresso deveriam ser instantaneamente combatidos nas crianças pois crescem junto com elas e depois que damos esse mau hábito à língua é incrível como impossível perdê-lo de onde resulta que vejamos homens honestos em outras coisas serem sujeitados e subjugados por ela conheço um bom aprendiz de alfaiate que nunca ouvi dizer uma verdade nem quando ela se oferece para servi-lo ultimamente se como a verdade a mentira tivesse uma única face estaríamos em melhores termos pois tomaríamos como certo o oposto do que dissesse o mentiroso mas o reverso da verdade tem cem mil formas e um campo indefinido os pitagóricos consideram o bem certo e finito o mal infinito e incerto mil trajetórias desviam do alvo uma leva a ele é verdade que não tem certeza de que eu possa vir a dominar-me de prevenir um perigo evidente e extremo como a descarada e solene mentira o antigo padre disse que estamos melhores na companhia de um cachorro conhecido porque não é de um homem cuja linguagem nos é desconhecida tanto que o estrangeiro não é um homem aos olhos do outro e qual menos sociável que o silêncio é a linguagem falsa o rei Francisco I se vangloriava de ter posto em dificuldades desse modo Francesco Taverna homem muito famoso na ciência do falar embaixador de Francesco Sofosa Duque de Milão Taverna fora enviado para desculpar seu senhor para com sua majestade foram feitos de grande consequência que foi o seguinte o rei para continuar mantendo algumas relações secretas na Itália de onde recentemente fora expulso inclusive do duque de Milão havia pensado em manter junto ao duque um fidalgo em seu nome na verdade o embaixador mas um homem privado na aparência que fingiu lá estar por assuntos particulares pois o duque que dependia muito mais do imperador principalmente por estar em tratativas de casamento com a sobrinha deste filha do rei da Dinamarca que atualmente é viúva herdeira da Lorena não podia demonstrar manter nenhuma relação ou negociação conosco sem prejuízo para si mesmo para este encargo se achou apropriado um fidalgo milonês escudeiro de cavalariça junto ao rei chamado Maraviglia este despachado com credenciais secretas e instruções como embaixador e com outras cartas de recomendação para o duque a favor de seus assuntos particulares para o disfarce e as aparências ficou tanto tempo junto ao duque que despertou suspeitas no imperador o que foi a causa do que se seguiu depois tal como pensamos foi que sob o pretexto de um assassinato eis que numa bela noite o duque mandou cortar sua cabeça sendo o processo feito em dois dias tendo o senhor taverna chegado munido de uma longa explicação falsa desta história pois o rei se dirigia pedindo satisfações a todos os príncipes da cristandade e ao próprio duque foi ouvido na reunião matinal do conselho estabelecendo para um fundamento de sua causa e apresentando para esse fim várias belas aparências do fato seu senhor sempre considerara nosso homem um fidalgo privado e súdito seu que fora cuidar de seus negócios em Milão e nunca viverá lá sob outra identidade negando inclusive saber que ele constasse das listas dos agentes da casa do rei ou fosse conhecido dele muito menos que o tomasse por embaixador o rei por sua vez pressionando com diversas objeções e perguntas e atacando por todos os lados encurralou por fim na questão da execução noturna como que as escondidas ao que o pobre homem respondeu embaraçado para fazer-se de decoroso que por respeito a sua majestade o duque teria ficado muito contrariado se a execução tivesse acontecido de dia cada um pode imaginar como ele foi repreendido tendo-se tão grosseiramente contradito diante de um faro como o do rei francisco o papa julho segundo enviaram o embaixador junto ao rei da inglaterra para inflamá-lo contra o rei francês tendo o embaixador sido ouvido sobre o seu encargo o rei da inglaterra tendo-se demonstrado em sua resposta nas dificuldades que encontrava para fazer os preparativos necessários para combater um rei tão poderoso e citando algumas razões para isso o embaixador replicou de maneira intempestiva que também as considerara de sua parte e que as havia mencionado ao papa dessas palavras tão distantes de seu propósito que era levá-lo incontinente a guerra o rei da inglaterra tirou a primeira prova daquilo que depois descobriu de fato que aquele embaixador em sua intenção particular pendia para o lado da França tendo avisado seu senhor sobre isso seus bens foram confiscados e foi por pouco que ele não perdeu a vida capítulo 10 do falar imediato ou tardio jamais todas as graças foram concedidas a todos por isso vemos que para o dom da eloquência uns tem facilidade e prontidão e como se diz tão natural a faculdade de se expressar que a qualquer momento estão preparados outros mais lentos nunca falam nada que não seja elaborado e premeditado assim como se prescreve as senhoras praticarem jogos e exercícios corporais que favoreçam o que tem de mais belo da mesma forma se eu tivesse que aconselhar sobre essas duas distintas vantagens da eloquência que parece em nosso século ser a principal profissão de pregadores e advogados o lento seria melhor pregador parece-me e o outro melhor advogado porque o encargo do primeiro lhe concede tanto tempo quanto ele quiser para preparar-se e depois seu avanço se dá de maneira contínua sem interrupção enquanto as capacidades do advogado o pressionam a todo momento a intervir no debate e as respostas imprevistas da parte diversa o desviam de seu rumo e ele precisa de imediato tomar novo partido no entanto no encontro do Papa Clemente com o Rei Francisco e Marcélia se deu ao contrário o Senhor Poiette homem que passara a vida toda no tribunal com grande reputação encarregado de fazer o discurso ao Papa pensara nele com muita concentração e tempo inclusive pelo que dizem trazendo o pronto de Paris no exato dia em que este devia ser pronunciado o Papa temendo que lhe dissessem palavras que pudessem ofender os embaixadores dos outros príncipes que estavam a sua volta comunicou ao rei o tema que lhe parecia mais adequado a hora e o lugar mas por acaso completamente diferente daquele sobre o qual o Senhor Poiette se empenhara de forma que seu discurso se tornava inútil e ele precisava prontamente compor outro como se sentiu incapaz de fazê-lo foi preciso que o Senhor Cardeal do Belay assumisse o encargo o papel do advogado é mais difícil do que o do pregador no entanto encontramos em minha opinião mais advogados aceitáveis do que pregadores pelo menos na França parece que é mais próprio ao espírito ter uma ação rápida e repentina e mais próprio ao julgamento tê-la lenta e ponderada mas aquele que permanece completamente mudo quando não tem tempo de se preparar e também aquele a quem o tempo não dá vantagem para dizer melhor estão no mesmo nível da estranheza conta-se de severo Cássio que ele falava melhor sem pensar que devia mais a sorte do que a sua diligência ele era proveitoso ser perturbado ao falar e que seus adversários temiam irritá-lo por medo de que a cólera redobrasse sua eloquência conheço por experiência essa condição natural que não pode suportar uma veemente e laboriosa premeditação se não age alegre e livremente não faz nada que valha dizemos de algumas obras que elas cheiram a óleo e a lâmpada por certa a espereza e rudeza que o trabalho imprime naquelas em que desempenha um papel importante por outro lado o zelo de fazer bem o esforço da alma retejada e pensa demais em sua empresa desviam e a obstruem na como acontece com a água que de tanto ser pressionada por sua violência e abundância não consegue encontrar a saída num gargalo aberto nessa condição natural de que estou falando há ao mesmo tempo o seguinte ela não pede para ser abalada e irritada por paixões fortes como a cólera de Cássio ela não quer ser sacudida mas solicitada ela quer ser exaltada e despertada pelas circunstâncias externas imediatas e fortuitas se entregue a si mesma apenas arrasta-se e esmorece a agitação a sua vida e sua graça eu não tenho bom domínio e decisão sobre mim mesmo o acaso tem sobre mim mais direto do que eu a circunstância a companhia o próprio balanço de minha voz tiram mais de meu espírito do que nele encontro quando o sondo e utilizo por mim mesmo assim minhas palavras valem mais do que meus escritos se é que pode haver escolha onde não há valor nenhum também acontece de eu não me encontrar onde me procuro e de me encontrar mais por acaso do que por investigação de meu julgamento posso ter feito uso de alguma sutileza ao escrever quero dizer algo embotado para o trem aguçado para mim mas deixamos de escrúpulos cada um fala segundo sua capacidade perdi tanta memória que não sei o que dizer um estranho por vezes o descobre antes de mim se suprimisse todos os trechos em que isso acontece comigo me desfaria de tudo o acaso me iluminara alguma outra vez com luz mais clara do que a do meio dia e me deixará surpreso com minha hesitação capítulo 11 dos prognósticos quanto aos oráculos é certo que muito tempo antes de Jesus Cristo eles tinham começado a perder o crédito pois vemos que Cícero se dá o trabalho de procurar a causa de seu declínio são deles essas palavras porque oráculos não são mais transmitidos em Delfos não apenas em nosso tempo mas já há muito tanto que nada poderia ser mais desprezado mas quanto aos demais prognósticos que eram feitos a partir da anatomia dos animais dos sacrifícios aos quais Platão atribuiu em parte a constituição natural dos membros internos destes ou a partir da agitação dos frangos do voo dos pássaros acreditamos que certas aves nasceram para servir aos algúrios dos raios dos redemoinhos dos rios pois a Rupis vem muitas coisas os algúrios prevém muito muito é anunciado pelos oráculos muitos pelas adivinhações muito pelos sonhos muito pelos prodígios e outros sobre os quais a antiguidade baseava a maior parte de seus empreendimentos tanto públicos quanto privados nossa religião os aboliu ainda assim restam entre nós alguns meios de adivinhação pelos astros pelos espíritos pelas formas do corpo pelos sonhos e outros notável exemplo da desvairada curiosidade de nossa natureza que perde seu tempo antecipando coisas futuras como se não tivesse bastante trabalho para digerir as presentes porque o senhor do Olimpo ter acrescentado aos males dos mortais essa preocupação de conhecer seus males futuros através de cruéis presságios que tudo o que prepare seja repentino que o espírito dos homens seja cego ao destino que lhe seja permitido manter a esperança em seus temores não é nem mesmo útil saber o que acontecerá é uma miséria na verdade atormenta-se sem proveito o certo é que a adivinhação goza de muito menos autoridade é por isso que o exemplo de francesco marquês de saluso me pareceu notável pois lugar-tenente do rei francisco no exército de além montes infinitivamente favorecido por nossa corte e devendo ao rei o próprio marquesado que fora confiscado de seu irmão e de resto não se apresentando o motivo para fazer o que fez sua afeição inclusive o contradizendo ele se deixou apavorar tanto como se verificou pelos belos prognósticos que então eram espalhados por todos os lados com vantagem para o imperador Carlos V e para nossa desvantagem na Itália inclusive essas loucuras profecias encontraram tanto espaço que em Roma foram trocadas grandes quantias de dinheiro no campo em função dessa crença em nossa ruína e depois de ter se queixado várias vezes e seus íntimos sobre os males que via inevitavelmente serem preparados à coroa da França e aos amigos que lá tinha ele se revoltou e mudou de lado para seu grande prejuízo portanto sob qualquer constelação mas ele se portou como homem assaltado por paixões opostas pois tendo cidade e tropas nas mãos o exército inimigo comandado por Antônio Leiva a três passos e nós sem suspeitarmos de seu ato era-lhe possível ter feito pior do que fez pois por sua traição não perdemos nem homem nem cidade a não ser possano e isso depois de tê-la disputado por longo tempo um deus sensato oculta com uma noite espessa o fim de nossa vida e ele ri se o mortal leva sua inquietude mais longe do que ele permitiu é senhor de si e vive feliz aquele que pode dizer vivi cada dia que amanhã o pai preenche o céu com uma nuvem negra ou com o sol resplandecente e aqueles que acreditam na seguinte palavra pelo contrário fazem erradamente esses argumentos são recíprocos se há adivinhação é porque há deuses e se há deuses há adivinhação muito mais sensatamente Pacúvio diz pois quanto aqueles que entendem a linguagem dos pássaros e que conhecem melhor o fígado de um animal do que seu próprio coração considero melhor ouvi-los do que consultá-los essa tão celebrada arte de adivinhar dos toscanos nasceu da seguinte maneira um lavrador abrindo profundamente a terra com a relha de seu arado viu surgir Tajis semideus de rosto infantil mas com sabedoria de um ancião todos a correram as suas palavras e ciência contendo os princípios e os meios dessa arte foram recolhidas e conservadas por vários séculos nascimento adequado a seu desenvolvimento eu preferia resolver meus assuntos pelas sortes dos dados do que por essas ilusões e na verdade em todos os estados sempre se deixou boa parte de autoridade ao caso Platão na organização política que imagina com discernimento atribui-lhe a decisão de vários atos de importância e quer entre outras coisas que os casamentos aconteçam por sorteio entre os bons e dá tão grande peso a essa escolha fortuita que ordena que os filhos que deles nasçam sejam educados no país e aqueles que nasçam dos maus sejam postos para fora no entanto se algum desses banidos por acaso ao crescer viesse a demonstrar alguma boa esperança em sua pessoa que pudesse chamá-lo de volta e que também pudesse exilar aquele dentre os eleitos que na adolescência demonstrasse pouca esperança vejo pessoas que estudam e interpretam calendários e invocam sua autoridade nas coisas que acontecem de tanto falarem é preciso que digam verdades e mentiras quem de fato tirando o dia inteiro não acaba acertando o alvo não os considero em nada melhores ao vê-los acertar por acaso haveria mais certeza se tivessem por regra e princípio sempre mentir acrescente-se que ninguém toma nota de seus fracassos visto que são corriqueiros e infinitos e suas adivinhações são valorizadas por serem raras inacreditáveis e prodigiosas de ágoras que foi apelidado de ateu estando em Samutrácia foi assim questionado por aquele que mostrando-lhe no templo muitas oferendas e quadros daqueles que tinham escapado do naufrágio pois bem vós que pensais que os deuses não se ocupam das coisas humanas o que dizeis de tantos homens salvos pela graça divina acontece que aqueles que se afogaram respondeu de ágoras em muito maior número não foram pintados Cícero diz que apenas Xenófanes Calofânio dentre todos os filósofos que reconheceram os deuses tentou erradicar todos os tipos de adivinhação é ainda menos surpreendente que tenhamos visto por vezes em prejuízo próprio algumas de nossas almas principescas se deterem nessas veleidades eu teria gostado de ver com os meus próprios olhos essas duas maravilhas o livro de Joaquim Abade Calabres que predizia todos os papas futuros com nomes e características e o livro de leão imperador que predizia os imperadores e patriarcas da Grécia o que vi com meus olhos foi que os homens nas confusões públicas atordoados por seus destinos se põe a procurar no céu bem como em qualquer superstição as causas e ameaças prévias de suas desgraças e eles são tão surpreendentemente bons nisso em minha época que me persuadiram de que como se trata de um divertimento de espíritos perspicazes e ociosos aqueles que estão acostumados a essa sutileza de contê-las e resolvê-las seriam capazes de encontrar em todos os escritos tudo o que eles perguntassem mas acima de tudo lhes presta bons trunfos ao falar do obscuro ambíguo e fantástico do jargão profético a que seus autores não dão sentido claro a fim de que a posteridade possa atribuir-lhe aquele que lhe agradar o demônio de Sócrates talvez fosse um impulso da vontade que se apresentava e ele sem o conselho da razão em uma alma bem refinada como a sua preparada por contínuo exercício de sabedoria e de virtude é verossímil que essas inclinações apesar de irrefletidas e confusas fossem sempre importantes e dignas de serem seguidas cada qual sente em si algum reflexo dessas agitações de uma ideia súbita veemente e fortuita cabe a mim reconhecer certa validade que eu reconheço tão pouca a nossa prudência tive-as igualmente fracas em razão e violentas em persuasão ou não mais comuns a Sócrates em dissuasão e deixei-me levar por elas com tanto proveito e felicidade que poderiam ser consideradas como tendo algo de inspiração divina capítulo 12 da constância a lei da firmeza e da constância não menciona que não devamos nos proteger tanto quanto estiver em nosso poder dos males e inconvenientes que nos ameaçam nem consequentemente que não devamos ter medo de que eles nos supriendam ao contrário todos os meios honestos de se defender dos males são não apenas permitidos como louváveis e o jogo da constância se joga principalmente suportando sem medo as provações para as quais não há remédio algum de maneira que não há agilidade de corpo nem manejo de armas que achemos ruim quando eles servem para nos defender do golpe que nos desferem diversas nações muito belicosas se serviam em seus feitos militares da fuga como principal vantagem e mostravam as costas ao inimigo com mais perigo do que o rosto os turcos mantém algo disso e Sócrates em Platão zomba de laques que assim definira a coragem manter-se firme em sua posição contra os inimigos o que diz ele seria então covardia vencê-los recuando e invoca Homero que louva em Enéas a ciência da fuga e como lá se desdizendo reconhece esse costume aos citas e por fim de maneira geral a todos os soldados de cavalaria ele ainda invoca o exemplo dos soldados de infantaria da Lacedômia nação mais do que todas levada a combater com pé firme que na batalha de plateia não conseguindo desfazer a falange persa ousaram se afastar e recuar fazendo crer que fugiam romperem e dissolverem aquela massa fazendo-a persegui-los assim se grande aram a vitória no tocante aos citas dizem sobre eles que quando Dário avançou para subjugá-los fez ao rei deles muitas críticas por vê-lo sempre recuando à sua frente e esquivando-se do confronto ao que indatir-se pois assim se chamava ele respondeu que o fazia não por ter medo dele nem de nenhum homem vivo mas porque aquela era a maneira de marchar de sua nação que não tinha nem terra cultivada nem cidade nem casa a defender e não tinha a temer que o inimigo delas tirasse proveito mas se Dário estivesse com tanta gana que se aproximasse para ver o lugar das antigas sepulturas citas porque ali encontraria com quem falar até a sociedade no entanto durante as canhonadas quando somos apontados como alvo o que frequentemente acontece em circunstâncias de guerra não convence por em movimento ante a ameaça do tiro visto que sua violência e velocidade o tornam inevitável e muitos por terem levantado a mão ou baixado a cabeça no mínimo despertaram o riso dos companheiros no entanto quando da expedição que o imperador Carlos V empreendeu contra nós na Provença o marquês delvasto vai fazer o reconhecimento da cidade de Arles e colocando-se fora da proteção de um moinho de vento graças ao qual se aproximara foi percebido pelo senhor de boneval e pelo senescal de Agenais que passeavam pelo teatro de arena e que o indicaram ao senhor de Villiers comissário de artilharia este direcionou tão certeiramente uma columbrina que se o dito marquês vendo fazer em fogo não tivesse se atirado para o lado teria recebido tiro no corpo da mesma forma alguns anos antes Florenzo de Médici duque de Urbino pai da rainha mãe do rei sitiando Mondolfo fortaleza italiana nas terras ditas do vicariado e vendo colocar em fogo numa peça de artilharia apontada para ele mergulhou como um pato o que muito lhe foi útil pois de outro modo tiro que apenas lhe roçou o topo da cabeça sem dúvida teria acertado no estômago para dizer a verdade não creio que esses movimentos sejam feitos de maneira premeditada pois o que avaliar a mira alta ou baixa em uma coisa tão súbita é muito mais fácil acreditar que a sorte favoreceu o pavor deles e que esta seria em outro momento tanto uma maneira de expor ao tiro quanto de evitá-lo não posso me impedir de estremecer quando o ruído estondoso de uma arcabuzada vem me ferir os ouvidos de imprevisto em lugar de onde não deveria esperar por ele o que vi também acontecer a outros que valem mais do que eu tão pouco consideram os estoicos que a alma do sábio possa resistir às primeiras visões e fantasias que lhe sobrevém ao contrário como uma sujeição natural consentem que ele fraqueje ante um grande estrondo do céu ou de uma ruína por exemplo até a palidez e a contração assim também como as outras paixões desde que o julgamento permaneça salvo intacto e que a firmeza de sua mão não sofra dano nem qualquer alteração e que ele não ceda ao temor e ao sofrimento para aqueles que não é sábio acontece o mesmo na primeira parte mas exatamente o contrário na segunda pois a impressão das paixões nele não permanece superficial ao contrário vai penetrando até cerne da sua razão infectando-a e corrompendo-a ele julga segundo elas e a elas se submete vê de precisa e plenamente o estado do sábio estoico o sábio peripatético não se exime das perturbações ele as modera capítulo 13 cerimônia de encontro dos reis não há assunto tão vão que não mereça um lugar nesta rapizódia segundo nossas regras correntes seria uma notável descortesia para com o igual e mais ainda para com o grande deixar de estar em vossa casa quando ele vos tivesse avisado que compareceria a rainha de navarra margarida inclusive acrescentava esse propósito que era incivilidade de um fidalgo sair de sua casa como ocorre na maioria das vezes para ir ao encontro daquele que vem encontrá-lo por mais importante que ele seja e que é mais respeitoso e civilizado esperar para recebê-lo mesmo que por medo de não encontrá-lo e que basta acompanhá-lo a sua partida quanto a mim com frequência esqueço um e outro desses vãos deveres bem como em minha casa suprimo tanto quanto possa cerimônia alguns se ofendem com isso o que posso fazer melhor que eu os ofendo uma vez do que a mim mesmo todos os dias o que seria uma constante opressão de que serve fugir da submissão das cortes se a levamos para o nosso refúgio é também regra comum a todas as assembleias caber ao menos importante chegar primeiro a convocação visto que convém melhor aos mais em evidência se fazerem esperar no entanto no encontro que foi organizado entre o Papa Clemente e o Rei Francisco em Marcélia tendo o rei ordenado os preparativos necessários afastou-se da cidade e concedeu ao Papa dois ou três dias para sua chegada e descanso antes de ir a seu encontro da mesma forma a entrada do Papa e do Imperador em Bolonha o Imperador possibilitou ao Papa chegar primeiro e se apresentou depois dele é dizem cerimonial corrente nos encontros de tais príncipes que o mais importante esteja antes dos outros no lugar designado inclusive antes daquele em cujas terras acontece a assembleia e assim fazem a fim de que esta aparência demonstre que os inferiores é que vão ao encontro dos mais importante e o solicitam e não a este a eles não apenas cada país mas cada cidade cada profissão tem seu código de civilidade particular fui nelas instruído com bastante cuidado em minha infância e vivi em bastante boa companhia para não ignorar as regras de nossa civilidade francesa poderia ensiná-las gosto de segui-las mas não tão servilmente que minha vida fique a elas constrangida elas tem algumas formas incômodas mas contanto que as esqueçamos por discernimento não por erro não deixamos de por elas obter reconhecimento tenho visto homens incivilizados por civilidade demais e inoportunos em sua cortesia trata-se de resto de ciência muito útil a sociabilidade ela é como a graça e a beleza mediadora dos primeiros contatos na sociedade e na intimidade consequentemente abre-nos portas para instruir-nos pelos exemplos dos outros e para fazer valer e produzir o nosso exemplo se este tiver algo de instrutivo e comunicável capítulo 14 são punidos aqueles que sem razão se obstinam numa fortaleza a valentia tem seus limites como as outras virtudes transpostos este nós encontramos no caminho do vício de forma que através dela podemos chegar a temeridade a obstinação e a loucura se não conhecermos bem seus marcos na verdade difíceis de distinguir em seus confins dessa consideração nasceu o costume que temos nas guerras de punir inclusive com a morte aqueles que se obstinam em defender uma fortaleza que pelas regras militares não pode ser mantida se não com esperança de impunidade não haveria Cassinola que não detivesse um exército o senhor condestável de Montmorency no cerco de Pávia tendo sido nomeado para atravessar o tecino e se instalar no subúrbio de Santo Antônio ao ser impedido de fazê-lo por uma torre ao fim da ponte que se obstinava em resistir até a derrota mandou-o enforcar todos os que estavam lá dentro em outra vez mais tarde acompanhando o senhor Delfim em viagem além montes tendo tomado a força o castelo de Vilani e tudo que estava dentro dele tendo sido destroçado pela fúria dos soldados com exceção do capitão e do porta estandarte ele os mandou enforcar e estrangular por esta mesma razão como fez também o capitão Martim do Belém quando o governador de Turim nessa mesma região ao capitão de Samboni tendo o resto de seus homens sido massacrado quanto da tomada da fortaleza mas visto que o julgamento do valor e da fraqueza do local é feito pela estimativa e pelo contrapeso das forças que o assaltam pois teria razão quem se obstinasse em resistir a duas columbrinas mas seria louco se enfrentasse trinta canhões ainda sendo preciso levar em consideração a grandeza do príncipe conquistador sua reputação e o respeito que lhe é devido a perigo que se faça prender a balança um pouco para este lado e por esses mesmos motivos acontece de alguns terem tão grande opinião de si e de seus meios que não lhes parecendo razoável haver alguém digno de lhes fazer frente passam no fio da espada todos aqueles em que encontram resistência enquanto a sorte lhes durar como se vê pelas formas de intimidação e desafio que os príncipes do oriente e seus sucessores ainda tem por prática formas cruéis arrogantes e cheias de uma autoridade barbaresca e na região onde os portugueses investiram contra as índias eles encontraram governos como a lei universal e inviolável de que todo inimigo vencido pelo rei em pessoa ou por seu lugar tenente não pode negociar nem seu resgate nem seu perdão assim acima de tudo é preciso para quem puder evitar cair nas mãos de um juiz inimigo vitorioso e armado capítulo 15 da punição da covardia ouvi outrora um príncipe e muito importante capitão declarar que por falta de coragem um soldado não podia ser condenado a morte estando a mesa haviam lhe feito o relato do processo do senhor de ver vinte que foi condenado a morte por ter entregado bolonha na verdade é justo que se faça grande diferença entre os erros que vem de nossa fraqueza e os que vem de nossa maldade pois nestes nos opomos conscientemente as regras da razão gravadas em nós pela natureza e aqueles parece que podemos invocar para nos desculpar esta mesma natureza por nos ter deixado em semelhante estado de imperfeição e fraqueza de maneira que muitas pessoas pensaram que só podemos ser responsabilizados pelo que fazemos contra a nossa consciência sobre essa regra está em parte fundamentada a opinião daqueles que condenam as punições capitais aos heréticos e descrentes e a que estabelece que um advogado e um juiz não podem ser incriminados se por ignorância falharem em suas tarefas quanto a covardia porém é certo que uma atitude mais comum é puni-la pela vergonha e pela ignomia considera-se que essa regra foi primeiramente posta em prática pelo legislador Corondas e que antes dele as leis da Grécia puniam com a morte aqueles que tinham fugido de uma batalha mas ele ordenou apenas que estes ficassem por três dias sentados no meio da praça pública vestidos com roupas de mulher esperando ainda poder utilizá-los depois de devolver-lhes a coragem com essa vergonha fazer antes o sangue subir as bochichas do acusado do que derramá-lo parece também que as leis romanas antigamente uniam de morte aqueles que tinham fugido pois a Miano Marcelino diz que o imperador Juliano condenou dez de seus soldados que tinham virado as costas a um ataque contra os partos a serem degredados e depois mortos seguindo diz ele as antigas leis no entanto em outra parte por falta semelhante ele condenou outros a somente permanecer entre os prisioneiros e marchar com as bagagens a dura punição do povo romano aos soldados fugidos de canas e nesta mesma guerra aos que acompanharam Sineufúvio em sua derrota não chegou a morte assim é de se temer que a vergonha os desespere e os torne não apenas amigos indiferentes como também inimigos no tempo de nossos pais o senhor Frajó outrora lugar-tenente da companhia do marechal de Chantilon tendo sido nomeado pelo marechal de Chabanês governador de Ondariba no lugar do senhor Lude e tendo-a entregado aos espanhóis foi condenado a ser destituído de nobreza e tanto ele quanto sua posteridade declarados plebeus submetidos ao imposto da talha e impedidos de usar armas essa severa sentença foi executada em Lyon depois sofreram igual punição todos os fidalgos que se encontrava em Guice quando o conde de Nassau lá entrou e os outros mais desde então no entanto quando houvesse ignorância ou covardia tão grosseira e manifesta que ultrapassasse todas as usuais seria justo considerá-la suficiente prova de maldade e malícia e puni-la como tal capítulo 16 uma característica de alguns embaixadores observo em minhas viagens para sempre aprender alguma coisa pela comunicação com os outros que é uma das mais belas escolas que possa haver a prática de sempre levar aqueles com quem converso a falar das coisas que conhecem melhor basta que o marinheiro fale dos ventos que o lavrador dos touros que o soldado conte seus ferimentos e o pastor seus animais pois no mais das vezes acontece pelo contrário que cada um escolhe antes de escorrer sobre o ofício de outro do que sobre o seu esperando com isso adquirir uma nova reputação a censura que arquidamo fez a periandro de que este abandonava a fama de bom médico para adquirir a de mal poeta vejo como César se demora longamente expondo-nos suas invenções para construir pontes e instrumentos de guerra e como em comparação ele vai se restringindo quando fala das funções de sua profissão de sua valentia e do comando de sua milícia seus feitos o confirmam o suficiente como excelente capitão ele quer ser conhecido como excelente engenheiro qualidade um tanto estranha o velho Dionísio era um grande chefe de guerra como convinha sua condição mas ele se preocupava em ter como principal recomendação de si a poesia e no entanto nada sabia sobre ela um homem de profissão jurídica levado há algum tempo para ver um gabinete guarnecido com todos os tipos de livros de seu ofício e todos os outros ofícios não encontrou ali nada o que comentar mas pôs-se a criticar dura e adultadamente uma barricada colocada na escada do gabinete que sem capitães e soldados viam todos os dias sem crítica e sem ofensa o boi indolente sonha com uma cela o cavalo sonhará agindo assim nunca fazeis algo que valha portanto é preciso trabalhar para sempre devolver o arquiteto o pintor o sapateiro e também os outros cada um a sua competência com esse propósito a leitura da história que é assunto todo tipo de pessoas acostumei-me a observar quem são seus escritores se são pessoas que não tem outra profissão que as letras delas aprendo principalmente o estilo e linguagem se são médicos acredito mais facilmente naquilo que dizem sobre a temperatura do ar a saúde e a compreensão dos príncipes os ferimentos e doenças se juros e consultos deles é preciso aprender as controvérsias do direito as leis a organização dos governos e coisas semelhantes se teólogos os assuntos da igreja censuras eclesiásticas dispensas e casamentos se cortesãos os costumes e as cerimônias se homens de guerra aquilo que é de seu encargo e principalmente os relatos das façanhas de que participaram em pessoa se embaixadores as manobras os acordos e as práticas e a maneira de conduzi-las por esse motivo aquilo que em outro eu teria deixado passar sem me deter avaliei e observei na história do senhor e te longei muito é entendido em tais coisas ele narra as belas reprimendas do imperador Carlos V feitas no consistório em Roma em presença do bispo de Macon e do senhor Veli nossos embaixadores as quais ele entremeara diversas palavras ultrajantes contra nós entre outras e se seus capitães e soldados não tivessem mais fidelidade e competência na arte militar do que os do rei da França ele imediatamente amarraria uma corda ao pescoço para aí perdirem misericórdia e nisso parece que Carlos V acreditava pois duas ou três vezes em sua vida depois aconteceu-lhe de repetir essas mesmas palavras ele também desafiou o rei a lutar em mangas de camisa com a espada e o punhal dentro de um barco o dito senhor de Langey seguindo sua história acrescenta que o título dos embaixadores enviando um despacho ao rei sobre aquelas coisas dissimularam-lhe a maior parte inclusive ocultando os dois últimos pontos ora achei bastante estranho que estivesse no poder de um embaixador tomar liberdades com as informações que devem passar a seu senhor sobretudo de tal consequência vindo de tal pessoa e ditos em tão grande assembleia e a mim parecia ser a função do servidor fielmente apresentar as coisas por inteiro como aconteceram a fim de que a liberdade de ordenar julgar e escolher continuasse cabendo ao senhor pois alterar-lhe ou esconder-lhe a verdade por medo de que ele a interprete de maneira diferente a que deve e que isto o leve a alguma má decisão fazendo-o entretanto desconhecedor de seus assuntos isto a mim pareceria caber àquele que outorga a lei não àquele que a recebe ao curador e ao preceptor não àquele que deve se considerar como inferior tanto em autoridade quanto também em prudência e sensatez seja como for eu não gostaria de ser servido dessa maneira em minha modesta condição tão facilmente nos subtraíamos ao comando por qualquer pretexto e usurpamos quando dominados tão naturalmente todos aspiram à liberdade e à autoridade que ao superior nenhuma qualidade deve ser tão valiosa vindos daqueles que o servem quanto à simples e sincera obediência corrompemos a função do comandante quando obedecemos exercendo nosso próprio discernimento não por sujeição pecrasso aquele que os romanos consideraram cinco vezes feliz quando era cônsul na Ásia tendo comunicado a um engenheiro grego que lhe fizesse trazer o maior dos dois maestros de navio que ele tinha visto em Atenas para um instrumento de batalha que ele queria construir este devido a sua ciência se atribuiu o direito de fazer outra escolha e levou o menor e o segundo as regras de sua arte o mais adequado traço depois de pacientemente ouvir seus movimentos mandou muito corretamente açoitá-lo pensando mais no prejuízo à disciplina do que no prejuízo à obra por outro lado também se poderia considerar que a obediência tão estrita cabe apenas às ordens precisas e pré-estabelecidas os embaixadores têm um encargo mais livre que em vários aspectos depende soberanamente de suas qualidades eles não executam apenas também formam e orientam com seus conselhos a vontade do senhor vi em meu tempo pessoas de comando criticadas por terem antes obedecido as palavras das cartas do rei do que as circunstâncias dos assuntos à sua volta os homens de discernimento ainda hoje reprovam a prática dos reis da pérsia de deixar tão pouca iniciativa a seus agentes e lugares tenentes e que as mínimas coisas precisavam esperar por ordens esse atraso em domínios de tão grande extensão muitas vezes causou notáveis prejuízos a seus assuntos e crasso ao escrever a um homem do ofício informando-o do uso a que se destinava aquele mastro não parecia convidá-lo a debater e a intervir com sua própria decisão capítulo 17 do medo fiquei abismado meus cabelos se eriçaram e minha voz trancou em minha garganta não sou um bom filosofista e pouco sei por quais mecanismos o medo age em nós mas de qualquer forma se trata de uma estranha paixão dizem os médicos que nenhuma outra leva mais nosso julgamento para fora do que seu estado normal de fato vi muitas pessoas se tornarem insensatas por medo e no homem mais sensato é certo que enquanto durar sua manifestação ele engendrará terríveis vertigens deixa a parte o vulgo para quem ora faz aparecer os bisavós saídos do túmulo envoltos em seus sudários ora lobisomens doentes e quimeras mas entre os próprios soldados em que deveria encontrar menos lugar quantas vezes transformou um rebanho de ovelhas em um esquadrão de coraceiros juncos e caniços em soldados e lanceiros nossos amigos em nossos inimigos e a cruz branca na vermelha quando o senhor do borbom tomou roma uma porta estandarte que estava em guarda no burgo são pedro foi tomada de tanto temor ao primeiro alarme que com estandarte em punho se atirou pelo buraco de uma ruína para fora da cidade direto nos inimigos pensando ir para dentro da cidade e foi com grande dificuldade que por um fim vendo a tropa do senhor de bourbon se enfileirar para detê-lo por julgamento que fosse uma investida das pessoas da cidade ele reconheceu seu erro e dando meia volta voltou por aquele mesmo buraco pelo qual saíra mais de 300 passos campo afora o mesmo não ocorreu tão bem com o porte estandarte do capitão julie quando são paul nos foi tomada pelo conde de bourris e pelo senhor de rio pois ficando tão perturbado de pavor pois ficando tão perturbado de pavor ao se atirar com todo seu estandarte para fora da cidade através de uma flecheira ele foi morto pelos sitiantes e no mesmo cerco foi memorável o medo que exigiu invadiu e gelou tão fortemente o coração de um fidalgo que ele caiu morto numa brecha nenhum ferimento semelhante furor por vezes move toda uma multidão num dos combates de germânico contra os alemães duas grandes tropas tomaram por favor duas rotas opostas uma fugindo de onde a outra partia ora ele nos dá asas aos pés como as dos dois primeiros ora ele nos pega os pés ao chão e os trava como se lê sobre o imperador teófilo que numa batalha que perdeu contra os argarenos ficou tão perturbado e tão transito que não conseguia decidir-se a fugir tanto pavor teme inclusive socorros até que Manuel um dos principais chefes do seu exército tendo agarrado e sacudido como para que acordá-lo de um sono profundo disse-lhe se não me seguires matar pois é melhor perderes a vida do que sendo prisioneiro chegar-des a perder o império quando para seu serviço o medo nos devolve a valentia que subtraiu de nosso dever e de nossa honra então ele expressa sua suprema força na primeira batalha em fileiras que os romanos perderam para Aníbal sob o consul semprônio uma tropa de 10 mil homens a pé que foi tomada de pavor não vendo por onde dar passagem a sua covardia foi lançar-se em meio ao grosso dos inimigos e atravessou com extraordinário esforço com grande massacre de cartagineses pagando por uma fuga vergonhosa o mesmo preço que teria pagado por uma vitória gloriosa tenho mais medo disso do que do medo ele também ultrapassa em agruras todos os demais incidentes que emoção pode ser mais dura e legítima do que dos inimigos de pompeu que estavam sem navio espectadores daquele horrível massacre no entanto o medo das velas egípcias que começavam a se aproximar o sufocou de tal maneira que se observou que ele só se preocuparam em exortar os marinheiros a se apressarem e a se salvarem remando até que chegando a tiro livres de temor puderam voltar ao pensamento para a perda que acabavam de sofrer e da rédea solta as lamentações e as lágrimas que esta outra paixão mais forte até então suspenderam então o medo arranca de meu coração toda a razão os que foram bastante surrados em algum combate de guerra são levados no dia seguinte ao ataque ainda feridos e ensanguentados mas os que sentiram um grande medo dos inimigos não os fariais nem mesmo olhá-los de frente aqueles que sentem um premente temor de perder seus bens de serem exilados de serem subjugados vivem em constante angústia esquecendo de beber de comer e de descansar enquanto os pobres os banidos e os severos muitas vezes vivem tão alegremente quanto os demais e as tantas pessoas que não podendo suportar os golpes do medo se enforcaram se afogaram e se atiraram do alto nos ensinaram que ele é ainda mais importuno e insuportável do que a morte os gregos reconhecem outra espécie de medo que não se explica nem mesmo por raciocínios extravagantes vindo dizem eles sem causa aparente de um impulso celeste povos inteiros muitas vezes se vêm tomados por ele bem como exércitos inteiros assim foi aquele que levou a catargo a extrema desolação só se ouviam gritos e vozes horrorizadas viam-se os habitantes saírem de suas casas como um chamado de alarme e se atacarem ferirem e matarem uns aos outros como se fossem inimigos que viessem ocupar a cidade tudo ficou em desordem e furor até que por orações e sacrifícios apaziguaram a ira dos deuses a isso chamam de terrores pânicos capítulo 18 que só se deve julgar sobre nossa felicidade após a morte é verdade mas o homem sempre deve esperar seu último dia e ninguém deve ser chamado de feliz antes da sua morte e de suas exéquias as crianças conhecem a respeito disso a história do rei cresço que tendo sido capturado por Ciro e condenado à morte exclamou no momento da execução ó ó Solon Solon sendo isso relatado a Ciro e tendo ele se perguntado o que aquilo significava ficou sabendo por Creso que este verificava na própria pele o aviso que Solon outrora lhe havia dado de que os homens por mais bela face que a fortuna lhe mostre não podem chamar-se felizes até que se tenha visto passar o último dia de suas vidas devido a incerteza e a variedade das coisas humanas que com um leve movimento mudam de um estado para outro totalmente diverso e por isso disse a Xecilau a alguém que considerava feliz o rei da Pérsia por ter chegado muito jovem a tão poderosa posição sim mas Priamo nessa idade não era infeliz ora os reis da Macedônia sucessores do grande Alexandre se tornam marceneiros e escrivãs em Roma ora os tiranos da Cilícia se tornam preceptores em Corinto de um conquistador da metade do mundo e imperador de tantos exércitos faz-se o miserável suplicante aos biutres oficiais de um rei do Egito tanto custou ao grande Pompeu o prolongamento de cinco ou seis meses de vida no tempo de nossos pais Ludovicos Forza décimo duque de Milão sob quem toda a Itália fora agitada por tanto tempo foi visto morrer prisioneiro em loxes mas depois de ela ter vivido dez anos o que é muito pior a mais bela rainha viúva do maior rei da cristandade não acaba de morrer pela mão de um carrasco indignar e bárbara crueldade há mil exemplos como este pois parece que assim com as tormentas e tempestades se ofendem com orgulho e a altura de nossas construções também lá em cima há espíritos invejosos das grandezas aqui de baixo tanto é verdade que uma força oculta derruba as coisas humanas e parece pisar os orgulhosos feixes e machados consulares e deles fazer joguetes e parece que a fortuna algumas vezes espreita muito oportunamente o último dia de nossa vida para mostrar sua força e derrubar um instante o que ela construiu em longos anos e nos faz gritar como o labério certamente vivi nesses dias um dia a mais do que eu deveria ter vivido portanto se pode considerar razoável o bom conselho de solo mas visto que se trata de um filósofo para os quais os favores e desgraças da fortuna não tem estatuto nem de felicidade nem de infortúnio e as grandezas e forças são imprevistos de qualidade mais ou menos indiferente acho verossímil que ele tem olhado mais para frente intencionado dizer que essa mesma felicidade de nossa vida que depende da tranquilidade e do contentamento de um espírito bem nascido e da resolução e da segurança de uma alma regrada nunca deve ser atribuída ao homem até que ele tenha sido visto representar o último ato de sua comédia e sem dúvida mais difícil em tudo o resto pode haver dissimulação ou esses belos discursos da filosofia são em nós apenas aparência ou imprevistos não nos testam até o fim e nos dão a possibilidade de sempre manter o rosto sereno mas nesse último ato da morte conosco não há mais que fingir é preciso falar francês é preciso mostrar o que é de bom e de puro no fundo do pote então finalmente palavras sinceras saem do fundo do coração a máscara é arrancada resta apenas a realidade eis porque se deve nesse último ato avaliar e testar todas as outras ações de nossa vida é o dia supremo o dia juiz de todos os outros é o dia diz o antigo que deve-se julgar todos os meus anos passados remeto ao dia de minha morte a verificação do fruto de meus estudos veremos então se minhas palavras me saem da boca ou do coração tenho visto vários darem com a morte boa ou má reputação a toda a vida Cipião sogro de Pompeu restabeleceu a morrer bem a má opinião que tinha tido dele até então Epaminondas interrogado sobre qual os três estimava mais Charbrias e Ficrates ou a si mesmo respondeu é preciso nos ver morrer antes de poder decidir sobre isso na verdade tiraríamos muito daquele que julgássemos sem a honra e a grandeza de seu fim Deus assim o quis mas em meu tempo três das pessoas mais execráveis que conheci em total abominação de vida e mais infames tiveram mortes regradas em todas as circunstâncias compostas até a perfeição há mortes bravas e afortunadas vi a morte cortar o fio de vida em um progresso maravilhoso e dar a alguém na flor do desenvolvimento um fim tão pomposo que em minha opinião seus ambiciosos e corajosos designios não chegaram tão alto quanto sua interrupção ele alcançou sem ir o que pretendia com mais grandeza e glória do que seu desejo e esperança comportavam e superou com sua queda o poder e o renome que aspirava sua marcha no julgamento da vida dos outros sempre olho para como se passou o fim e um dos principais esforços da minha é que ele se passe bem isto é tranquila e silenciosamente capítulo 19 que filosofar é aprender a morrer Cícero diz que filosofar não é outra coisa que se preparar para a morte é assim porque o estudo e a contemplação de certo modo retiram nossa alma de nós e mantém-na afastada do corpo o que constitui um aprendizado da morte e a ela se assemelha ou então porque toda a sabedoria e a razão zomba de nós ou deve visar apenas a nosso contentamento e todo seu trabalho tender em suma a fazer-nos viver bem e a nosso gosto como diz a sagrada escritura todas as opiniões do mundo dizem que nosso objetivo é o prazer mesmo que para isso utilizem meios diversos no contrário as afastaríamos de início pois quem escutaria aquele que como fim estabelecesse nosso pesar e sofrimento as dissensões das seitas filosóficas nesse caso são apenas verbais passemos essas bagatelas sutis demais a nelas mais obstinação e provocação do que convém a tão nobre profissão mas seja qual for o personagem que o homem assuma ele sempre representa ao mesmo tempo o seu não importa o que digam na própria virtude o fim último de nossa aspiração é a volúpia agrada-me martelar os ouvidos deles com essa palavra que tão fortemente os desgosta e se ela significa algum supremo prazer e excessível contentamento convém como acompanhamento a virtude mais do que qualquer outro essa volúpia por ser mais viva nervosa robusta viril apenas é seriamente voluptuosa devíamos lhe dar o nome de prazer mais favorável mais doce e natural não o de vigor a partir do qual a denominamos se essa outra volúpia mais baixa merecesse esse belo nome seria por concorrência não por privilégio acho-a menos isenta de inconvenientes e dificuldades do que a virtude além de seu sabor ser mais momentâneo fluido e obsoleto ela tem suas vigílias seus jejuns e seus trabalhos e o suor e o sangue e ademais particularmente sofrimentos dilacerantes de tantos tipos e ao seu lado uma saciedade tão pesada que equivale a penitência cometemos grande erro ao considerar que seus incômodos servem de estímulo e de condimento a sua doçura como na natureza um contrário se vivifica por seu contrário e ao dizer quando tratamos da virtude que semelhantes efeitos e dificuldades a oprime e torna a ústera inacessível pois muito mais adequadamente que para a volúpia eles enobrecem aguçam e realçam o prazer divino e perfeito que a virtude nos concede por certo é muito indigno de sua companhia aquele que opõe seu custo a seu fruto e dela não conhece nem as graças nem o uso aqueles que vão nos ensinando que sua busca é difícil e penosa e sua fruição agradável o que nos diz com isso senão que ela é sempre desagradável pois pois por qual meio humano jamais se chegou a sua fruição os mais perfeitos se contentaram a aspirar a ela e dela se aproximar sem possuí-la mas eles se enganam visto que a própria busca de todos os prazeres que conhecemos é aprazível a iniciativa que se ressente da qualidade da coisa a que visa pois esta é uma boa parte do resultado e dele inseparável a felicidade e a beatitude que reluzem na virtude preenche todas as suas dependências e avenidas da primeira entrada a última barreira ora e outros infortúnios a que a vida humana está sujeita não se trata da mesma preocupação tanto porque esses infortúnios não são tão necessários a maioria dos homens passa suas vidas sem experimentar a pobreza e outros ainda sem sentimento de dor e doença como Xenófilo o músico que viveu 106 anos de perfeita saúde quanto porque na pior hipótese a morte pode pôr um fim e interromper quando nos aprouve a todas as outras adversidades mas quanto a morte ela é inevitável todos somos levados para o mesmo ponto a urna de todos é agitada cedo ou tarde dela sairá a sorte que nos fará subir na barca para o nosso fim eterno e por conseguinte se ela nos causa medo é isso um contínuo motivo de tormento que não se pode absolutamente aliviar não há lugar de onde ela não nos venha podemos virar a cabeça incensantemente para lá e para cá como em terra suspeita ela é como o rochedo sempre suspeito sobre o tântalo nossos tribunais muitas vezes mandam executar os criminosos no local onde o crime foi cometido durante o trajeto passei com eles por belas casas recebei-os tão bem quanto vos aprover os festins da silícia não mais oferecerão seu doce sabor o canto dos pássaros ou da citara não mais devolverão o sono pensais que eles podem se regozijar com isso e que a intenção final de sua viagem estando constantemente à frente de seus olhos não lhes tenha alterado e esmorecido o gosto por todas essas comodidades ele indaga o trajeto contos dias e mede sua vida pelo comprimento da estrada ele é atormentado pelo mal por vir o fim do nosso caminho é a morte esse é o objetivo necessário de nossa mira se ela nos assusta como é possível dar um passo à frente sem agitação o remédio do vulgo é não pensar nela mas de que brutal estupidez pode ocorrer em cegueira tão grosseira é colocar a rédea na cauda do burro aquele que decidiu caminhar com a cabeça virada para trás não é surpresa que ele tantas vezes caia na armadilha assustamos nossa gente só em mencionar a morte e a maioria faz o sinal da cruz como o nome do diabo e porque se faz menção a ela nos testamentos não espereis que neles metam a mão antes que o médico lhes tenha dado a sentença final e Deus sabe então entre a dor e o temor com que bom julgamento eles o dispõem porque essas sílabas atingiam com demasiada rudeza seus ouvidos e essa palavra lhes parecia mal fadada os romanos tinham aprendido a enfraquecê-la ou diluí-la em perifrases em vez de dizer ele morreu dizem ele cessou de viver ele viveu contanto que seja a vida mesmo que passada ele se consola disso tiramos nosso finado fulano de tal talvez seja que o adiantamento como se diz vale quanto pesa nasci entre 11 horas e meio dia do último dia de fevereiro de 1533 como contamos agora começando o ano em janeiro faz justamente apenas 15 dias que passei dos 39 anos ainda me falta no mínimo mais do que tanto enquanto isso enredar-se no pensamento de coisa tão distante seria louca mas qual? os jovens e os velhos deixam a vida da mesma maneira dela ninguém sai a não ser do mesmo jeito que nela tem entrado tampouco há homem tão decrépito que não pense ainda ter 20 anos no corpo enquanto tiver Matusalém diante de si ademais pobre louco que és quem te estabeleceu os prazos de tua vida? tu te baseias no que contam os médicos olha antes a realidade e a experiência pelo comum andar das coisas vives há muito tempo por extraordinário favor ultrapassaste os prazos habituais de viver e tanto é assim que teus conhecidos faz a conta de quantos morreram antes da tua idade mais do que os que atingiram e mesmo entre os que enobreceram sua vida pela reputação faz deles o registro e apostarei encontrar mais que morreram antes do que depois dos 35 anos a plena razão e piedade em tomar o exemplo da própria humanidade de Jesus Cristo ora ele terminou sua vida aos 33 anos o maior homem simplesmente homem Alexandre também morreu nessa idade quantas formas de surpresa a morte tem jamais o homem se protege o suficiente de hora em hora do que o perigo é evitar deixo a parte as febres e as pleurízes quem jamais teria pensado que um duque da Bretanha deveria ser sufocado pela multidão como foi aquele à entrada do Papa Clemente meu vizio Elion não viste um de nossos reis ser morto ao participar de um jogo e um de seus ancestrais não morreu ao chocar-se com o porquinho a Esquilo ameaçado pela queda de uma casa de nada serviu se manter em alerta foi abatido por uma carapaça de tartaruga que escapou das patas de uma águia no ar outro morreu de uma semente de uva o imperador do arranhão de um pente a pentear-se Emílio Lépido por ter batido o pé na soleira de sua casa e a Filde por ter se chocado ao entrar com a porta da Câmara do Conselho e entre as coxas das mulheres Cornélio Galo Pretor Tigelino Capitão da Guerra de Roma Ludovico Filho de Gui de Gonzaga Marquês de Mantua e de um exemplo ainda pior Euspeio Cípio Filósofo Platônico e um de nossos papas o pobre Bébio Juiz enquanto dava um prazo de oito dias a dez partes foi apanhado tendo expirado o seu de viver E caiu Júlio médico ungido os olhos de paciente eis a morte fechou os seus E se devo me intrometer o irmão meu o capitão São Martim aos vinte e três anos que já dera boas provas de seu valor ao jogar recebeu uma bolada que o acertou um pouco acima da orelha direita sem nenhuma aparência de contusão ou ferimento mas cinco ou seis horas depois morreu de uma apoplecia que o golpe lhe causou com esses exemplos tão frequentes e tão comuns nos passando diante dos olhos como é possível que consigamos nos desfazer do pensamento da morte e que não nos pareça a cada instante que ela nos segura pela gola que importa como será me direis contando que não preocupemos com isso sou da mesma opinião e qualquer que seja a maneira que possamos nos proteger dos golpes mesmo que sobre pele de um bezerro não sou homem de recuar pois basta passar os dias da minha vontade e o melhor papel que posso atribuir-me adoto-o por menos glorioso e exemplar aos demais que vos pareça eu preferiria passar por louco ou por insensato desde que meus males me agradem ou pelo menos que eu não os veja a ser sensato e enraivecer mas é loucura pensar em chegar ao fim assim os homens vão e vêm correm dançam da morte nenhuma novidade tudo isso é bonito mas quando ela chega para eles ou para as mulheres seus filhos e amigos surpreendam-me desorientados e despreparados que tormentos que gritos que raiva e que desespero os derreiam já vistes algumas vezes alguém tão abatido tão mudado tão confuso é preciso preparar-se para isso mais cedo essa despreocupação digna de animais se pudessem instalar-se na cabeça de um homem de entendimento nos venderia caro demais suas provisões se fosse um inimigo que se pode evitar eu aconselharia a empregar as armas da covardia mas como isso não é possível visto que ele os alcança fugitivo e poltrão tanto quanto o homem honrado e por certo ele persegue também o fugitivo e não poupa nem os diarretes nem as costas temerosas de uma juventude sem valentia e nenhuma têmpera de couraça vos cobre por mais que este se proteja do ferro cobrindo-se de aço a morte mesmo assim descobrirá sua cabeça com o capacete aprendamos a suportá-la com o pé firme e combatê-la e para começar a retirar-lhe sua maior vantagem sobre nós tomemos um caminho em tudo oposto ao comum retiramos dela a estranheza pratiquemos-la acostumemos-nos a ela nada tenhamos como tanta frequência na cabeça quanto a morte a todo instante apresentemos-la a nossa imaginação e em todos os aspectos ao tropeço de um cavalo a queda de uma telha a menor picada de um finete o minemos de repente pois bem e se fosse a morte mesmo e diante isso retecemos-nos e reforcemos-nos entre as festas e a alegria tenhamos sempre esse refrão da lembrança de nossa condição e não nos deixamos levar ao prazer tão fortemente que por vezes não nos volte a memória de quantas maneiras essa nossa alegria é alvo da morte e com quantas capturas ela ameaça assim faziam os egípcios que no meio de seus festins e entre suas melhores comidas mandavam trazer a múmia de um homem para servir de advertência aos convívios considera como teu último dia aquele que reluz para ti a hora que não o esperarás mais virá para ti como uma graça é incerto onde a morte nos espera esperemos-la em toda parte meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade quem aprendeu a morrer desaprendeu a servir não há nenhum mal na vida para aquele que entendeu bem que a privação da vida não é um mal o saber morrer nos liberta de toda sujeição e coerção Paulo Emílio respondeu aquele que o miserável rei da Macedônia seu prisioneiro lhe enviava para rogar que não o levasse em seu triunfo que ele faça o pedido a si mesmo na verdade em todas as coisas se a natureza não cede um pouco é difícil que a arte e o engenho avancem muito sou por mim mesmo não melancólico mas sonhador não há nada de que eu tenha desde sempre ocupado mais do que imaginações sobre a morte mesmo na época mais livre de minha vida quando a minha idade em flor vivia sua doce primavera entre as mulheres e os jogos julgava-me ocupado em digerir para mim mesmo algum ciúme ou a incerteza de alguma esperança enquanto eu pensava em alguém que fora surpreendido nos dias precedentes por uma febre alta eu pensava em seu fim ao partir de uma festa parecida com a cabeça cheia de ócio amor e bons momentos como eu e martelava-me isso em meus ouvidos ele já terá passado e jamais poderemos chamá-lo de volta eu não franzi a fronte com esse pensamento mais do que com o outro é impossível que desde o início não sintamos fisgadas de tais imaginações mas ao manejá-las e repassá-las ao longo prazo sem dúvida as domesticamos do contrário de minha parte estaria em contínuo temor e frenesia pois jamais o homem desconfiou tanto de sua vida jamais o homem contou menos com sua duração nem a saúde de que gozei até o presente muito vigorosa e poucas vezes interrompida me prolonga a esperança nem as doenças a encurtam a cada minuto parece-me que escapo de mim e repito-me sem sensar tudo que pode ser feito outro dia pode ser feito hoje na verdade os acasos e perigos nos aproximam pouco ou nada de nosso fim e se pensarmos que restam afora esses infortúnios que mais parecem nos ameaçar bilhões de outros sobre nossas cabeças descobriremos que vigorosos ou febris no mar e em nossas casas em combate ou em repouso ele está igualmente perto de nós ninguém é mais frágil que outro ninguém está mais seguro no dia seguinte para concluir o que tenho a fazer antes de morrer todo o meu tempo livre me parece curto mesmo que para trabalho de uma hora alguém folheando outro dia minhas anotações encontrou um apontamento de alguma coisa que eu queria que fosse feita depois de minha morte disse-lhe como era verdade que estando a apenas uma légua de casa sadia e vigoroso eu me apressar a escrever aquilo por não estar seguro de chegar até minha casa como homem que continuamente se aninha em seus pensamentos os guarda para si estou a todo momento preparado o quanto possa estar e nada de novo me anunciará a chegada da morte é preciso estar sempre com as botas calçadas e pronto para partir tanto quanto pudermos e sobretudo nos precaveremos para que então só tenhamos que lidar conosco mesmo por que bravamente visar tantos objetivos quando a vida é tão breve pois teremos trabalho suficiente sem nada acrescentar-lhe um se queixa mais do que a morte que ela lhe interrompe o curso de uma bela vitória outro que precisa partir antes de ter casado sua filha ou controlado a educação de seus filhos um sente falta da companhia da mulher outro do filho principais confortos de sua existência estou nesse momento em tal situação graças a Deus que posso partir quando lhe aprover sem lamentar coisa alguma desfaço-me de tudo minhas despedidas de cada um estão quase feitas exceto de mim jamais um homem se preparou para deixar o mundo mais puro e planamente e se desprendeu mais universalmente do que espero fazer as mortes mais mortes são as mais saudáveis infeliz que sou ó infeliz dizem eles um único dia funesto me retira todos os bens da vida e o construtor diz restam trabalhos interrompidos e imensa muralha que ameaçam não se deve planejar nada de tão longo fôlego ou ao menos com semelhante intenção de ardor para ver seu fim mas temos para agir quando morrer que eu parta no meio do meu trabalho quero que o homem haja que prolongue sua atividade da vida tanto quanto puder e que a morte me encontre plantando minhas couves mais despreocupado com ela e mais ainda de minha horta inacabada vi morrer um que estando no fim se queixava sem cessar de que seu destino cortava o fio da história que ele tinha em mãos sobre o 15º ou 16º de nossos reis mas nesse ponto eles não acrescentam o seguinte e o lamento desses bens não te restará é preciso se livrar dessas crenças vulgares e nocivas assim como colocaram nossos cemitérios ao lado das igrejas e nos lugares mais frequentados da cidade para acostumar dizia o circo o baixo povo as muralhas e as crianças a não se assustarem de ver um homem morto e a fim de que esse contínuo espetáculo de ossadas túmulos e cortejos nos advirtam sobre nossa condição bem mais outrora era costume elegar os feixinhos como a morte e misturar os banquetes e os espetáculos cruéis dos combatentes que muitas vezes atingidos pelo gládio caíam sobre as próprias taças esparramando copiosamente seu sangue em cima das mesas e assim como os egípcios depois de seus feixinhos faziam apresentar aos presentes uma grande imagem da morte por alguém que lhe gritava bebe e alegre-te pois morto serás assim também adquiri o costume de ter a morte não apenas na imaginação mas constantemente na boca e não há nada de que me informe com tanto gosto como da morte dos homens que palavra que rosto que atitude tiveram nem trecho das histórias que observe com tanta atenção nota-se pela quantidade de meus exemplos que tem em particular afeição por este tema se eu fosse um fazedor de livros faria um registro comentado das diversas mortes quem ensinasse os homens a morrer e ensinar a viver esse arco fez com um título parecido mas com outro menos útil objetivo dir-meão que a realidade da morte ultrapassa de tão longe o pensamento que não a combate por mais belo que não se perca quando a ela se chega deixar-os falar preparar-se sem dúvida da grande vantagem e depois não significa nada ao menos chegar até ela sem alteração e sem agitação há mais a própria natureza nos estende a mão e nos dá coragem se é uma morte curta e violenta não temos tempo de temê-la se é outra percebo que à medida que penetro na doença adentro naturalmente em certo desdém pela vida acho que tenho bem mais dificuldade de digerir essa resolução de morrer quando estou com saúde do que tenho quando estou com febre visto que não mais me apego com tantas forças a comodidades da vida à medida que dela começo a perder o uso e o prazer vejo a morte com olhos bem menos assustados isso me faz esperar que quanto mais eu me afastar daquela que se aproxima desta mais facilmente eu concilie a troca de uma pela outra assim como experimentei em várias outras ocasiões aquilo que diz César que as coisas muitas vezes nos parecem maiores de longe do que de perto descobri que saudável tinha muito mais horror as doenças do que quando as sentia a alegria em que estou o prazer e a força fazem o outro estado parecer tão desproporcional a este que pela imaginação aumento em metade aqueles incômodos e concebo os mais pesados do que constato quando os tenho sobre os ombros espero que me aconteça o mesmo com a morte observemos nessas mudanças e declínios habituais que sofremos como a natureza nos impede a visão de nossa perda e deterioração o que resta um velho do vigor da juventude e da vida passada ai que porção de vida resta aos velhos há um soldado de sua guarda exausto e ao quebrado que na rua veio pedir-lhe permissão para se matar César respondeu gracejando ao ver sua aparência decreta pensas então estar vivo se caíssemos de repente nesse estado não crê que fôssemos capazes de suportar semelhante mudança mas conduzidos pela mão da natureza por suave como insensível declive pouco a pouco degrau por degrau ela nos arrasta para esse miserável estado e a ele nos acostuma da mesma forma não sentimos nenhum abalo quando a juventude da morte morre dentro de nós o que em essência e verdade é uma morte mais dura que a morte completa deu uma vida alonguescente e que a morte da velhice tanto que a queda da má existência para a não existência não é tão difícil quanto a de uma existência doce aflorescente para uma existência penosa e dolorosa o corpo curvado e dobrado tem menos força para sustentar um fardo nossa alma também é preciso reerguer e educá-la contra o esforço desse adversário pois como é impossível que ela encontre repouso enquanto temer se também se fortalecer ela pode se vangloriar que é a coisa que ultrapassa a condição humana de que é impossível que a inquietação o tormento e o medo ou o mínimo desprazer nela se alojem o rosto de um tirano que ameaça não abala a firmeza de sua alma nem o auster que reina furioso sobre o adriático agitado nem a grande mão de Júpiter fulminando ela se torna a senhora de suas paixões e consciências senhora da indulgência da vergonha da pobreza e de todas as outras injúrias da fortuna ganhamos essa vantagem se pudermos esta é a verdadeira e soberana liberdade que nos dá com que fazer figa a força e a injustiça e zombar das prisões e dos grilhões colocarei perdida não pode ser lamentada mas também visto que somos ameaçados por tantas formas de morte não há maior mal em temê-las todas do que enfrentar uma que importa quando será visto que é inevitável aquele que dizia a Sócrates os trinta tiranos te condenaram a morte ele respondeu e a natureza a eles que tolice nos afligimos sobre o momento da passagem a isenção de todo tormento assim como nosso nascimento nos trouxe o nascimento de todas as coisas assim nossa morte trará a morte de todas as coisas pois isso chorar porque daqui a cem anos não viveremos mais é loucura igual a chorar porque não vivíamos a cem anos a morte é a origem de outra vida choramos e nos custou entrar nesta bem como nos despojamos de nosso antigo véu nela entrando nada que é apenas uma vez pode ser importante será razoável termir por tanto tempo coisa de tão breve duração viver longo tempo e viver pouco tempo se tornam a mesma coisa com a morte pois longo e curto não cabem as coisas que não são mais Aristóteles diz que há pequenos animais no rio Ipanis que só vivem um dia o que morre às oito horas da manhã morre na juventude o que morre às cinco da tarde morre em sua decriptude quem de nós não riria ao ver esse instante ser considerado ventura ou desventura o mais e o menos em nossa vida se a comparamos à eternidade ou ainda a duração das montanhas dos rios das estrelas das árvores e mesmo de certos animais não é menos ridículo mas a natureza nos condena a isso sai diz ela desse mundo como nele entrastes a mesma passagem que fizeste da morte à vida sem paixão e sem temor e fazia da vida a morte possa a morte é uma das peças da ordem do universo é uma peça da vida do mundo os mortais partilham a vida e como os corredores eles se passam sua tocha mudarei por vós essa bela organização das coisas é a condição de vossa criação a morte é uma parte de vós fugir de vós mesmos a existência de que usufruis é igualmente partilhada pela morte e pela vida o primeiro dia de vosso nascimento vos encaminha para morrer como para viver a primeira hora que nos deu a vida tomou a de nós tudo o que viveis roubais da vida é as suas custas a contínua obra de vossa vida é construir a morte estáis na morte enquanto estáis em vida pois estáis depois da morte quando não estáis mais em vida ou se assim preferir estáis morto depois da vida mas durante a vida estáis morrendo e a morte toca bem mais brutalmente um morimbundo do que um morto e mais viva e essencialmente se havês feito proveito da vida estáis saciado e digo satisfeito porque não te retiras da vida como conviva saciado se não soubeste usá-la se ela vos era inútil e vos importa tê-la perdido para que ainda quereis porque procuras acrescentrar-lhe um prazo que por sua vez se perderá miseravelmente e se desvenacerá por inteiro sem frutos a vida em si não é nem bem nem mal é o lugar do bem e do mal conforme nela o fazeis e se viveste um dia viste tudo um dia é igual a todos os dias não há outra luz tem outra noite esse sol essa lua essas estrelas essa disposição é a mesma que vossos antepassados usufruíram e que entreterá vossos bisnetos vossos pais não viram outros e vossos bisnetos não verão outros e o pior dos casos a distribuição e a variedade de todos os atos de minha comédia se completam em um ano se prestares atenção ao movimento de minhas quatro estações elas abarcam a infância e a adolescência a veredade e a velhice do mundo ele jogou seu jogo não conhece outro ardil salvo recomeçar será sempre assim giramos no mesmo lugar onde estamos presos não deliberei forjar-vos outros novos passaterpos o ano gira sobre si repassando seus próprios vestígios dai lugar aos outros como outros deram a igualdade é a primeira peça da equidade quem pode se queixar de estar incluído onde todos estão incluídos assim por mais que viver diz nada subitareis do tempo que tendes para estar morto é inútil estareis por tanto tempo nesse estado que temeis quanto se tivesse morrido bebê por mais que venças os séculos vivendo o que quiseres a morte é eterna e não deixará de ser e vos colocarei em tal estado que não tereis nenhum descontentamento não sabes que não haverá na verdadeira morte o outro tu que vivo e em pé possa chorar-te morto e já sente nem desejareis a vida que tanto lamentais e ninguém reclama então a vida para si e nenhum lamento de nós mesmos nos toca a morte é menos temível que nada se houver alguma coisa menos que nada precisamos pensar que a morte é bem menos ainda se o que consideramos nada pode ser ainda menos ela não vos concerne nem morto nem vivo vivo porque existis morto porque não existis mais ademais ninguém morre antes de sua hora aquilo que deixais de tempo não era mais vosso que aquele que passou antes de vosso nascimento e tampouco vos cabe olha de fato quanto não nos é nada a duração eterna do tempo que houve antes de nós onde vossa vida acabe ela está toda ali a utilidade do viver não está na extensão está em seu uso fulano viveu muito tempo que pouco durou espereis por enquanto aqui estáis estáis em vossa vontade não no número de anos teres vivido bastante pensais nunca chegar ao lugar que vos dirigis incessantemente não há caminho que não tenha seu fim e se companhia pode aliviar-vos o mundo não segue a mesma marcha que vós todas as coisas te seguirão na morte tudo que não se move com vosso movimento a coisa que não envelheça convosco mil homens mil animais e mil outras criaturas morrem nesse mesmo instante em que morres pois nenhuma noite sucedeu ao dia nenhuma aurora à noite onde não se ouviu misturadas aos tristes vagiados as lágrimas acompanhando a morte e os negros funerais para que recuais se não podeis voltar atrás vistes muitos que se deram bem e morrer evitando com isso grandes misérias mas viste alguém que se tenha dado mal é grande genuidade de condenar algo porque não experimentais por vós nem por outro por que te queixas de mim e do destino causamos-te mal cabe a ti nos governar ou nós a ti ainda que teu tempo não esteja concluído tua vida está um homem pequeno é um homem completo como um grande nem os homens nem suas vidas se medem aos palmos Quirão recusou a imortalidade informado das condições destas pelo próprio Deus do tempo e da duração Saturno seu pai imaginai de fato como seria uma vida perpétua menos suportável ao homem e mais penosa do que a vida que eu lhe dei se não tivesses a morrer me amaldiçoareis incessantemente por ter-vos privado dela cientemente misturei a ela um pouco de amargura para impedir-vos de alvedes a comodidade de seu uso abraçá-la com demasia avidez e sem discernimento para manter-vos nessa moderação que vos exijo de nem fugir da vida nem recuar diante da morte temperei uma outra entre a doçura e o amargor ensinei a Tales o primeiro de vossos sábios que o viver e o morrer eram indiferentes por isso aquele que lhe perguntou porque então ele morria ele respondeu muito sabiamente porque é indiferente a água a terra o ar e o fogo e outros elementos desse meu edifício não são mais instrumentos de tua vida que instrumentos de tua morte porque temes teu último dia ele não conduz a tua morte mais que cada um dos outros o último passo não faz a lacidão ele a anuncia todos os dias levam a morte o último atinge-a eis as boas advertências de nossa mãe natureza ora muitas vezes pensei de onde vinha o fato de que nas guerras o rosto da morte seja quando vemos em nós quanto em outro nos parece incomparavelmente menos assustador do que em nossas casas do contrário seria um exército de médicos e de chorões e de que sendo ela sempre a mesma que haja no entanto muito mais firmeza entre as pessoas das aldeias e de baixa condição do que entre as outras creio na verdade que são essas aparências e os cerimoniais assustadores de que acercamos que nos causam mais medo do que ela uma forma totalmente nova de viver os gritos das mães das mulheres e das crianças a visita de pessoas comovidas e transidas a assistência de um número de criados pálidos e lacrimosos um quarto sem luz velas acesas nossa cabeceira cercada por médicos e pregadores em suma todo o horror e todo o pavor em torno de nós eis-nos já amortalhados e enterrados as crianças tem medo até dos amigos quando os veem mascarado nós também é preciso retirar a máscara tanto das coisas quanto das pessoas quando for retirada encontraremos sob ela apenas essa mesma morte pela qual um criado ou uma simples camareira passaram recentemente sem medo feliz a morte que não deixa tempo para os preparativos desse estado capítulo 20 da força da imaginação uma imaginação forte produz o acontecimento dizem os clérigos sou daqueles que experimentam intensamente a força da imaginação todos são tocados por ela mas alguns são derrubados seus efeitos me transpassam e minha arte está em escapar-lhe por falta de forças para resistir-lhe eu viveria somente de frequentação de pessoas sadias e alegres a visão das angústias dos outros me angustia fisicamente e meu sentimento muitas vezes usurpou o sentimento de terceiros alguém torcendo constantemente irrita meu pulmão e minha garganta visito com menos boa vontade os doentes aos quais o dever me une do que as pessoas a quem estou menos ligado e que considero menos apodero-me do mal que estudo estabeleço em mim não acho estranho que a imaginação provoque febres e a morte aqueles que a deixam agir e que encorajam Simon Thomas foi um grande médico em sua época lembro que ele ao encontrar um dia em Tolosse na casa de um rico ancião doente do pulmão ao tratar com este os meios para sua cura disse-lhe que um deles era dar-me motivo para comprazerme em sua companhia e que ficção dos olhos no frescor de meu rosto e no meu pensamento na alegria e no vigor que transbordavam de minha adolescência e enchendo todos os sentidos com esse estado fluorescente em que eu então me encontrava sua condição poderia melhorar mas ele esquecia de dizer que a minha com isso poderia piorar também galo víbio tensionou tão bem a própria alma para compreender a essência e os movimentos da loucura que levou seu julgamento a sair do prumo tanto que nunca mais o reestabeleceu e podia vangloriar-se de ter enlouquecido por sabedoria há os que de pavor antecipam a mão do carrasco e que liberado de seus grilhões para ouvir seu perdão caiu morto no cada falso somente pela força de sua imaginação suamos trememos empalidecemos e enrubecemos sob os solavancos de nossa imaginação e caídos na cama sentimos o corpo agitado por seu movimento às vezes chegando a morrer e a ardente juventude se excita tão fortemente ao dormir que sacia em sonhos seus desejos amorosos tanto que muitas vezes como se tivessem levado seu ato a termo derramam um jato de líquido e soam suas roupas e ainda que não seja novidade ver chifres crescerem à noite daquele que não os tinha ao deitar mesmo assim é memorável o que aconteceu a Cipo rei da Itália que por ter assistido com grande comoção durante o dia a uma luta de touros e por ter tido chifres na cabeça em sonho durante toda a noite gerou-os em sua fronte pela força da imaginação a paixão deu ao filho de Creso a voz que a natureza lhe recusaram e Antioco ficou com febre ante a beleza de extraonice impressa muito vivamente em sua alma Plínio diz ter visto Lúcio Cocítio mudar de mulher em homem no dia de núpcias Pontano e outros relatam metamorfoses semelhantes a de vindas na Itália nesses séculos passados e por um veemente desejo seu e de sua mãe foi com prazer que IFES cumpriu os votos que havia feito como menina passando em Vitelefrançois pude ver um homem que o bispo sensou e chamara de irmão quando lhe administrou a confirmação o qual todos os habitantes de lá haviam conhecido e visto como mulher chamada Maria até a idade de 22 anos ele era naquela ocasião muito barbudo e velho e não casaram ao fazer certo esforço ao saltar ele contou seus membros viris haviam aparecido e ainda é de uso entre as meninas de lá uma canção pela qual advertem para evitar grandes passadas por medo de se tornarem rapazes como Maria Germano não é tão espantoso assim que esse tipo de acidente seja encontrado com frequência pois se a imaginação em tais coisas ela está tão contínua e vigorosamente ligada a esse órgão que para nós precisa recair com tanta frequência no pensamento e violência de desejo prefere incorporar de uma vez por todas essa parte viril as moças alguns atribuem a força da imaginação as cicatrizes do rei da goberto e de são francisco disse que os corpos às vezes erguem de seu lugar e celso refere outro a quem bastava fazer ouvir gritos lamentosos e queixosos para que de repente desfalecesse e se deixasse levar tão vivamente para fora de si que vão sacudir anos vigorosamente gritavam lhe beliscando e queimavam até que ele despertasse então ele dizia ter ouvido vozes mas como vindas de longe e se apercebia de suas queimaduras e ferimentos e prova de que não fora uma obstinação fingida contrária a sua sensibilidade naquele momento ele não tinha nem impulso nem respiração é verossímil que a principal força das visões nos encantamentos e defeitos extraordinários semelhantes venha da força da imaginação agindo principalmente nas almas do vulgo mais fracas eles acreditam tão intensamente que pensam ver o que não vem pergunto-me se esses feitiços de impotência de que nosso mundo se vê tão cheio que não se fala de outra coisa não são geralmente impressões de apreensão e temor pois sei por experiência que alguém por quem posso responder como por mim mesmo em quem não poderia recair suspeito alguma de fraqueza e também tão pouco de encantamento tendo ouvido um companheiro ao seu contar sobre uma incapacidade extraordinária em que recaída no momento em que menos lhe convinha ao encontrar-se na mesma situação o horror dessa história veio de repente afetar-lhe tão brutamente a imaginação que se opôs ao mesmo infortúnio e a partir de então ficou sujeito a recaídas a desagradável lembrança de sua fraqueza o reprimia e tiranizava ele encontrou um remédio para essa imaginação em outra imaginação confissão dele mesmo e falando abertamente de sua fraqueza antes de agir atenção de sua alma se aliviava pois ao apresentar aquele mal como esperado sua obrigação diminuía e pesava ele menos assim que teve a possibilidade de quando quis o pensamento desenredado e relaxado o corpo da maneira devida de fazer despertar experimentar e surpreender por outro curou-se de repente se uma vez fomos capazes não mais somos incapazes a não ser por legítima a fraqueza esse infortúnio só deve ser temido nas ocasiões em que a nossa alma se encontra exageradamente tensionada de desejo e respeito especialmente quando as oportunidades se revelam imprevistas e prementes não temos como nos recuperar dessa agitação conheço um a quem serviu nessa situação empregar o mesmo corpo sem saciado em outra relação para acalmar o ardor desse furor e outro que por causa da idade se acha menos impotente por ser menos potente e um outro a quem serviu também que um amigo lhe assegurasse está guarnecido de uma contrapartida de encantamentos eficazes para protegê-lo é melhor eu contar como foi isso um conde de muito boa família de quem eu era muito íntimo casando-se com uma bela dama que fora cortejada por alguém que assistia a festa causou grande preocupação aos amigos em especial a uma velha senhora sua parenta que presidia essas bodas e as realizava em sua casa temerosa daquelas feitiçarias coisa que me comunicou roguei-lhe que confiasse em mim eu tinha por acaso em meus cofres uma pequena moeda de ouro delgada em que estavam gravadas algumas figuras celestes usada para combater a insolação e tirar a dor de cabeça quando posicionada exatamente no alto do crânio e para ali manter-se estava costurada a uma fita própria para ser amarrada debaixo do queixo fantasia irmã daquela de que falamos Jacques Pelletier quando viveu em minha casa me dera esse presente singular pensei em tirar dele algum proveito e disse ao conde que como aos outros poderia acontecer-lhe um previsto pois havia ali homens que poderiam querer causar-lhe um mas que ele fosse se deitar sem temor que eu lhe daria uma demonstração de amizade e se preciso não pouparia por ele um milagre que estava em meu poder desde que por sua honra ele me prometesse mantê-lo muito fielmente secreto bastaria quando a noite fôssemos lhe a ceia se as coisas não tivessem corrido bem que ele me fizesse um sinal ele tivera alma e os ouvidos tão cheios que se viu travado pela agitação de sua imaginação e me fez sinal na dita hora cochilei então que se levantasse sob o pretexto de nos expulsar e pegasse brincando o chambre que eu estava usando éramos de estatura muito semelhante e o vestisse até que tivesse executado minha prescrição que foi quando tivéssemos saído que ele se retirasse para urinar disse três vezes certas palavras e fizesse certos movimentos que cada uma dessas três vezes ele cingisse a fita que eu lhe colocava em mãos e deitasse com todo cuidado a medalha presa a ela sobre os testículos com o desenho em certa posição feito isso tendo na última vez apertado bem a fita para que esta não pudesse nem se desatar nem sair do lugar que retornasse a tarefa com toda segurança e não esquecesse de jogar meu chambre sobre a cama de maneira a cobrir ambos essas macaquices são as mais importantes para o resultado nosso pensamento não consegue se desfazer da ideia de que meios tão estranhos não venham de alguma ciência abstrusa sua inutilidade lhes dá peso e respeitabilidade em suma ficou evidente que as fórmulas de meu talismã se revelaram mais fenusianas do que solares mais ativas que inibidoras foi um capricho súbito e dedicado que me instigou a semelhante ato distante de minha natureza sou inimigo das ações sutis e fingidas e odeio recorrer às astúcias não apenas a recreativa como também a proveitosa se a ação não é viciosa o caminho o é Amarsis rei do Egito desposou Laodice uma linda jovem grega e ele que se mostrava gentil companheira em qualquer outro lugar viu-se incapacitado de ela desfrutar e ameaçou matá-la julgando que fosse uma bruxaria como para as coisas que consistem em imaginação ela o incitou a devoção e tendo feito votos e promessas a Vênus ele se viu divinamente restabelecido na primeira noite após suas oblações e sacrifícios ora as mulheres estão erradas em nos acolher com atitudes hostis belicosas e fugidias que nos esfriam quando nos inflamamos a Nora de Pitágoras dizia que a mulher que se deita com um homem deve com sua túnica despir ao mesmo tempo o pudor e juntos voltar a vesti-los a alma do assediador perturbada por várias agitações diferentes se perde facilmente e quem a imaginação uma vez sofrer aquela vergonha e ela só a faz sofrer nas primeiras relações visto elas serem mais ardentes e ávidas e também porque nessa primeira apresentação de si o medo de falhar é muito maior tendo começado mal sente agitação e despeito por esse acidente que se prolonga nas ocasiões seguintes os casados tendo todo o tempo para si não devem nem apressar nem tentar sua atividade se não estão prontos e mais vale falhar indecentemente ao estrear a cama nupcial cheia de agitação e excitação esperando outra oportunidade mais íntima e menos inquieta do que cair numa perpétua miséria por ter se espantado e desesperado a primeira recusa antes de possuir plenamente o pernitais deve em diversos momentos e investidas testar-se delicadamente e se incomodar e obstinar procurar convencer definitivamente a si mesmo aqueles que sabem serem seus membros da natureza dócil devem apenas se ocupar de frustrar suas imaginações temos razão de destacar a endócio liberdade desse membro que intervém tão inoportunamente quando nada queremos dele e fraqueja tão importunamente quando mais precisamos dele que tão imperiosamente disputa a autoridade com nossa vontade recusando com tanta intrepidez e obstinação nossas solicitações mentais e manuais se no entanto ele me tivesse pagado para defender sua causa quando criticam sua rebelião e dela tiram uma prova para sua condenação eu talvez colocasse nossos outros membros seus companheiros sob suspeita de terem levantado contra ele essa queixa premeditada por grande inveja da importância e da satisfação de seu uso e em compor terem armado o mundo contra ele maldosamente atribuindo somente a ele sua falta coletiva pois pois vos proponho pensar se existe uma única parte de nosso corpo que com frequência não recuse a nossa vontade seu trabalho e que com frequência não haja contra a nossa vontade cada uma tem paixões próprias que despertam e adormecem sem nossa permissão quantas vezes os movimentos involuntários de nosso rosto não revelam os pensamentos que mantemos secretos e nos traem aos presentes a mesma causa que anima aquele membro também anima sem sabermos o coração o pulmão e o pulso a visão de um objeto agradável imperceptivelmente espalha em nós a chama de uma emoção febril serão somente aqueles músculos e aquelas veias que se erguem e caem sem autorização não apenas de nossa vontade mas também de nosso pensamento não adornamos a nossos cabelos que se erissem nem a nossa pele que se estremeça de desejo ou temor a mão muitas vezes se dirige para onde não a enviamos a língua trava e a voz falha quando quer mesmo quando não temos o que comer e de bom grado o proibíssemos o apetite de comer e de beber não deixa de agitar as partes que lhe estão sujeitas nem mais nem menos que aquele outro apetite e da mesma forma nos abandona fora de propósito quando bem lhe parece os órgãos que servem para esvaziar o ventre tem suas próprias dilatações e compressões sem e contra nossa opinião como aqueles destinados a esvaziar os testículos e isso e isso que santo agostinho alega para provar o poder de nossa vontade sobre ter visto alguém que comandava o traseiro tanto os peitos quanto queria e o vives enriquece com outro exemplo de seu tempo de peitos organizados de acordo com o tom das vozes que o emitiam tão pouco supõe a perfeita obediência dessa parte pois haverá outra mais habitualmente indiscreto tumultuosa ademais conheço uma tão turbulenta indisciplinada que há 40 anos mantém seu mestre a peidar num esforço e numa obrigação constantes e ininterruptos e assim o leva a morte quisesse Deus que eu soubesse somente pelas histórias quantas vezes nosso ventre pela recusa de um único peido nos leva às portas de uma morte muito angustiante o que o imperador que nos deu liberdade para peidar em toda a parte nos tivesse dado o poder fazê-lo mas nossa vontade por cujos direitos avançamos nessa censura com mais verossilmente podemos acusá-la de rebelião e sedição por seu desregramento e desobediência quer ela sempre o que queríamos que ela quisesse não quer ela muitas vezes o que lhe proibimos de querer e por isso para nossa evitente prejuízo deixa-se ela tão pouco levar as decisões de nossa razão por fim tirei em favor de meu cliente que deve-se considerar que mesmo estando em sua causa nesse feito inseparável indistintamente unida e cúmplice no entanto nos dirigimos somente a ele e por argumentos e acusações que não podem caber a seu dito cúmplice pois o fim deste é fato instigar inoportunamente por vezes mas jamais recusar e ainda instigar de maneira tácita e discreta assim vê-se a animosidade e ilegalidade manifesta dos acusadores seja como for enquanto protestamos que os advogados e juízes em vão incriminam e sentenciam a natureza continuar seu caminho ela apenas fez justiça ao dotar aquele membro de algum privilégio particular autor da única obra imortal dos mortais obra divina segundo Sócrates amor desejo de imortalidade ele próprio demônio mortal alguém pelo efeito da imaginação por acaso deixa aqui as escrófulas que um companheiro leva de volta à Espanha eis porque em tais coisas costuma-se exigir uma alma preparada porque os médicos procuram ganhar de antemão a confiança do paciente com tantas falsas promessas de cura se não para o efeito da imaginação supra impostura de seu remédio eles sabem que um dos mestres desse ofício lhe deixou por escrito que existem homens a quem a simples visão do medicamento surte efeito toda a ideia de falar disso agora me ocorreu pelo relato de um farmacêutico amigo de meu falecido pai homem simples e suíço mas um pouco vaidosa ou mentirosa que me disse ter conhecido há muito tempo o mercador de tom oce enfermeiro é sujeito a cálculos que tinha a frequente necessidade de cristeris e os fazia prescrever pelos médicos de diversas maneiras dependendo de seu mal quando os recebia nada era omitido dos procedimentos habituais com frequência tateava-os para ver se estavam quentes demais deitava-se virava-se e todos os preparativos eram feitos salvo que não se fazia nenhuma injeção o farmacêutico se retirando após essa cerimônia o paciente acomodado como se de fato tivesse recebido o crister sentia o resultado igual daqueles que o recebem e se o médico não considerasse seu efeito suficiente aplicava-lhe mais dois ou três da mesma forma minha testemunha jura que para poupar a despesa pois pagava por eles como se o estivesse recebido a mulher desse doente tentou um dia aplicar apenas água morna mas os resultados revelaram seu estratagema e por tê-los considerado inúteis precisou voltar ao procedimento inicial uma mulher pensando ter engolido um alfinete junto com seu pão gritou e se atormentou como se sentisse uma dor insuportável na garganta onde pensava senti-lo preso mas como não havia nenhum inchaço nem alteração externa nem engenhoso homem julgando que aquilo não passava de fantasia impressão devido a algum pedaço de pão que a espetar ao passar fez com que vomitasse e furtivamente jogou o alfinete torto no que ela expelira a mulher pensando tê-lo expelido imeditamente sentiu aliviada da dor sei de um fidalgo que tendo recebido para jantar em sua casa pessoas agradáveis se gabou três ou quatro dias depois por brincar pois aquilo nunca acontecera de tê-los feito comer um gato assado coisa pela qual uma dama do grupo sentiu tal horror que caindo em um grande desarranjo de estômago e febre foi impossível salvá-la os próprios animais se veem como nós sujeitos à força da imaginação atestam os cachorros que se deixam morrer de tristeza pela perda dos donos também os vemos latir e se remexer em sonho e os cavalos relixarem se debaterem mas tudo isso pode ser atribuído à estreita ligação do espírito e do corpo comunicando um ao outro seus destinos coisa diferente é a que a imaginação age algumas vezes não contra seu corpo apenas mas contra o corpo de outrem e assim como um corpo repassa seu mal ao vizinho como se você vê na peste na sífilis ou no mal de olhos que se transmitem de um ao outro os olhos ferem a si mesmos ao olhar olhos feridos e muitos males atingem os corpos por contágio da mesma forma a imaginação abalada com veemência pode lançar dardos que podem ferir um objeto estranho a antiguidade acreditou que algumas mulheres na setia quando irritadas e enfurecidas com alguém matavam com um simples olhar as tartarugas e as avestruzes chocam seus ovos apenas com os olhos sinal de que tem algum poder fecundador quanto aos feitiços disse que tem os olhos danosos e nocivos não sei que olho mal enfeitiça meus ternos cordeiros para mim mágicos não são confiáveis mesmo assim vemos por experiência as mulheres enviarem aos corpos das crianças que carregam no ventre marcas de suas fantasias atesta ou aquela que engredou o mouro e ao rei imperador carlos da boêmia foi apresentada uma filha dos arredores de pisa toda peluda e eriçada que sua mãe dizia ter sido assim concebida por causa de uma imagem de são joão batista pendurada em sua cama com os animais sucede o mesmo atestam-no as ovelhas de jacó e as perdizes e lebres que a neve embranquecem nas montanhas viu-se recentemente em minha casa um gato espreitando um pássaro no alto de uma árvore e tendo fixado os olhos firmes um no outro por certo espaço de tempo o pássaro se deixou cair como um morto entre as patas do gato embriagado por sua própria imaginação ou atraído por alguma força do gato aqueles que apreciam a falcoaria ouviram contar do falcoeiro que fixando obstinadamente os olhos no milharar no ar apostava trazê-lo para baixo com a simples força de sua visão e o fazia pelo que se diz pois as histórias que reproduzo remeto-as à consciência daqueles de quem as tomo as reflexões são minhas e se sustentam pela prova da razão não da experiência cada um pode acrescentar seus exemplos a quem não tem nenhum que não deixe de acreditar que existem muitos visto o número e a variedade dos acontecimentos se não comento bem que outro faça por mim igualmente no estudo em que trato de nossos costumes e movimentos e testemunhos das fábulas desde que sejam possíveis servem como os verdadeiros acontecido acontecido ou não em Roma ou em Paris a João ou a Pedro é sempre feito da capacidade humana do qual sou proveitosamente informado por esse relato vejo-o e disso tiro proveito seja no inventado ou no real e nas diversas variantes que com frequência as histórias têm utilizo para me ser útil a que é mais rara imemorável há autores cujo objetivo é relatar os acontecimentos o meu se conseguisse ter êxito seria falar sobre o que pode acontecer com razão é permitido às escolas inventar exemplos quando elas não têm nenhum não faço isso no entanto e nesse ponto supero em escrúpulo toda a fidelidade histórica nos exemplos que trago aqui daquilo que li ou vi fiz ou disse proíbe-me de ousar alterar até mesmo as mais leves e inúteis circunstâncias minha consciência não falsifica um iota minha ignorância não sei a propósito disso por vezes me pergunto se convém de fato a um teólogo a um filósofo e a essas pessoas de notável e exata consciência e prudência escrever a história como podem empenhar sua palavra baseados naquilo que conta o povo como responder pelos pensamentos de pessoas desconhecidas e ter como moeda corrente suas conjecturas de ações que se passam em sua presença com diversos membros eles se recusariam a render testemunho sobre juramento perante o juiz e não há homem tão íntimo por quem se disponham a responder plenamente por suas intenções considero menos arriscado escrever sobre as coisas passadas do que sobre as presentes visto que o escritor precisa prestar contas apenas de uma verdade emprestada alguns me instigam a escrever sobre as questões de meu tempo julgando que as vejo com um olhar menos ferido de paixão que algum outro e mais de perto pelo acesso que o acaso me deu aos chefes e diversos partidos mas se eles não dizem nem para a glória de Salúcio eu me daria esse trabalho sou inimigo jurado da obrigação da suidade e da constância e não existe nada mais contrário a meu estilo do que uma narração extensa repito-me com tanta frequência por falta de fôlego não tenho nem composição nem explicação que valha mais ignorante do que uma criança das frases e dos vocábulos que servem as coisas mais comuns por isso escolhi dizer o que sei dizer acomodando a matéria a minha força se tomasse uma que guiasse minha medida poderia faltar para a sua minha liberdade sendo tão livre por minha própria vontade e seguindo a razão eu publicaria julgamentos ilegítimos e impuníveis Plutarco que nos diria de bom grado sobre o que fez que é obra de outro que seus exemplos sejam em tudo e por toda a parte verdadeiros que é obra sua que sejam úteis a posteridade e apresentado sob uma luz que nos ilumina para a virtude não é perigoso como para uma droga medicinal que nunca uma história antiga seja desta ou daquela maneira capítulo 21 o lucro de um é o prejuízo de outro o ateniense Demades condenou um homem de sua cidade que tinha por ofício vender as coisas necessárias para os enterros a título de que desejava lucro demais e que esse lucro não lhe podia vir sem a morte de muitas pessoas esse julgamento parece estar mal feito visto que não se tem lucro algum sem o prejuízo de outrem e que desse modo seria preciso condenar toda espécie de ganho o mercador só faz bem seus negócios devido aos excessos da juventude o lavrador pelo preço elevado do trigo o arquiteto pela ruína das casas os oficiais de justiça pelos processos e disputas dos homens mesmo a honra e a prática dos ministros da religião provém de nossa morte e de nossos vícios nenhum médico se compraz com a saúde mesmo a dos amigos diz o antigo cômico grego nem o soldado com a paz de sua cidade e assim para tudo e o que é pior que cada um se examine por dentro descobrirá que nossos desejos íntimos em sua maioria nascem e se alimentam às expensas dos outros considerando isso me veio à mente que nisso a natureza manifesta sua lei geral os naturalistas sustentam que o nascimento a alimentação e o crescimento de cada coisa constitui a alteração e a deterioração de outra pois toda transformação que faz um elemento sair de seus limites leva imediatamente ao desaparecimento do que havia antes capítulo 22 do costume e de não mudar facilmente uma lei aceita parece-me ter compreendido muito bem a força do costume aquele que primeiro abortou a história segundo a qual uma aldeã tendo aprendido a acariciar e carregar nos braços um bezerro desde a hora de seu nascimento e continuando sempre a fazer isso conseguiu com esse hábito ainda carregá-lo quando grande boi pois na verdade o costume é um violento e traidor mestre escola ele estabelece em nós pouco a pouco furtivamente o pé de sua autoridade mas através desse suave e humilde começo tendo-o instalado e plantado com a ajuda do tempo ele logo nos revela um furioso e tirânico rosto contra o qual não temos mais a liberdade de erguer sequer os olhos vemos-lo violar todas as vezes as regras da natureza o uso é em tudo o mais poderoso mestre remeto-me ao antro de Platão em sua república e aos médicos que tantas vezes acabam por invocar o costume como fundamento de sua arte e aquele rei que por meio dele acostumou seu estômago a alimentar-se de veneno e a filha que Alberto relata ter se acostumado a viver de aranhas e naquele mundo das novas índias foram encontrados grandes povos e em climas bastante diversos que delas viviam faziam provisão e cuidavam como também gafanhotos formigas lagartos morcegos e foi um sapo vendido por seis escudos numa escassez de víveres eles o cozinham e preparam com diversos molhos outros foram encontrados para os quais nossas carnes e nossos alimentos eram mortais e venenosos grande é a força do costume os caçadores passam a noite na neve eles suportam na montanha as queimaduras do sol os pugilistas feridos pela manopla nem mesmo gemem esses exemplos estrangeiros não são estranhos se considerarmos o que geralmente experimentamos o quanto o costume embota nossos sentidos não precisamos ir buscar o que se diz dos vizinhos das cataratas do nilo e o que filósofos pensam da música celeste que os corpos dessas esferas sendo sólidos e polidos e vindo a se roçar e friccionar uns nos outros ao circular não podem deixar de produzir uma harmonia maravilhosa cujas cadências e alterações governam os giros e movimentos da dança dos astros pois universalmente os ouvidos das criaturas daqui de baixo adormecido com os dos egípcios pela continuidade desse som não podem percebê-lo por maior que seja os ferreiros moleiros armeiros não poderiam resistir ao ruído que os atinge se estes o ferisse como a nós meu colete perfumado beneficia meu nariz mas depois de vesti-lo por três dias seguidos ele só beneficia o nariz dos demais mais estranho é que não obstante os longos intervalos e interrupções o costume possa associar e imprimir o efeito de sua marca aos nossos sentidos como experimentam os vizinhos dos campanários estou instalado em minha casa numa torre onde ao toque de alvorada e ao de recolher um sino muito grande soa todos os dias a ave maria essa barulheira inclusive sacode minha torre parecendo-me insuportável nos primeiros dias em pouco tempo me familiarizei de maneira que ouço sem incômodo e muitas vezes sem acordar platão repreendeu uma criança que jogava com nozes esta respondeu-lhe repreendes-me por pouco o costume replicou Platão não é coisa pouca acho que nossos maiores vícios tomam forma em nossa mais terra infância e que principal de nossa educação está nas mãos das amas é um passatempo para que as mães ver a criança torcer o pescoço de um frango e brincar de ferir um cachorro ou um gato e é um tolo o pai que considera como um bom prenúncio de uma alma marcial ver o filho bater injustamente em camponês ou em um lacaio que não se defende e como agudeza quando vê enganar o companheiro com alguma maliciosa deslealdade e trapaça são essas no entanto as verdadeiras sementes e raízes da crueldade da tirania da traição elas germinam ali e depois crescem galhardamente e se fortalecem muito nas mãos do costume e é uma educação muito perigosa desculpar as vis inclinações pela fraqueza da idade e pela leviandade do assunto em primeiro lugar é a natureza que fala cuja voz é tanto mais frágil e mais ingênua quanto mais débil e nova for em segundo lugar a torpeza da trapaça não depende da diferença entre moedas e miudezas ela depende de si acho bem mais justo concluir assim por que não trapacearia com moedas já que trapaceia com alfinetes do que como eles fazem é só com alfinetes ele não faria com moedas é preciso ensinar cuidadosamente as crianças a odiarem os vícios por sua própria contextura e é preciso deles ensinar a deformidade natural para que deles fujam não apenas em suas ações mas sobretudo em seus corações que mesmo pensar neles lhe seja odioso não importa o disfarce que vistam bem sei que por ter me habituado em minha meninice a seguir sempre pelo bom e reto caminho e a ter tido aversão a misturar fraude ou ardil a meus jogos infantis pois de fato é preciso apontar que os jogos das crianças não são jogos e é preciso julgá-los em si como as mais sérias ações não há passatempo tão leviano em que eu não assuma internamente e por uma propensão natural e sem estudo uma extrema reticência em enganar manejo as cartas por moedinhas e faço as contas como se fossem moedas de ouro enquanto me é indiferente ganhar e perder contra minha mulher e minha filha como quando é para valer em tudo e toda parte meus olhos são suficientes para manter -me em meu dever não há nada que me vigie de tão perto nem que eu respeite mais acabo de ver em minha casa um homenzinho nativo de nantes nascido sem braços que tão bem adaptara os pés ao serviço que lhe deveriam as mãos que este na verdade quase esqueceram sua função natural de resto ele os chama de mãos corta carrega uma pistola de dispara enfia agulha costura escreve tira o barrete penteia-se joga cartas e dados e agita-os com tanta destreza quanto poderia fazer qualquer outro o dinheiro que lhe dei carregou com o pé como fazemos com a mão vi outro quando criança que por não ter mãos manejava uma espada de duas mãos e uma alabarda com a dobra do pescoço jogava-as ao alto e voltava a pegá-las lançava uma daga e fazia estalar um chicote tão bem quanto um carroceiro francês mas descobrimos bem mais os efeitos do costume nas estranhas impressões que ele causa em nossas almas onde não encontra tanta resistência o que não pode ele em nossos julgamentos e em nossas crenças haverá opinião tão bizarra deixo de lado a grosseria e impostura das religiões de tantas grandes nações e tantos valores personagens se viram embriagados pois essa parte estando fora de nossas razões humanas é mais desculpável nela perder-se para quem não foi tão extraordinariamente esclarecido por um favor divino e opiniões tão estranhas que ele não tenha plantado estabelecido como lei nas regiões que bem lhe aproveram e muito justa é esta antiga exclamação que vergonha para o naturalista isto é para um bom observador e um caçador da natureza buscar junto a almas presas no costume a prova da verdade acredito que não ocorra a imaginação humana nenhuma fantasia tão delirante que não encontre exemplo em alguma utilidade pública e consequentemente que nossa razão não ampare e fundamente há povos em que as pessoas dão as costas àquele que saúdam e jamais olham para aquele que querem honrar há um lugar em que quando o rei cospe a mais favorita das damas de sua corte estende a mão e em outra nação os mais eminentes que estão ao seu redor se abaixam até o chão para recolher sua sujeira em um pano roubemos aqui espaço para uma história um fidalgo francês sempre se açoava com a mão coisa muito contrária a nossa prática defendendo-se a esse respeito e sendo famoso por seus grassejos ele me perguntou que privilégio tinha essa suja excreção para que lhe fôssemos preparando um belo e delicado pano para recebê-la e além disso para empacotá-la e guardá-la cuidadosamente conosco que isso devia causar mais náusea do que vê-la verter onde quer que fosse como fazemos com todas as nossas outras sujeiras achei que ele não falava de tudo sem razão o costume me havia suprimido a percepção dessa estranheza que no entanto achamos tão repulsiva quando se refere a outro país os milagres existem conforme a ignorância que estamos da natureza e não conforme a essência da natureza o hábito embota a visão de nosso julgamento os bárbaros não são em nada mais espantosos para nós do que nós somos para eles tampouco os são com mais razão como cada um admitiria se depois de ter passeado por esses exemplos longíquos soubesse examinar os seus próprios e avaliá-los sensatamente a razão humana é um verniz mais ou menos de mesmo peso infundido em todas as nossas opiniões e costumes de qualquer forma que sejam infinita a sua matéria infinita a sua diversidade volto ao meu tema há povos em que ninguém fala ao rei a não ser por uma zarabatana salvo sua mulher e seus filhos em uma mesma nação as virgens mostram as partes pudentas e descoberto e as casadas as cobrem e escondem cuidadosamente este outro costume de alhures tem certa relação com esse a castidade só é prezada a serviço do casamento pois as moças podem se entregar a seu gosto e engravidadas podem abortar com medicamentos apropriado à vista de todos e em outro lugar se é um mercador que se casa todos os mercadores convidados para as núpcias deitam com a recém-casada antes dele e quanto mais forem mais ela obtém honra e recomendação de firmeza e capacidade se um oficial se casa acontece o mesmo da mesma forma se é um nobre e assim com os outros exceto se um lavrador ou alguém do baixo povo pois então cabe ao senhor fazê-lo no entanto não se deixa de recomendar estritamente a fidelidade durante o casamento há lugares onde se vêem bordéis públicos de homens prostituídos e mesmo casamentos entre eles onde as mulheres vão à guerra com os maridos e tem lugar não apenas no combate mas também no comando onde não apenas anéis são usados no nariz nos lábios nas bochechas e nos dedos do pé como bastões de ouro bem pesados atravessam mamilos e nádegas onde ao comer limpam-se os dedos nas coxas nos testículos e na planta dos pés onde os filhos não são herdeiros e sim os irmãos e sobrinhos e em outro lugar apenas os sobrinhos salvo na sucessão do príncipe onde para regular a comunhão de bens que é ali observada alguns magistrados soberanos tem o encargo universal do cultivo das terras e da distribuição dos frutos segundo a necessidade de cada um onde se chora a morte das crianças e se festeja os dos velhos onde dez ou doze deitam juntos em camas com suas mulheres onde as mulheres que perdem os maridos por morte violenta podem voltar a casar as outras não onde se tem tão pouca estima pela condição das mulheres que elas são mortas ao nascer e compradas dos vizinhos quando necessário onde os maridos podem repudiar as mulheres sem alegar motivo algum e as mulheres não podem fazê-lo por motivo nenhum onde os maridos têm o direito de vendê-las se são estéreis onde cozinham o corpo do morto e depois os esmagam até que fiquem como uma papa que misturam ao vinho e bebem onde a mais desejável sepultura é ser comido pelos cães em outro lugar pelos pássaros onde se acredita que as almas felizes vivem em plena liberdade em campos aprazíveis abastecidos de todos os confortos e que são elas que produzem esse eco que ouvimos onde se combate dentro da água se atira certeiramente com arcos a nadar onde como sinal de sujeição é preciso erguer os ombros e baixar a cabeça e descalçar os sapatos ao entrar nos aposentos do rei onde os eunucos que guardam as religiosas também têm o nariz e os lábios faltando para não poderem ser amados e os sacerdotes se furam os olhos para se comunicar com os demônios e receber os oráculos onde cada um faz um deus daquilo que lhe agrada o caçador de um leão ou de uma raposa o pescador de algum peixe e ídolos de cada ação ou paixão humana onde o sol a lua e a terra são os deuses principais e a forma de jurar é tocar a terra olhando para o sol e onde se come carne e peixe cruz onde grande juramento é jurar pelo nome de algum homem morto que teve boa reputação na região tocando sua tumba com a mão onde o presente de um novo ano que o rei envia aos príncipes seus vassalos todos os anos é fogo que quando chega todo o antigo fogo é apagado e do novo os povos vizinhos são obrigados a abastecer-se cada um para si sob pena de crime de lesa majestade onde quando o rei para entregar-se inteiramente a devoção se retira do cargo o que acontece frequentemente seu primeiro sucessor é obrigado a fazer o mesmo e o direito ao reino passa ao segundo sucessor onde diversificam a forma de governo conforme os interesses pareçam exigir depõem o rei quando parece bom fazê-lo e substituem-no por anciãos no comando do estado e às vezes também o deixam nas mãos do povo onde homens e mulheres são circuncidados e igualmente batizados onde o soldado que em um ou diversos combates conseguiu apresentar a seu rei sete cabeças de inimigos é feito nobre onde se vive sob opinião tão rara e insociável da mortalidade das almas onde as mulheres dão a luz sem queixa e sem temor onde as mulheres perneiras de cobre em ambas as pernas e se um piolho as morde são obrigadas por dever de magnimidade a mordê-lo de volta e não ousam casar antes de terem oferecido a seu rei se ele quiser sua virgindade onde se cumprimenta colocando o dedo na terra e depois o erguendo para o céu onde os homens carregam fardos sobre a cabeça as mulheres sobre os ombros elas mijam em pé os homens acocorados onde se envia o próprio sangue em sinal de amizade e isençam como os deuses os homens que querem honrar onde não apenas até o quarto grau mas em qualquer outro mais remoto o parentesco não é permitido nos casamentos onde as crianças ficam 4 anos com a alma de leite muitas vezes 12 anos e nesse mesmo lugar é considerado fatal dar de mamar as crianças no primeiro dia onde os pais são encarregados de castigar os meninos e as mães a parte as meninas e o castigo é defumá-los pendurados pelo pé onde as mulheres são circuncidadas onde se come todo tipo de ervas sem outra distinção que há de recusar aquelas que parecem ter mau cheiro onde tudo é aberto e as casas por mais belas e ricas que sejam não tem porta nem janela nem cofre que feche e onde os ladrões são duas vezes mais punidos do que em outro lugar onde se matam piores com os dentes como os macacos que acha horrível vê-los serem esmagados com as unhas onde não se corta por toda a vida nem pelo nem unhas outro lugar onde só cortam as unhas da mão direita as da esquerda deixam crescer como sinal de nobreza onde se deixa crescer todo o cabelo do lado direito tanto quanto ele puder crescer e se mantém raspado o cabelo do outro lado e em províncias vizinhas uma deixa crescer o cabelo na frente outra deixa crescer o cabelo atrás se raspa o oposto onde os pais emprestam os filhos os maridos as mulheres mediante pagamento para uso fruto dos hóspedes onde se pode honestamente fazer filhos na mãe e os pais se unirem as filhas e os filhos onde nas reuniões de festins se emprestam os filhos uns aos outros sem distinção de parentesco aqui se vive de carne humana lá é sinal de piedade matar o pai em incertidade a Lures os pais decidem sobre as crianças ainda no ventre de suas mães aquelas que querem que sejam alimentadas e preservadas e aquelas que querem que sejam abandonadas e mortas os velhos maridos emprestam as mulheres para o uso da juventude e elas são comuns a todos sem pecado inclusive em certo país elas usam como marca de honra tantos belos tufos franjados na barra de seus vestidos quanto os homens que frequentaram não fez o costume além disso em um estado de mulheres separado este não lhes colocou armas nas mãos fez erigir exércitos e travar batalhas e aquilo que toda filosofia não pode plantar na cabeça dos mais sábios não ensina ela com simples prescrição ao mais grosseiro vulgo pois sabemos de nações inteiras onde não apenas a morte era menosprezada como festejada onde as crianças de sete anos suportavam ser fustigadas até a morte sem mudar de expressão onde a riqueza era tão menosprezada que o mais humilde cidadão da cidade não se designaria abaixar o braço para juntar uma bolsa de escudos e sabemos das regiões muito férteis em todo o gênero de viveres onde no entanto os pratos mais saborosos eram o pão o agrião e a água o costume não fez ainda aquele milagre que em quinhos em que passaram setecentos anos sem lembrança de mulher ou moça tenha faltado a sua honra em suma para mim não há nada que ele não faça ou que não possa e com razão píndaro que me disseram chama-o de rei e imperador do mundo aquele que encontraram batendo no pai respondendo que era costume de sua casa que seu pai assim bater em seu avô seu avô em seu bisavô e mostrando seu filho este aqui baterá em mim quando tiver chegada a idade em que estou e o pai a quem o filho sacudia e empurrava na rua ordenou-lhe que parasse em certa porta pois ele mesmo arrastara seu pai somente até ali que aquele era o limite dos injuriosos tratamentos hereditários que os filhos costumavam dar aos pais na família deles por costume diz Aristóteles tão frequentemente quanto por doença as mulheres se arrancam os cabelos roem as unhas comem carvão e terra e mais por costume do que por natureza os homens se acasalam com homens as leis da consciência que dizemos nasceram da natureza nascem do costume tendo cada um veneração íntima pelas opiniões e pelos costumes aprovados e aceitos a sua volta não pode se desprender dele sem remorso nem se aplicar a ele sem aplauso quando os habitantes de Creta queriam nos tempos passados maldizer alguém rogavam os deuses que empenhassem um algum mau hábito mas o principal efeito de seu poder é capturar-nos e aprisionar-nos de tal maneira que com dificuldade conseguimos reaver de sua influência e voltarmos a nós para discorrer e raciocinar sobre sua prescrição na verdade porque as absorvermos com o leite ao nosso nascimento e porque a face do mundo se apresenta nesse estado ao nosso primeiro olhar parece que nascemos sob condição de seguirmos aquele caminho e as ideias em comum que vemos gozar de crédito ao nosso redor infundidas em nossa alma pela semente de nossos pais parecem ser gerais e naturais disso advém que aquilo que está fora dos limites do costume acreditamos fora dos limites da razão Deus sabe o quão insensatamente na maioria das vezes se como nós que nos examinamos aprendemos a fazer cada um que ouvisse uma sentença justa considerasse incontinente em que ela lhe é própria cada qual descobriria que esta não é tanto uma boa frase quanto uma boa fustigada na estupidez habitual de seu julgamento mas recebemos os conselhos da verdade e seus preceitos como dirigidos ao povo jamais a nós mesmos em vez de aplicá-los a seus costumes cada um os guarda em sua memória muito tola e inutilmente voltemos ao império do costume os povos criados na liberdade no domínio de si mesmos consideram toda outra forma de governo monstruosa e contranatural aqueles que estão acostumados a monarquia fazem o mesmo e qualquer facilidade que a fortuna lhes preste para mudanças mesmo quando com grande dificuldade se desfizeram do inconveniente de seu mestre eles correm a reinstalar um novo como iguais dificuldades por que não terem podido se decidir a tomar ódio pela dominação é por intermédio do costume que cada um está contente com o lugar onde a natureza o instalou e os selvagens da Escócia não tem nenhuma necessidade da Turiane nem da Tessália os citas ao perguntar Dário a alguns gregos por quanto eles aceitariam adotar o costume das índias de comer os pais mortos pois era sua prática julgando não poder dar-lhe mais favorável sepultura que dentro de si mesmos eles lhe responderam que por nada no mundo o fariam mas ao também tentar persuadi-los indianos a abandonar seus hábitos e assumir os gregos que era o de queimar os corpos dos pais causou-lhes ainda mais horror todos agem assim visto que o uso nos oculta a verdade da face das coisas nada é tão grande e tão admirável em seus inícios que pouco a pouco não nos espantemos cada vez menos outrora tendo de fazer valer uma de nossas observâncias aceita como ressoluta autoridade bem longe a nossa volta e não querendo como se faz estabelecê-la apenas pela força de leis e exemplos mas buscando até mesmo sua origem achei seu fundamento tão frágil que por pouco não me desagrado dela eu que devia reforçá-lo nos outros é como receita que eles estima soberano e fundamental que Platão pretende caçar os amores desnaturados e prepósteros de seu tempo a saber que a opinião pública os condene que os poetas que todos façam histórias trágicas sobre eles por meio dessa receita as mais belas filhas não mais atraem o amor dos pais nem os irmãos de mais perfeita beleza o amor das irmãs as próprias fábulas de Tiestes Épido de Macareu infundiram como o prazer de seus cantos essa útil crença do terro cérebro das crianças na verdade a podícia é uma bela virtude cuja utilidade é a sais conhecida mas tratar dela e enfatizá-la seguindo a natureza é tão difícil quanto é fácil enfatizá-la seguindo o seu uso as leis e os preceitos as razões primeiras e universais são de difícil pescrutação e nossos mestres percorrem-nas superficialmente ou não ousando sequer sondá-las atiram-se de imediato sob a proteção de costume lá inflamam-se e triunfam facilmente aqueles que não querem se deixar arrastar para fora dessa fonte original erram ainda mais e se obrigam a opiniões selvagens como Cricipo que se semeou em vários trechos de seus escritos o pouco caso que fazia das conjunções incestuosas quaisquer que fossem quem quiser desfazer-se do violento preconceito do costume verá diversas coisas aceitas com indubitável resolução que se baseiam apenas na barba branca e nas rugas do uso que as acompanham mas arrancada essa máscara devolvendo as coisas a verdade e a razão ele sentirá seu julgamento como que todo subvertido e no entanto reestabelecido em posição bem mais sólida perguntarei a ele então por exemplo que coisa pode ser mais estranha do que ver um povo obrigado a seguir leis que nunca entendeu preso em todos os seus afazeres domésticos casamentos doações testamentos vendas e compras há regras que não pode conhecer por não estarem escritas tem publicadas em sua língua e das quais por necessidade precisa comprar a interpretação e o uso não segundo a engenhosa opinião de Sócrates que aconselha seu rei a tornar livres francos e lucrativos os tráficos e negociações de seus súditos e onerosos seus debates e querelas sobrecarregados de pesados e subsídios mas segundo a opinião monstruosa de comerciar a própria razão e atribuir às leis uma cotação de mercadoria sou grato à fortuna porque como dizem nossos historiadores foi um fidalgo gascão e a minha região que primeiro se opôs a Carlos Magno que queria nos dar leis latinas e imperiais o que há de mais selvagem do que ver uma nação onde por costume legítimo o encargo de julgar seja vendido e os julgamentos sejam pagos em moeda sonante e onde legitimamente a justiça seja recusada a quem não pode pagá-la e tenha essa mercadoria tão grande crédito que se estabeleça no governo um quarto estado de pessoas que manipulam os processos para somá-lo aos três antigos da igreja da nobreza e do povo estado é este que tendo o encargo das leis e a soberana autoridade dos bens e das vidas faça da nobreza um corpo à parte de onde advenha que haja leis duplas as da honra e as da justiça muito contrárias em várias coisas aquelas condenando tão rigorosamente uma afronta sofrida com resignação quanto a estas condenando uma afronta vingada pelo dever das armas sendo degradado de honra e de nobreza aquele que tolerar uma injúria e pelo dever civil aquele que dela se vingar incorre em pena capital quem recorrer às leis para exigir reparação de uma ofensa feita a sua honra e desonrar-se e quem não recorre é punido e castigado pelas leis e dessas duas partes tão diversas que no entanto se remetem a um único chefe aqueles tenham a paz e seu encargo estes a guerra aqueles o ganho estes a honra aqueles o saber estes a virtude aqueles as palavras estes a ação aqueles a justiça estes a coragem aqueles a razão estes a força aqueles a veste longa estes a curta como quinhão quanto as coisas indiferentes como vestimentas quem as quiser trazer o seu verdadeiro fim que é de serventia e a comodidade do corpo de que depende a graça e a conveniência original delas considerarei como as mais fantásticas que se possa imaginar na minha opinião entre outras nossos barretes quadrados a longa cauda de veludo plisado que pendem das cabeças de nossas mulheres com seus apetrechos variegados e aquele vão e inútil molde de um membro que sequer podemos decentemente nomear e que no entanto exibimos e alardemos em público essas considerações no entanto não dissuadem um homem de discernimento de seguir o uso comum mas parece-me ao contrário que todas as maneiras isoladas e particulares provém antes de loucura ou de afetação ambiciosa que de verdadeira razão que eu sábio deve interiormente retirar sua alma da multidão e mantê-la com liberdade e potencial de julgar livremente as coisas mas quanto ao exterior ele deve seguir inteiramente as condutas e regras aceitas a sociedade pública nada tem a ver com os nossos pensamentos mas o resto como nossas ações nosso trabalho nossas fortunas e nossa vida é preciso cedê-los e abandoná-los a seu serviço e as opiniões comuns como o bom e grande Sócrates que recusou salvar sua vida pela desobediência ao magistrado mesmo um magistrado muito injusto e muito iníquo pois é a regra das regras e a lei geral das leis que cada um observe as do lugar onde está é bom obedecer as leis do seu país eis aqui outra variedade a grande dúvida se é possível obter proveito tão evidente na mudança de uma lei aceita tal como é quanto a dificuldade em modificá-la visto que uma sociedade é como um edifício de diversas peças reunidas como tal conexão que é impossível mover uma sem que um conjunto se sinta o legislador doutor Inenses ordenou quem quiser abolir uma das velhas leis ou estabelecer uma nova se apresentasse ao povo com a corda no pescoço a fim de que se a novidade não fosse aprovada por todos ele fosse estrangulado incontinente e o Lacedômia empregou sua vida para obter de o seu cidadão a promessa segura de não infringir nenhuma de suas ordenações o éforo que cortou tão bruscamente as duas cordas que Frins havia acrescentado à música não se preocupou em saber se ela melhorava ou se os seus acordes ficavam mais cheios bastou-lhe para condená-las que constituísse uma alteração da maneira antiga é o que significa aquela espada enferrujada da justiça de Marcélia sou desgostoso da novidade seja qual for sua aparência e tenho razão pois tenho visto efeitos muito prejudiciais aquele que nos atormenta há tantos anos não explorou tudo mas pode-se dizer que verossimilhança que por acidente ela tudo produziu e engredou inclusive os males e ruínas que desde então ocorrem sem ela e contra ela cabe a ela reconhecer seus males ai sofro dos ferimentos infligidos por minhas próprias flechas aqueles que abalam o estado são naturalmente os primeiros absorvidos em sua ruína o fruto do distúrbio raramente permanece com aqueles que o desencadeou ele agita e turva a água para outros pescadores a unidade e contextura dessa monarquia e desse grande edifício tem sido deslocada e dissolvida por essa novidade especialmente em seus últimos anos possibilita o quanto se quiser de abertura e entrada para injustiças similares a majestade real desce mais dificilmente do topo para o meio do que se precipita do meio para o fundo mas se os inventores são mais prejudiciais os imitadores são mais viciosos por seguirem exemplos cujo horror e mal eles sentiram e puniram e se há algum grau de honra mesmo no mal fazer estes devem aos outros a glória da invenção e a coragem do primeiro esforço todas as espécies de novas desordens buscam oportunamente dessa fonte primeira e fecunda as imagens e os padrões para perturbar nosso estado lemos em nossas próprias leis feitas para remédio desse primeiro mal o aprendizado e a desculpa de toda espécie de maus empreendimentos e acontece-nos aquilo que Tucídides diz das guerras civis de seu tempo que em favor dos vícios públicos eles eram batizados com palavras novas mais amenas para desculpá-los alterando e enfraquecendo seus verdadeiros títulos isso no entanto é para reformar nossas consciências e nossas crenças pelo discurso mas o melhor pretexto de novidade é muito perigoso tanto é verdade que não merece aprovação nenhuma mudança ao uso antigo por isso me parece para falar francamente que há grande amor de si e pressunção em valorizar suas opiniões a tal ponto que para estabelecê-las seja preciso derrubar a paz pública introduzir tantos males inevitáveis e uma tão horrível corrupção dos costumes que trazem as guerras civis e as mudanças de estado em coisas de tal peso introduzi-las em seu próprio país não será não será má conduta promover tantos vícios certos e conhecidos para combater erros contestados e discutíveis haverá alguma espécie de vício pior do que aqueles que vão contra a própria consequência e conhecimento natural o senado o senado ousou dar como pagamento esse pretexto a respeito da diferença entre ele e o povo para o ministério de sua religião que isso concernia aos deuses mais do que o senado e que cabia aos deuses impedir a profanação de seus templos em conformidade com que responder o oráculo aos delfos na guerra média que temiam a invasão dos persas eles perguntaram ao deus o que deviam fazer com seu tesouro sagrado de seu templo escondê-los ou levá-los consigo ele respondeu que nada movessem que preocupassem consigo mesmos que ele era capaz de assegurar o que lhe dizia a respeito a religião cristã tem todas as marcas de extrema justiça e utilidade mas nenhuma mais evidente do que a exata recomendação de obediência ao magistrado e de manutenção dos governos que maravilhoso exemplo deixou-nos a sabedoria divina que para estabelecer a salvação do gênero humano e conduzir sua gloriosa vitória contra a morte e o pecado somente quis agir com a graça de nossa ordem política e submeteu seu progresso e a condução de tão alto e salutar feito a cegueira e a injustiça de nossas observâncias e usos deixando correr o sangue inocente de tantos eleitos seus favoritos e suportando uma longa perda de anos para amadurecer esse fruto inestimável é grande a diferença entre as causas daquele que seguem as formas e as leis de seu país e aqueles que empreendem guiá-las e mudá-las aquele alega como justificava a simplicidade a obediência e o exemplo o que quer que faça não pode ser malícia é no máximo uma sorte quem é aquele de fato que não se comove com a antiguidade atestada e consignada pelos mais brilhantes testemunhos além do que diz e Sócrates que a ausência tem mais a ver com a moderação do que com o excesso o outro está numa situação mais difícil pois quem se põe a escolher e a mudar se apropria do direito de julgar e se deve comprometer a ver o defeito daquilo que persegue o benefício daquilo que introduz esta consideração tão vulgar reforçou-me em minhas convicções e até mesmo manteve minha juventude mais temerária refreada não carregar meus ombros com fardo tão pesado quanto de responder por uma ciência de tamanha importância e não ousar nela aquilo que em sã consciência eu não ousaria na mais fácil das ciências em que me instruíram e nas quais a temeridade de julgar é de nulo prejuízo parece-me muito iníquo querer submeter a constituição e observância pública e invariáveis à estabilidade de uma fantasia privada a razão privada tem apenas jurisdição privada e empreender com as leis divinas aquilo que nenhum governo toleraria com as leis civis ainda que na razão humana tenha muito mais relação com elas no entanto são soberamente juízes de seus juízes em sua extrema competência serve para explicar e estender o uso que delas é aceito não para desviá-lo e inová-lo se algumas vezes a providência divina passou por cima das regras as quais inevitadamente nos sujeitou não foi para dispersar-nos delas são golpes de sua mão divina que precisamos não imitar mas admirar e exemplos extraordinários marcados por uma revelação explícita e particular do gênero dos milagres que ela nos oferece como testemunho de sua onipotência acima de nossas disposições e de nossas forças que é loucura e impiedade tentar imitar e que não devemos seguir mas contemplar como espanto atos de seu papel não do nosso cota clara muito oportunamente Deus sabe em nossa atual querela que há em cem artigos a retirar e substituir grandes e profundos artigos quantos são os que podem vangloriar de terem examinado pontualmente as razões e os fundamentos de um outro partido seu número se é que forma um número não teria grande capacidade de nos perturbar mas toda a grande multidão dos outros aonde vai ela sob qual insígnia se alinha acontece com seu remédio mesmo com os outros remédios fracos e mal aplicados os humores que queria purgar em nós ele os aqueceu exacerbou e azedou pelo conflito e ainda manteve-se em nosso corpo ele não pôde purgar nos devido sua fraqueza e no entanto nos enfraqueceu de maneira que tampouco podemos nos desvencilhar dele e recolhemos de sua intervenção apenas dores prolongadas e intestinais no entanto a fortuna sempre preservando sua autoridade sobre nossas palavras apresenta nos algumas vezes a necessidade como tão urgente que é preciso que as leis lhe cedam algum espaço e quando resistimos ao crescimento de uma inovação que por meios violentos vem introduzir-se manter-se em tudo em toda parte com contenção às regras contra aqueles que tem liberdade de ir e vir aos quais é permitido tudo que pode promover seus intentos que não tem nem lei nem regra que não perseguir seu proveito é uma perigosa obrigação e uma desigualdade confiar no pérvido é dar-lhe meio de prejudicar a disciplina normal de um estado saudável não é segura contra esses acidentes extraordinários ela pressupõe um corpo que se sustenta em seus principais membros e funções e um consentimento comum a sua observação e obediência o comportamento legítimo é um comportamento frio ponderado e contido e não pode resistir a um comportamento licencioso e desenfreado sabemos que ainda são criticados aqueles dois grandes personagens Otávio e Catão por terem nas guerras civis de Sila um e de César outro antes deixado sua pátria exposta a todas as situações extremas do que a terem socorrido às expensas de suas leis e mudado algo pois na verdade nessas derradeiras exigências em que não há mais como resistir talvez fosse mais sensato baixar a cabeça e suportar os golpes do que obstinando-se além do possível a nada liberar dá ocasião a violência de tudo e espesenhar e mais valeria fazer as leis quererem o que elas podem visto que não podem o que querem assim fez aquele que ordenou que elas dormissem por 24 horas e aquele que mudou daquela vez um dia do calendário e aquele outro que do mês de junho fez o segundo mês de maio os próprios lacedemônios observadores tão escrupulosos das ordenanças de seu país estando constrangidos pela lei que proibia eleger almirante por duas vezes o mesmo personagem e por outro lado seus assuntos requerendo necessariamente que Lisandro assumisse de novo esse encargo de fato fizeram araco almirante mas Lisandro superintendente da marinha e com a mesma sutileza um de seus embaixadores tendo sido enviado aos atenienses para obter a mudança de alguma ordenança e Péricles que lhe alegasse que era proibido retirar o quadro em que uma lei for inscrita aconselhou-o que apenas o virasse visto que isso não era proibido é por isso que Plutarco louva Filopemem que tendo nascido para comandar sabia que não apenas comandar segundo as leis como as próprias leis quando a necessidade pública assim exigia capítulo 23 diversos resultados da mesma resolução Jacques Samiotti capelão mor da França contou-me um dia essa história era em honra de um de nossos príncipes e era nosso com toda razão ainda que sua origem fosse estrangeira que durante nossos primeiros transtornos no cerco de Rouen sendo esse príncipe advertido pela rainha mãe do rei de um atentado contra sua vida e instruído privadamente por suas cartas sobre aquele que deveria levá-lo a cabo um fidalgo de Angers ou Lemens que frequentava então a casa do príncipe com esse fim não comunicou a ninguém essa advertência mas passeando no dia seguinte no monte Santa Catarina de onde bombardeávamos Rouen pois essa era a época em que mantíamos sitiada tendo a seu lado o referido senhor capeleão mor e outro bispo ele avistou o fidalgo que lhe fora assinalado e mandou chamá-lo quando este esteve em sua presença disse-lhe assim ao vê-lo já empalidecer e estremecer ante a agitação de sua consciência senhor de tal lugar desconfiais muito bem do que quero de vós e vosso rosto o demonstra nada tendes a esconder-me pois estou tão bem informado de vosso propósito que o senhor apenas piorará a vossa situação ao tentar encobri-lo conheceis bem tal e tal coisa que eram todos os pormenores das mais secretas peças daquele complô não falheis por vossa vida em confessar-me a verdade de todo esse plano quando o pobre homem se viu pego e convicto pois tudo havia sido revelado a rainha por um dos cúmplices restou-lhe apenas unir as mãos e requerer a graça e a misericórdia do príncipe aos pés do qual quis se atirar mas este impediu continuando assim sua fala dizei-me dizei-me causai-vos alguma vez algum desabor feri algum de os vossos com ódio pessoal não faz três semanas que vos conheço que razão pode ter-vos levado a intentar minha morte o Fidalgo respondeu com voz trêmula que não fora por nenhuma causa particular que tivesse mas pelo interesse da causa geral de seu partido e alguns que o haviam persuadido que seria uma execução cheia de piedade eliminar da maneira que fosse um inimigo tão poderoso de sua religião agora prosseguiu o príncipe quero mostrar-vos o quanto a religião que sigo é mais doce do que aquela que professais a voz aconselhou-vos a matar-me sem me ouvir sem ter recebido de mim alguma ofensa e a minha ordena-me que vos perdoe culpado que sois por ter desejado matar-me sem razão ide embora retirai-vos que eu não vos veja mais aqui e se sois sensato tomai doravante em vossos projetos conselheiros mais honrados do que esses o imperador Augusto estando na galha recebeu certo aviso de uma conjuração que Elicina urdia contra ele e deliberou vingar-se convocou para o dia seguinte com esse fim o conselho de seus amigos mas passou a noite anterior com grande agitação refletindo que devia mandar matar um jovem de boa família e sobrinho do grande Pompeu e lamentando-se enunciou raciocínios variados que dizia ele será que então que permanecerei receoso e alarmado e que deixarei enquanto isso meu assassino passear à vontade sairá ele disso livre tendo atormentado minha cabeça que salvei de tantas guerras civis e tantas batalhas no mar e em terra e depois de eu ter estabelecido paz universal do mundo será ele absolvido tendo deliberado não apenas assassinar-me e sacrificar-me pois a conjuração determinava matá-lo quando ele oferecesse algum sacrifício depois disso tendo mantido silêncio por um espaço de tempo ele recomeçava numa voz mais forte responsabilizando-se a si mesmo porque vives se interessa tanta gente que morrais não haverá nunca um fim para tuas vinganças e crueldades tua vida vale que tanto dano seja feito para conservá-la livre a sua mulher adivinhando-o nessas angústias disse-lhe e os conselhos das mulheres serão ouvidos faz o que fazem os médicos quando as receitas habituais não servem mais tentam receitas contrárias pela severidade até agora nada obtiveste Lépido seguiu a salvidiano morena a Lépido sepião morena ignácio sepião comece a experimentar como te resultarão a delicadeza e a clemência sina é culpado perdoa-o ele então não poderá te prejudicar e beneficiará tua glória augusto ficou bem contente de ter encontrado um advogado de seu humor e tendo agradecido a mulher e dispensado os amigos que indicaram o conselho ordenou que sina fosse enviado sozinho até ele e tendo feito todo mundo sair de seu quarto e mandado oferecer um acento a sina falou-lhe desta maneira em primeiro lugar te peço sina para ouvir me em silêncio não interrompas minha fala dar-te tempo e permissão para responder sabe sina que tendo te encontrado no campo de meus inimigos não apenas por ter te feito meu inimigo mas por teres nascido assim eu te salvei entreguei-te todos os teus bens e por fim tornei-te tão provido e tão abastado que os vitoriosos tem inveja da condição do vencido outorguei-te o ofício do sacerdócio que me pediste tendo recusado a outros cujos pais sempre haviam combatido a meu lado tendo-te favorecido tanto planejaste me matar tendo sina contra isso exclamado estar muito longe de pensamento tão maldoso Augusto continuou não mantei em sina o que tinha mantido prometido tinhas-me garantido que eu não seria interrompido sim planejaste matar-me em tal local tal dia em tal companhia e de tal maneira e vendo-o transido por essas notícias em silêncio não mais para manter o pacto e calar-se mas pelo peso de seu remorso acrescentou por que fazes isso para ser imperador a coisa pública realmente vai bem mal se há apenas eu que te impeça de chegar ao império não não consegue sequer defender tua casa e recentemente perdeste um processo para um simples escravo liberto como não tens meios nem poder para outra coisa além de atentar contra César renuncio se há apenas eu afrustar tuas esperanças pensas que Paulo e Fábio que os concianos e os civilianos te toleram bem como tão grande grupo de nobres não somente no nome mas pela virtude honram sua nobreza depois de muitas outras palavras pois falou com ele mais de duas horas inteiras disse-lhe agora vai dou-te sina enquanto traidor e parricida a vida que outrora te poupei enquanto inimigo que amizade de comércio hoje entre vós verifiquemos quem de nós dois é mais fiel eu que te dei tua vida ou tu que a recebeste e dito isso deixou algum tempo depois deu-lhe o consulado lamentando-se por ele não ter ousado pedi-lo desde então teve-o como grande amigo e foi feito por ele o único herdeiro de seus bens ora depois desse incidente que aconteceu a augusto no quadragésimo ano de sua vida nunca mais houve conjuração nem tentativas contra ele que recebeu uma justa recompensa por sua clemência mas o mesmo não aconteceu com o nosso pois sua bondade não soube garantir que ele não caísse na armadilha de similar traição a prudência humana é coisa vã e frívola permeando todos os nossos projetos nossos conselhos e precauções a fortuna sempre mantém o domínio dos acontecimentos chamamos os médicos de afortunados quando chegam a algum bom resultado como se sua arte fosse a única que não pudesse se manter por si mesma e que tivesse os fundamentos frágeis demais para sustentar-se com sua própria força e como se somente ela precisasse que a fortuna favorecesse suas ações da medicina acredito em todo o pior ou o melhor que se quiser pois não mantemos graças a Deus nenhuma relação comum sou o contrário dos outros pois de fato amenosprezo sempre mas quando estou doente em vez de transigir começo também a odiá-la e temê-la e respondo àqueles que me pressionam a tomar um remédio que esperem ao menos que eu recupere minhas forças e minha saúde para ter mais meios de suportar o efeito e o risco de suas poções deixe a natureza agir e pressuponho que ela se tenha munido de dentes e garras para se defender dos assaltos que lhe sobrevêm e para manter essa estrutura cuja dissolução procure evitar temo que em vez de socorrê-la quando ela está enfrentando estreito e bem firme com a doença socorramos seu adversário no seu lugar que a sobrecarreguemos com novos problemas digo porém que não somente na medicina como em várias artes mais seguras a fortuna tem boa participação os arrobos poéticos que impelem seu autor e o carregam para fora de si porque não os atribuímos a sua boa sorte visto que ele mesmo confessa que ultrapassam sua competência e suas forças e além disso reconhece que vem de outro lugar que não dele e que não os tem de modo algum em seu poder não mais do que oradores dizem não terem seu poder os movimentos e agitações extraordinários que os carregam para além de sua intenção o mesmo se dá na pintura em que às vezes escapam traços da mão do pintor que ultrapassam sua concepção e ciência que causam sua própria admiração e que os espantam mas a fortuna mostra ainda mais evidentemente a participação que tem todas essas obras através das graças e belezas que nelas são encontradas não somente sem a intenção como sem mesmo o conhecimento do autor um leitor capaz descobre a miúde nos escritos de outra em perfeições diferentes das que o autor neles colocou e percebeu e empresta-lhes sentido e aspectos mais ricos quanto às operações militares todos vêm como a fortuna tem boa participação a nossos próprios conselhos e as nossas deliberações é preciso por certo que haja caso e sorte misturados pois o máximo que nossa sabedoria pode não é grande coisa quanto mais é aguda e viva mais fraqueza encontra em si tanto mais desconfia de si mesma sou da opinião de Sila e quando examino de perto as mais gloriosas façanhas de guerra vejo assim me parece que aqueles que as conduzem nelas empregam deliberação e resolução apenas por desencargo de consciência e que a melhor parte da operação abandona a fortuna e seguros de seu socorro ultrapassam a todo momento os limites de qualquer lógica em suas deliberações ocorrem alegrias fortuitas e furores estranhos que os levam no mais das vezes a tomar o partido aparentemente menos fundamentado e que aumentam sua coragem acima do razoável donde adveio a vários grandes capitães antigos para dar crédito às suas decisões temerárias alegrar aos seus que tinham sido incitados aquilo por alguma inspiração por algum sinal e premonição e expor que nessa incerteza a perplexidade que nos traz a importância de ver e escolher o que é mais cômodo pela dificuldade que os diversos incidentes e circunstâncias de cada coisa provocam o mais seguro quando a outra consideração não nos levar a isso é que minha opinião remete-se ao partido em que há mais honestidade e justiça quando se está em dúvida sobre o caminho mais curto sempre seguir o caminho reto da mesma maneira nos dois exemplos que acabei de propor não há dúvida de que foi belo e mais generoso aquele que recebeu a ofensa perdoá-la do que fazer outra coisa se as coisas acabaram mal para o primeiro não se deve culpar sua boa intenção não sabemos se ele tivesse tomado o partido contrário se teria escapado ao fim para o qual seu destino o chamava e teria perdido a glória de semelhante humanidade vem-se nas histórias muitas pessoas com esse temor sendo que a maior parte seguiu o caminho de se adiantar as conjurações que eram preparadas contra elas com vingança e suplícios mas vejo muito poucas a quem esse remédio tenha servido como atestam tantos imperadores romanos aquele que se encontra nesse perigo não deve esperar muito nem de sua força nem de sua vigilância pois quanto não é difícil defender-se de um inimigo sob o rosto do amigo mais obsequioso que temos e conhecer as vontades e pensamentos interiores daqueles que nos assistem é inútil empregar nações estrangeiras para sua guarda está sempre cercado por uma barreira de homens armados quem sentir desdém por sua vida sempre se tornará senhor da de outro e depois esta continua suspeita que faz o príncipe duvidar de todo mundo deve servir-lhe como extraordinário tormento no entanto Dion avisado que Calipo respeitava os meios de fazê-lo morrer nunca teve coragem de informar-se dizendo que preferia morrer a viver naquela miséria de precisar defender-se não somente de seus inimigos como também de seus amigos coisa que Alexandre demonstrou de fato muito mais vivamente e mais bruscamente quando tendo sido avisado por uma carta de Parmenion que Filipe seu mais dileto médico fora corrompido pelo dinheiro de Dário para envenená-lo ao mesmo tempo em que entregava a carta para Filipe o ler engoliu que lhe apresentara não seria expressar a resolução de que seus amigos queriam matá-lo ele consentiria que pudessem fazê-lo esse príncipe é o patrono soberano dos atos arriscados mas não sei se há traço em sua vida que tenha mais firmeza do que este e beleza ilustre sob tantos aspectos aqueles que predicam aos príncipes uma desconfiança tão atentada a pretexto de predicar sua segurança predicam sua ruína e sua vergonha nada de nobre se faz sem risco conheço um de coragem muito firme em sua compreensão e audacioso cuja boa fortuna todos os dias é corrompida por tais persuasões que ele se encerre entre os seus que ele não consinta com nenhuma reconciliação de seus antigos inimigos se mantenha a parte e não se confie a mão mais forte não importa a promessa que lhe façam não importa a utilidade que veja nisso conheço outro que inesperadamente favoreceu sua fortuna por ter recebido o conselho totalmente oposto a ousadia cuja glória buscam tão avidamente se manifesta quando necessário tão magnificamente de colete quanto em armas num gabinete quanto num acampamento de braço pendente quanto erguido a prudência tão suave e circunspecta é inimiga mortal das grandes realizações se peão para observar a vontade de Sifax deixando seu exército e abandonando a Espanha ainda excerta sob sua recente conquista conseguiu passar para a África em dois simples navios para se confiar em terra inimiga ao poder de um rei bárbaro a uma fidelidade desconhecida sem garantias sem morada sob a única segurança da grandeza de sua própria coragem de sua boa sorte e da promessa de suas altas esperanças a confiança na maioria das vezes gera confiança em uma vida ambiciosa e famosa é preciso ao contrário pouco conceder a suspeitas e manter-lhe rédea curta o temor e desconfiança convidam a injúria e a incitam o mais desconfiado de nossos reis firmou seus assuntos principalmente por ter voluntariamente abandonado e entregado sua vida e sua liberdade nas mãos dos inimigos mostrando ter-lhes total confiança para que adquirissem confiança nele as suas legiões amuntinadas e armadas contra ele César opunha somente a autoridade de seu rosto e a intrepidez de suas palavras e tanto se fiava em si em sua fortuna que não temia entregar-se e confiar-se a um exército sedicioso e rebelde ele parou sobre a colina o ar intrépido e nada temendo mereceu ser temido mas é bem verdade que essa firme segurança só pode ser expressa por inteiro e ao natural por aqueles a quem a ideia da morte e do pior que pode acontecer depois de tudo não causa pavor pois expressá-la ainda vacilante duvidosa e incerta para o serviço de uma importante reconciliação é não fazer nada que valha um excelente meio de ganhar o coração e a vontade do outro é submeter-se a ele e fiar-se nele desde que seja livremente e sem exigência de alguma necessidade e que seja de forma de depositar-lhe uma confiança pura e inequívoca ao menos com um afronte livre de qualquer dúvida vi em minha infância um fidalgo comandante de uma grande cidade pressionado pela comoção de um povo furioso para extinguir aquele início de tumulto decidiu sair do lugar muito seguro onde estava e ir até aquela turba amontinada saiu-se mal com isso e ali foi miseravelmente morto mas não me parece que seu erro se devesse tanto por ter saído como normalmente criticam-lhe ao recordá-lo quanto por ter seguido uma via de submissão e indolência e ter pretendido acalmar aquela fúria antes seguido do que guiando e antes pedindo do que ditando e acredito que uma bondosa severidade com um comando militar cheio de segurança e confiança adequados a seu posto e a dignidade de seu cargo lhe teriam resultado melhor pelo menos com mais honra e dignidade não há nada menos esperável desse monstro assim agitado do que a humanidade e a suavidade ele reconhecerá bem melhor a reverência e o temor eu lhe criticaria também que tendo tomado a resolução antes corajosa em minha opinião do que temerária de lançar-se fraco e decolete em meio àquele mar tempestuoso de homens insensatos ele deveria tê-la assumido até o fim e não abandonar aquele personagem no momento em que depois de reconhecer o perigo de perto começou a fraquejar e ainda depois de reconhecer o perigo de perto começou a fraquejar e ainda depois a substituir aquela atitude resignada e obsequiosa que havia empregado por uma atitude assustada enchendo sua voz e seus olhos de espanto e arrependimento procurando se esconder e se esquivar ele inflou-os e incitou-os contra si deliberávamos fazer uma inspeção geral das diversas tropas em armas um momento de vinganças secretas e não há outro em que se pode executá-las com maior segurança havia sinais públicos e notórios de que não era muito bom para alguns a que cabia o principal e necessário encargo de inspeções fazê-la foram propostos vários planos de ação como em coisa difícil e que tinha muito peso e consequência o meu foi que acima de tudo evitássemos revelar algum indício dessa suspeita e que estivéssemos e nos misturássemos por entre as fileiras com a cabeça ereta e o rosto aberto e que em vez de suprimir alguma coisa o que outras opiniões mais tinham em vista pelo contrário solicitássemos aos capitães que instruíssem os soldados a fazer suas belas e alegres salvas em honra dos assistentes e a não poupar pólvora isso serviu de gratificação aquelas tropas suspeitas e imediatamente engredou uma mútua e útil confiança via que Júlio César seguiu considero ser mais bela que se possa tomar primeiramente ele tentou pela clemência fazer-se amar por seus próprios inimigos contentando-se as conjurações que lhe eram reveladas em declarar simplesmente que fora avisado feito isso ele tomou muito nobre resolução de esperar sem temor e sem solicitude o que lhe pudesse acontecer abandonando-se e remetendo-se à guarda dos deuses e da fortuna com certeza com certeza foi esse o estado em que estava quando foi morto um estrangeiro tendo dito e propagado por toda a parte que poderia ensinar a Dionísio tirano de Siracusa um meio de perceber e descobrir com toda certeza as intrigas que seus súditos maquinavam contra ele se este quisesse dar-lhe uma bela moeda de prata e tendo Dionísio sido avisado mandou chamá-lo para esclarecer-se sobre uma arte tão necessária para sua salvaguarda esse estrangeiro disse-lhe que não havia outra arte além de mandar entregar-lhe um talento e vangloriar-se de ter aprendido com ele em segredo ímpar Dionísio achou boa essa invenção e mandou pagarem-lhe seiscentos escudos não sendo verossímil que ele tivesse dado tão grande quantia um homem desconhecido salvo em recompensa a um ensinamento muito útil essa avaliação serviu para manter seus inimigos receosos no entanto os príncipes sabiamente propagam os avisos que recebem das maquinações contra suas vidas para fazerem crer que estão bem avisados e que nada se podia tentar sem que precintam o perigo o duque de Atenas fez várias tolices ao estabelecer sua recente tirania sobre Florença mas a mais notável foi esta tendo recebido o primeiro aviso das intrigas que esse povo amava contra ele por Mateu de Moroso cúmplice delas mandou matá-lo para suprir aquela advertência e não deixar perceber que alguém na cidade se incomodava com a sua dominação isso me lembra outrora ter lido a história de algum romano personagem de dignidade que fugindo da tirania do triunfirato escapara mil vezes da mão daquele que o perseguia pela sutileza de seus expedientes aconteceu um dia que uma tropa de soldados a cavalo que tinha o encargo de prendê-lo passou bem perto de uma moita onde ele se escondera e quase o descobriu mas aquela altura considerando o sofrimento e as dificuldades que por tanto tempo já havia suportado para se salvar das contínuas e minuciosas buscas que dele faziam por toda a parte o pouco de prazer que podia esperar de semelhante vida e qual mais lhe valia morrer de uma vez por todas do que permanecer para sempre naquele transe ele mesmo chamou-os e denunciou seu esconderijo entregando-se voluntariamente a sua crueldade para livrar a eles e a si mesmo de sofrimento mais longo chamar a si as mãos inimigas é uma decisão pouco audaciosa ainda assim acredito que mais valeria tomá-la do que permanecer na febre contínua de um incidente que não tem solução mas visto que as preocupações que nisso se pode tomar estão cheias de inquietude e incerteza mas vale preparar-se com uma bela confiança para tudo o que puder acontecer e tirar algum consolo em não se ter certeza do que acontecerá capítulo 24 do pedantismo muitas vezes fiquei irritado em minha infância por ver nas comédias italianas o professor no papel do tolo e o cognome de mestre não ter significado muito mais honroso entre nós pois entregue a eles para minha educação eu podia fazer menos do que velar por sua reputação eu procurava defendê-los pela discordância natural que existe entre o vulgo e as pessoas raras e excelentes em julgamento e em saber visto que seguem um caminho totalmente oposto um dos outros mas nisso perdi meu latim pois os homens mais valorosos eram os mais menosprezados como até esse o nosso bom do belê mas odeio acima de tudo um saber professoral é antigo esse costume pois Plutarco diz que grego e escolar eram palavras de crítica entre os romanos e de menosprezo depois com a idade descobri que tinham grandíssima razão e que os maiores grandes clérigos não são os maiores sábios mas ainda estou em dúvida sobre como pode ser que uma alma rica com conhecimento de tantas coisas não se torne mais viva e mais esperta e que um espírito grosseiro e vulgar possa abrigar em si sem se beneficiar as palavras e os julgamentos dos mais excelentes espíritos que o mundo produziu para acolher tantas inteligências externas tão fortes e tão grandes é necessário que a sua se contraria se contenha e se curve para dar espaço às outras eu facilmente diria que assim como as plantas morrem com umidade demais e as lâmpadas com óleo demais também a ação do espírito com estudos e atividades demais o qual ocupado e embaraçado por uma grande diversidade de coisas perde o meio de se esclarecer e essa carga o mantém curvado e encolhido mas ocorre coisa diferente pois nossa alma se expande ainda mais quando se enche nos exemplos dos tempos antigos vê-se bem pelo contrário homens capazes no manejo das coisas públicas grandes capitães e grandes conselheiros dos negócios de estado terem sido ao mesmo tempo muito sábios quanto aos filósofos afastados de qualquer ocupação pública na verdade dos cômicos de seu tempo sendo ridicularizados por suas opiniões e maneiras quereis fazê-los juízes dos direitos de um processo das ações de um homem então mesmo prontos ainda investigam se há vida se há movimento se o homem é diferente de um boi o que é agir e sofrer que bichos são a lei e a justiça falam do magistrado ou falam com ele como a liberdade irreverente e incível ouvem louvar um príncipe ou um rei para eles é um pastor ocioso como um pastor ocupado em explorar e tosquear seus animais mas bem mais severamente considereis alguém superior por possuir duas mil jeiras de terra eles zombam disso acostumados a considerar o mundo inteiro sua propriedade vão gloriar vos de vossa nobreza por ter de sete antepassados ricos eles pouco vos consideram pois não concebeis a imagem universal da natureza de como cada um de nós teve predecessores ricos pobres reis criados gregos bárbaros e quando for diz o quinquagésimo descendente de Hércules eles vos acharão fútil por dar valor a uma dádiva da fortuna assim o vulgo da desdenha como ignorantes das coisas primeiras e comuns como presunçosos e insolentes mas esse retrato platônico está bastante distante daquele que cabe a nossos professores os filósofos eram invejados por estarem acima do comportamento comum por menosprezarem as atividades públicas por terem erigido uma vida singular e inimitável regrada por certas palavras elevadas e fora de uso os professores são desdenhados por estarem abaixo do comportamento comum por serem incapazes de cargos públicos por levarem uma vida e costume baixos e vis como vulgo odeio os homens sem energia na ação e filósofos na palavra quanto a esses filósofos digo que assim como eram grandes em ciência eram ainda maiores em toda ação e assim como se diz daquele geômetro de Siracusa o qual tendo sido desviado de sua contemplação para colocar alguma coisa em prática na defesa de seu país de repente concebeu instrumentos apavorantes e efeitos superiores a toda possibilidade de crença humana ele próprio desdenhando no entanto de toda essa manufatura e pensando com isso ter corrompido a dignidade de sua arte da qual seus objetivos eram apenas aprendizado e joguete também eles quando alguma vez foram submetidos a prova da ação foram vistos voar tão alto que seus corações de suas almas pareciam ter se espontosamente desenvolvido e enriquecido pela compreensão das coisas mas alguns vendo o governo político ocupado por homens incapazes deles se afastaram e aquele que perguntou ao crates até quando seria preciso filosofar recebeu esta resposta até que não sejam mais condutores de burros que conduzem nossos exércitos Heráclito renunciou a realeza em favor do irmão e aos efésios que o criticavam porque passava seu tempo brincando com as crianças diante do templo não vale mais fazer isso do que governar em vossa companhia outros tendo a imaginação colocada acima da fortuna e do mundo acharam baixos e vis os assentos da justiça mesmo os tronos dos reis e em peródocles recusou a realeza que os agrigentinos lhe ofereceram talvez uma vez criticando a atenção dada ao lar e ao enriquecimento foi acusado de fazer como raposa por não conseguir triunfar nisso ele sentiu vontade por passatempo de fazer essa experiência e tendo para isso rebaixado seu saber a serviço do lucro e do ganho estabeleceu um comércio que dentro de um ano produziu tantas riquezas que os mais experientes nesse ofício em toda sua vida dificilmente produziram o mesmo aquilo que aristóteles conta que alguns chamavam talis e anáxora em seus semelhantes de sábios e imprudentes por não terem cuidados suficientes com coisas mais úteis além de eu não assimilar bem essa diferença de palavras isso não serve de desculpa a meus professores e ao ver a baixa e necessidade fortuna com que se contentam teríamos antes motivo para dizer que não são nem sábios nem prudentes deixo de lado essa primeira explicação e creio que melhor seja dizer que esse mal provém da maneira errada com que se aplicam as ciências e que visto a maneira que somos instruídos não é espontoso que nem os alunos nem os mestres nelas se tornem mais hábeis ainda que nelas se façam mais doutos na verdade a preocupação e a despesa de nossos pais visam apenas no encher a cabeça de ciência de discernimento e de virtude pouco se tem notícia clamai ao nosso povo sobre um passante ó homem sábio e sobre o outro ó homem bom não deixarão de voltar os olhos a seu respeito para o primeiro seria preciso o terceiro clamor ó que cabeças tolas perguntamos naturalmente se ele é grego ou latim escreve ele em verso ou em prosa mas se ele se tornou melhor ou mais sensato isso é o principal e é o que fica para trás seria preciso perguntar-se quem é o melhor sábio não quem é mais sábio trabalhamos apenas para encher a memória e deixamos o entendimento e a consciência vazios assim como os pássaros saem às vezes em busca de grão e o carregam no bico sem experimentar para colocá-lo no bico dos filhotes da mesma forma nossos professores vão bicando a ciência nos livros e só assentam na ponta dos lábios apenas para escoá-la e dissipá-la é espontoso quão adequadamente a tolice se assenta em meu exemplo não será a mesma coisa isso que faço na maior parte da composição vou apanhando aqui a colar nos livros as sentenças que me agradam não para guardá-las mas para transportá-las neste aqui onde para dizer a verdade elas são mais minhas do que em seu lugar de origem somos conhecedores assim creio apenas da ciência presente não da passada tampouco da futura mas o pior é que os alunos e seus filhos tampouco dela se nutrem e alimentam ela passa de mão em mão como o único fim de ser exibida de entreter ou trem e de fazer contas como uma vão moeda inútil para qualquer outro uso e emprego além de contar e calcular eles aprenderam a falar na frente dos outros não a conversar consigo mesmo a natureza para mostrar que não há nada de selvagem naquilo que ela conduz muitas vezes faz nascer nas nações menos cultivadas para as artes produções de espírito que rivalizam com as mais artísticas produções em relação às minhas palavras o provérbio Gascão retirado de uma charamela é sutil não se trata de falar mas de timonear soprar muito soprar mas ainda precisamos mexer os dedos sabemos dizer Cícero diz assim eis os costumes de Platão não as próprias palavras de Aristóteles mas nós o que dizemos por nós mesmos o que fazemos o que pensamos um papagaio falaria da mesma forma esse comportamento me faz lembrar daquele rico romano que havia tomado o cuidado com despesas muito grandes de encontrar homens capazes em todo gênero de ciência os quais mantinha constantemente a seu redor a fim de que quando surgisse entre seus amigos alguma ocasião de falar de alguma coisa ou outra eles assumissem o seu lugar e estivessem prontos a lhe fornecer algum discurso outro um verso de Homero cada qual segundo sua competência e ele pensava ser isso o saber porque estava na cabeça de seus homens como fazem também aqueles cuja competência reside em suas sutuosas bibliotecas conheço um que quando ele pergunta o que sabe ele me pede um livro para mostrá-lo e não ousaria dizer-me que tenho traseiro sarnento sem ir imediatamente procurar em seu léxico o que é sarnento e o que é traseiro defendemos as opiniões e saber dos outros e nada mais é preciso fazê-los nossos parecemos justamente alguém que precisando de fogo fosse pedi-lo na casa do vizinho e que tendo lá encontrado um belo e grande lá ficasse a esquentar-se sem mais lembrar-se de levar um pouco para sua casa de que nos serve ter a pança cheia de alimento se este não é digerido se não nos transforma em nós se ele não nos faz crescer e não nos fortalece pensamos que lúculo que as letras tornaram e formaram tão grande capitão sem experiência as adquiriu a nossa maneira deixamos nos levar tão insensatamente pelas mãos de outros que aniquilamos nossas forças quer amarrar-me contra o temor da morte faço a custa de Sêneca quero obter consolo para mim ou para um outro recebo de Cícero tê-lo ia tirado de mim mesmo se nisso me tivessem treinado não gosto dessa competência relativa e mendigada mesmo que possamos ser sabedores do saber dos outros só podemos ser sábios de nossa própria sabedoria odeio o sábio que não é sábio por si mesmo por isso diz Enio o sábio seria sábio em vão se não soubesse ser útil a si mesmo tão ávaro tão vaidoso e mais vil que uma borrega da Eugênia pois não se deve apenas adquirir a sabedoria mas dela tirar partido Dionísio zombava dos gramáticos que se preocupam em perguntar pelos males de Ulisses e ignoram seus próprios dos músicos que afinam suas flautas e não afinam seus costumes dos oradores que estudam para falar da justiça não para fazê-la se nossa alma não seguir um impulso melhor se não tivermos o discernimento mais sadio eu preferiria que meu aluno passasse o tempo jogando pela ao menos o corpo ficaria mais vivaz vede-o voltar da escola depois de passados 15 ou 16 anos não há mais nada inadequado para colocar a trabalhar a única coisa que nele reconheceis a mais é que seu latim e seu grego o tornaram mais tolo e presunçoso do que era ao sair de casa devia trazer a alma plena ele a traz apenas empolada e apenas ensoa em vez de ampliá-la esses mestres como diz Platão sobre os sofistas seus irmãos entre eles todos os homens aqueles que prometem ser os mais úteis aos homens e únicos entre todos os homens que não apenas não melhoram aquilo que lhes confiam como fazem um carpinteiro e um pedreiro mas o pioram e se fazem pagar por tê-lo piorado se a lei de Protágoras propunha seus discípulos fosse seguida que eles o pagassem pelo que ele pedisse ou que jurassem no templo enquanto estimavam o proveito que tinham recebido de seus ensinamentos e segundo este remunerassem seu esforço meus professores se veriam logrados tendo-se confiado a palavra de minha experiência meu dialeto porigordino chama muito espirituosamente de letreferites como se dissesseis letreferos a esses sabichões a quem as letras deram uma martelada como dizemos na verdade quase sempre eles parecem desprovidos inclusive de senso comum pois o camponês e o sapateiro vede-os seguindo seu caminho de maneira simples e natural falando daquilo que sabem eles por quererem se elevar e se vão gloriar com esse saber que paira na superfície de seus cérebros se atrapalham e se enredam sem cessar escapam-lhes belas palavras mas que outro as proveite eles bem conhecem galeno mas nem um pouco o doente já vos encheram a cabeça de leis e ainda não entenderam o nó da questão em causa sabem a teoria de todas as coisas procurai quem a coloque em prática vi um amigo meu em minha casa tendo de lidar com um desses por passar tempo inventaram um jargão confuso discurso incoerente composto de sobreposições exceto que muitas vezes entremeado de palavras próprias a discussão e assim se divertiu o dia inteiro a debater com aquele tolo que sempre pensava estar respondendo a objeções que lhe faziam e no entanto ele era um homem letrado e de reputação que tinha uma bela toga vós nobres patrícios a quem convém viver ignorando o que acontece atrás de vós afrontai as caretas que vos fazem pelas costas quem olhar bem de perto para esse gênero de pessoa que se espalha tão longe descobrirá como eu que na maioria das vezes elas não entendem a si mesmas nem aos outros e que tem a memória bastante cheia mas o discernimento completamente vazio a menos que sua natureza o tenha moldado por si mesma de outra maneira como vi em Adre Tuberné que não tendo exercido outra profissão que a das letras na qual era minha opinião o maior homem que existiu em mil anos no entanto nada tinha de pedantesco além do uso da toga e algum comportamento externo que podia não parecer civilizado aos cortesãos que são coisas sem importância odeio gente nossa que suporta com mais dificuldade uma toga do que uma alma oblíqua e avalia por sua maneira de reverenciar seu porte e suas botas que homem ele é pois dentro aquela era a alma mais polida do mundo muitas vezes lancei o de propósito em temas distantes de seu costume ele via tão claro com uma compreensão tão viva com um discernimento tão sensato que parecia ter exercido outro ofício que o da guerra e dos assuntos de estado são essas naturezas belas e fortes cujo peito o titã modelou com seu nobre talento e uma fina argila que se mantém no decorrer de uma má educação mas não basta que nossa educação não nos estrague é preciso que nos mude para melhor alguns de nossos parlamentos quando precisam admitir magistrados os examinam apenas sobre ciência os outros acrescentam ainda a prova de discernimento apresentando-lhes o julgamento de alguma causa estes me parecem ter um método muito melhor e ainda que essas duas partes sejam necessárias e que ambas devam estar presentes no entanto na verdade a do saber é menos avaliável que a do discernimento esta pode passar sem a outra e a outra não pode passar sem esta pois como diz o verso grego o saber não é nada que o espírito não assista de que serve a ciência se a compreensão não estiver presente quisesse Deus que para o bem de nossa justiça essas cortes estivessem tão bem providas em entendimento e a consciência quanto estão em ciência estudamos não para viver mas para ir à escola mas não se deva associar o saber à alma é preciso incorporá-lo a ela não se deve umedecê-la deve-se impregná-la com ele e se ele não a mudar e não melhorar seu estado imperfeito certamente vale muito mais deixá-lo de lado ele é um perigoso gládio que obstrui e fere seu mestre se estiver em mão fraca e não sabe usá-lo de forma que teria sido melhor nada ter aprendido talvez seja essa razão porque nem nós nem a teologia exijamos muita ciência às mulheres e que Francisco Duque de Bretanha filho de João V quando lhe falaram de seu casamento com Isabel filha da Escócia e lhes acrescentaram que ela fora educada de maneira simples e sem nenhuma instrução nas letras respondeu que a preferia sim e que uma mulher era suficientemente sábia quando sabia diferenciar a camisa e o colete do marido assim não é tão espantoso quanto se diz que nossos ancestrais não apreciassem muito as letras e que ainda hoje elas sejam encontradas apenas por acaso nos principais conselhos de nossos reis e se o objetivo de enriquecer que é o único proposto hoje por meio da jurisprudência da medicina da pedagogia e ainda da teologia não as mantivesse com crédito vós sem dúvida as veríais tão miseráveis quanto jamais foram que prejuízo haveria se elas não nos ensinassem nem pensar bem nem a fazer bem depois que os doutos surgiram não há mais pessoas de bem qualquer outra ciência é prejudicial aquele que não tem a ciência da bondade mas a qualquer razão que eu buscava pouco talvez também visse disso porque nosso estudo na França não tendo por assim dizer outro objetivo além do lucro menos para aqueles que a natureza fez nascer para os ofícios mais nobres do que lucrativos ou então que se dedicam às letras por pouco tempo em geral restam para se engajar totalmente no estudo apenas as pessoas de baixa condição que nele buscam meios para sobreviver e as almas dessas pessoas sendo por natureza e por educação e exemplo doméstico do mais baixo que late expressam falsamente o fruto da ciência pois esta não existe para dar à luz a alma que não tem para fazer um cego enxergar seu ofício não é fortalecer lhe a visão mas instruí-la regular seus passos desde que ela tenha por si os pés e as pernas retos e capazes a ciência é uma boa droga mas nenhuma droga é forte o suficiente para preservar sem alteração e corrupção do vício do vaso que a contém um tem a visão clara mas não tem a reta e consequentemente vê o bem mas não o consegue e vê a ciência mas dela faz uso a principal disposição de Platão em sua república é dar aos cidadãos um encargo conforme sua natureza a natureza pode tudo e faz tudo os coxos são inaptos aos exercícios do corpo e as almas claudicantes ao exercício do espírito as bastardas e vulgares são indignas da filosofia quando vemos um homem mal calçado dizemos que não espanta se ele for sabateiro da mesma forma a experiência parece com frequência nos apresentar um médico mais mal medicado um teólogo menos retificado e costumeiramente um sábio menos capaz do que um homem qualquer outrora Ariston de Quius tinha razão ao dizer que os filósofos prejudicavam seus ouvintes visto que a maioria das almas não se encontra apta a tirar proveito de tal instrução que quando não faz bem faz mal da escola de Aristipo sai-se devasso da dezenão amargo nessa bela educação de Xenofonte atribui aos persas descobrimos que eles ensinavam a virtude às crianças como outras nações ensinam as letras Platão diz que na sucessão real deles o filho mais velho era assim educado depois do nascimento eram entregues não às mulheres mas a eunucos de grande autoridade junto aos reis por causa de sua virtude esses se encarregavam de tornar seu corpo belo e sadio e após sete anos ensinavam-no a montar a cavalo e a caçar quando chegava ao décimo quarto ano entregavam-no nas mãos de quatro o mais sábio o mais justo o mais moderado e o mais valente da nação o primeiro lhe ensinava a religião o segundo a sempre ser verdadeiro o terceiro a dominar as paixões o quarto a nada temer é coisa digna de muito grande consideração que na excelente constituição política de Licurgo na verdade prodigiosa por sua perfeição tão ansiosa portanto da educação das crianças como seu principal encargo e no próprio refúgio das musas se faça tão pouca menção a doutrina como se essa generosa juventude desdenhando todo outro julgo que não o da virtude devesse ter recebido em vez de nossos mestres de ciência apenas mestres de valentia sensatez e justiça exemplo que Platão seguiu em suas leis a maneira de educar dos persas consistia em fazer-lhes perguntas sobre o julgamento dos homens e de suas ações se eles condenassem e louvassem tal personagem ou tal feito precisavam justificar sua afirmação e por meio disso aguçavam seu entendimento ao mesmo tempo aprendiam o direito enchendo fonte as tias de pede a Ciro que preste contas de sua última lição foi em nossa escola disse ele tendo um garoto alto com um manto pequeno deu-o para o de seus companheiros de menor tamanho e tirou deste seu manto que era maior nosso preceptor tendo-me feito juiz dessa divergência julguei que se devia deixar as coisas como estavam e que um outro pareciam estar mais bem acomodadas nesse ponto ao que ele me fez ver que havia feito mal pois eu me detivera a considerar a conveniência e era preciso primeiramente ter atendido a justiça que exigia que ninguém fosse usurpado daquilo que lhe pertencia e disse que fora açoitado por isso assim como fomos em nossas aldeias por termos esquecido o primeiro auristo de bater meu professor precisaria fazer um belo discurso de gênero demonstrativo antes de pessoa guarde-me que sua escola valia tanto quanto aquela eles quiseram cortar caminho é visto que é assim com as ciências que mesmo quando as utilizamos diretamente só podem ensinar-nos a sensatez a honestidade e a firmeza eles quiseram de imediato colocar suas crianças em contato com a realidade e instruí-las não por ouvir dizer mas por experimentar a ação formando-as e moldando-as vivamente não somente com preceitos e palavras mas principalmente com exemplos e obras a fim de que aquela não fosse uma ciência em sua alma mas sua compreensão e seu hábito que não fosse uma aquisição mas uma posse natural a esse propósito perguntaram a ex-discilau o que ele achava que as crianças deveriam aprender o que elas devem fazer sendo homens respondeu ele não é de se espantar que tal educação tenha produzido resultados tão admiráveis disse que iam as outras cidades da Grécia buscar retóricos pintores e músicos mas na Lacedômia legisladores magistrados e chefes de exército em Atenas aprendiam a falar bem aqui a agir bem lá se desenredar de um argumento sofístico e a derrubar a impostura de palavras capciosamente entrelaçadas aqui a se desenredar dos encantos da Volúpia e a derrubar com grande coragem as ameaças da fortuna e da morte aqueles se ocupavam das palavras estes das coisas lá havia um contínuo exército da língua aqui um contínuo exército da alma por isso não é estranho que que quando o antípatro pediu-lhe 50 crianças como reféns eles responderam bem ao contrário do que faríamos que preferiam entregar duas vezes mais homens feitos tanto se preocupavam com a perda da educação de seu país quando a Giselao convidava Xenofante a enviar seus filhos para serem educados em Esparta não é para ali aprenderem a retórica ou a dialética mas para aprenderem a mais bela ciência que existe a saber a ciência de obedecer e de comandar é muito divertido ver Sócrates a sua moda zombando de ípias que lhe conta como ganhou especialmente em certas pequenas aldeias da silícia uma boa soma em dinheiro ensinando crianças e que em Esparta não ganharam uma moeda porque são pessoas idiotas que não sabem nem medir nem contar que não dão importância nem à gramática nem ao ritmo divertindo-se somente em saber a sequência dos reis a fundação e a decadência dos estados e semelhantes barafundas de história ao cabo disso Sócrates lhe fazendo reconhecer em detalhe a excelência da sua forma de governo público a aventura e a virtude de sua vida privada deixa o adivinhar como conclusão a inutilidade de sua arte Os exemplos nos ensinam nessa organização militar em todas similares que o estudo das ciências amolece e afemina os ânimos mais do que os firma e endurece o mais forte estado que se vê de momentos no mundo é dos turcos povos igualmente educados na valorização das armas e no menosprezo das letras considero Roma mais valente do que sábia as nações mais belicosas de nossos dias são mais grosseiras e ignorantes os citas os partos e tarmelão são prova disso quando os gordos devastaram a Grécia quem salvou todas as bibliotecas de serem incendiadas foi um deles que semeou a ideia de que era precioso deixar todos aqueles bens móveis aos inimigos próprios para desviá-los do exército militar e distraí-los em ocupações sedentárias e ociosas quando nosso rei Carlos VIII quase sem tirar a espada da bainha civil senhor do reino de Nápoles e de boa parte da Toscana os senhores de seu secto atribuíram essa inesperada facilidade de conquista o fato de que os príncipes e a nobreza da Itália se ocupavam mais em se tornarem engiosos e sábios do que vigorosos e guerreiros capítulo 25 da educação das crianças a senhora Diane condessa de Gurson nunca vi um pai que por corcunda ou sarnento que fosse o filho deixasse de reconhecê-lo como seu não que no entanto não perceba seu defeito se não está de todo inebriado por essa afeição mas seja como for é seu da mesma forma vejo melhor que qualquer outro que aqui estão apenas devaneios de homens que das ciências provou apenas a primeira casca na infância e telas reteve apenas uma imagem geral e informe um pouco de cada coisa e nada completamente a francesa pois em suma sei que há uma medicina uma jurisprudência quatro partes da matemática e grosseiramente aquelas visam e porventura conheço ainda a pretensão das ciências em geral para o serviço de nossa vida mas ter adentrado mais fundo oído as unhas aos estudos de Aristóteles monarca da doutrina moderna ou me obstinada em alguma ciência isso nunca fiz tampouco a arte de que eu pudesse pintar sequer os primeiros lineamentos e não há crianças das séries médias que não se possa dizer mais sábios do que eu que não tenho sequer como interrogá-la sobre sua primeira lição e se é isso me forçam sou obrigado muito ineptamente e extrair-lhe algum conteúdo de tema universal pelo qual examino seu discernimento natural lição que lhe é tão desconhecida quanto para mim a sua não estabeleci ligação com nenhum livro sólido a não ser Plutarco e Sêneca em que bebo como as Danaides continuamente e me enchendo esvaziando coloco alguma coisa deles neste papel em mim quase nada a história é meu alimento em matéria de livros ou a poesia que amo com especial inclinação que amo com especial inclinação pois como dizia Cleanto assim como o som comprimido no estreito duto de uma trombeta sai mais agudo e mais forte me parece que a frase comprimida pela métrica cadenciada da poesia se revela bem mais abruptamente e me atinge com mais vivo abalo quanto as faculdades naturais que estão em mim a que posta a prova sinto-a esvagar sob a carga minhas concepções e meu julgamento só avançam às cegas vacilando tropeçando e cambaleando e quando fui o mais longe que pude não fiquei porém nem um pouco satisfeito ainda visto terras ao longe mas numa visão turva e nevoada que não consigo discernir empreendendo falar indiferentemente de tudo o que se apresenta à minha imaginação e nisso empregando apenas meus meios próprios e naturais se me acontece como muitas vezes de encontrar por acaso nos bons autores nesses mesmos temas que dispus a tratar como agora mesmo acabo de ver Plutarco seu discurso sobre a força da imaginação ao reconhecer-me tão fraco e irrisório tão pesado e tão indolente sinto pena ou desdém de mim mesmo assim fico satisfeito que minhas opiniões tenham a honra de coincidir muitas vezes com as deles e que eu a menos as siga mesmo de longe aprovando-as também tenho isso que nem todos tem que é conhecer a extrema diferença entre mim e eles e deixo no entanto correr minhas ideias fracas e inferiores tal como as produzi sem rebocá-las nem remendar os defeitos que essa comparação me fez descobrir é preciso ter o lombo bem firme para tentar caminhar lado a lado com essas pessoas os escritores insensatos de nosso século que entre suas obras nulas vão semeando passagens inteiras dos autores antigos para se agradecerem fazem o contrário pois essa infinita diferença de brilho dá um aspecto tão pálido tão apagado e tão feio ao que é deles que com isso perdem muito mais do que ganham havia duas concepções opostas o filósofo Cricipo misturava seus livros não apenas passagens como obras inteiras de outros autores e em um Amedeia de Eurípides dizia Apolodoro que se suprissem o que nele havia de alheio seu papel ficaria em branco Epicuro ao contrário nos 300 volumes que deixou não fez uso de uma única citação aconteceu-me outro dia cair numa passagem dessas e eu me arrastara languidamente atrás de palavras francesas tão descarnadas e tão vazias de métrica e sentido que de fato não passavam de palavras francesas ao fim de um longo e tedioso caminho vim a encontrar um trecho superior rico e elevado até as nuvens se eu tivesse achado a inclinação suave e a subida um pouco longa teria sido desculpável mas era um precipício tão reto e tão escarpado que nas seis primeiras palavras entendi que me alcançava para um outro mundo de lá descobri o lamaçal de onde eu vinha tão baixo e tão profundo que nunca mais tive coragem de ali descer se eu enfeitasse um de meus discursos com esses ricos despojos que iluminaria demais a toliça dos outros repreender em outro meus próprios erros tampouco me parece incompatível com repreender como faço muitas vezes os dos outros em mim é preciso condená-los em toda parte e tirar-lhes toda ocasião de ficar impunes assim sei o quão audaciosamente eu mesmo tento a cada vez igualar-me a meus furtos ir par a par com eles não sem uma temerária esperança de que eu possa impedir os olhos dos juízes de discerni-los mas isso mais pela maneira como os utilizo do que por minha capacidade ou minha força e depois não enfrenta abertamente e no corpo a corpo esses velhos campeões é por repetição ataques miúdos e leves não me choco com eles apenas o experimento e nunca vou tão longe quanto me disponho aí se pudesse a eles me igualar eu seria um homem valoroso pois só os enfrento onde eles são os mais fortes fazer o que revelei em alguns que se cobrem com armas de outro até não mostrar nem mesmo a ponta dos dedos conduzindo seu propósito a sombra dos temas dos antigos remendados aqui e ali e querendo escondê-los e fazê-los seus é primeiramente injustiça e covardia pois nada tendo de seu conquista e fazer conhecidos eles procuram se apresentar através de um valor puramente alheio e depois grande tolice se contentam por trapaça em adquirir a ignorante aprovação do vulgo desacreditando-se junto às pessoas cultas cujo elogio é o único que tem peso e que torcem o nariz para essa incrustação emprestada de minha parte não há nada que eu queira fazer menos falo dos outros somente para melhor falar de mim isso não concerne aos centões que são publicados aos centões e de que vi alguns muito engenhosos em meu tempo entre outros um sob o nome de capilupo além dos antigos são espíritos que fazem notar por outras maneiras e por essa como lipícios na douta e elaborada tessitura de suas políticas seja como for quero dizer e quaisquer que sejam minhas inépcias não deliberei escondê-las não mais do que um retrato meu calvo e grisalho em que um pintor tivesse posto não um rosto perfeito mas o meu pois aqui também estão os meus humores e opiniões expressos por aquilo que acredito não por aquilo que se deve acreditar procuro aqui apenas revelar a mim mesmo que por ventura serei outro amanhã se um novo aprendizado me mudar não tenho nenhuma autoridade para ser acreditado nem o desejo sentindo-me muito mal instruído para instruir os outros alguém portanto tendo em visto o ensaio precedente dizia-me em minha casa outro dia que eu deveria ter me estendido um pouco sobre o discurso da educação das crianças ora minha senhora se eu tivesse alguma competência nesse assunto não poderia melhor empregá-la do que fazendo dela um presente a esse homenzinho que ameaça logo fazer uma bela irrupção de dentro de vós pois tendo tido tanta participação na conduta de vosso casamento tenho algum direito e interesse na grandeza e na prosperidade de tudo que dele vier além do que a antiga posse que tendes de meu serviço me obriga suficientemente a desejar honra bem e privilégio a tudo que vos toca mas na verdade disso só entendo que a maior e mais importante dificuldade da ciência humana parece estar nesse ponto em que se trata da criação e da educação das crianças assim como na agricultura as técnicas que precedem o plantio são precisas e fáceis como o próprio plantio mas depois que o que está plantado chega a tomar vida para criá-lo a grande variedade de técnicas e dificuldades também com os homens há pouca arte para apontá-los mas depois que nasceram nos encarregamos deles com cuidados variados cheios de preocupação e temor para ensiná-los e criá-los a manifestação de suas inclinações é tão branda nessa terra idade e tão obscura as promessas tão incertas e falsas que é difícil estabelecer algum julgamento sólido vê de Simão vê de Demistocles e mil outros como se revelaram diferentes do que prometiam os filhotes dos ursos e dos cachorros manifestam sua inclinação natural mas os homens abraçando-se incontinente a costumes opiniões leis mudam e se dissimulam facilmente assim é difícil forçar as propensões naturais disso decorre que por falta de ter escolhido bem seu caminho muitas vezes se trabalha para nada e se emprega bastante tempo instruindo as crianças em coisas nas quais não podem tomar pé todavia nessa dificuldade minha opinião é que sejam encaminhadas sempre para as coisas melhores e mais proveitosas e que se deve dar pouca atenção a esses prognósticos e adivinhações levianas que tiramos dos comportamentos da infância Platão em sua república parece me dar-lhes importância demais minha senhora a ciência é um grande ornamento e uma ferramenta de maravilhosa utilidade especialmente para as pessoas criadas em tal grau de fortuna como vós na verdade ela não encontra verdadeiro uso em mãos vis e baixas ela se orgulha muito mais em oferecer seus recursos para conduzir uma guerra para comandar um povo para obter a amizade de um príncipe ou de uma nação estrangeira do que para estabelecer um argumento dialético ou para defender uma apelação ou prescrever uma quantidade de pílulas assim minha senhora porque creio que não esquecereis essa parte na educação de vossos filhos vós que saboreaste sua doçura e que sois de uma família letrada quero dizer-vos sobre isso uma única concepção que tenho contrária ao uso comum é tudo que posso oferecer a vosso serviço em relação a isso o encargo do preceptor que dareis a vosso filho de cuja escolha depende todo o resultado de sua educação tem várias outras grandes partes mas delas não trato por nada saber trazer-lhes que valha e pondo sobre o qual me meto a dar-lhe uma opinião acreditará em mim tanto quanto nela havia alguma razão para uma criança de família nobre que procura as letras não pelo ganho nem tanto pelas vantagens externas quanto pelas suas próprias e para enriquecer-se e onar-se por dentro tendo uma vontade de tornar-se antes um homem hábil do que um homem sábio eu gostaria também que tivesse cuidado de escolher um preceptor que tivesse antes a cabeça bem feita do que bem cheia e que dele se exigissem as duas coisas mais os costumes e o entendimento do que a ciência e que em seu encargo ele se conduzisse de uma nova maneira não cessam de berrar em nossos ouvidos como quem despejasse um funil e nossa tarefa é apenas repetir o que nos disseram gostaria que ele corrigisse essa prática e que desde o início segundo a capacidade da alma que tem em mãos começasse a prepará-la fazendo-a experimentar a escolher e discernir as coisas por ela mesma às vezes abrindo-lhe o caminho às vezes deixando-a abrir não quero que invente e fale sozinho quero que escute o discípulo falar por sua vez Sócrates e depois a Cercilau primeiro faziam os discípulos falarem e depois falavam com eles a autoridade daqueles que querem ensinar na maioria das vezes prejudica aqueles que querem aprender é bom que ele o faça trotar à frente para julgar o seu andar e julgar até que ponto deve se colocar em seu nível para adaptar-se a sua força sem esse equilíbrio estragamos tudo e saber escolhê-lo e conduzir-se comedidamente é uma das mais árduas tarefas que conheço e é a realização de sua alma elevada e muito forte saber condensender com seus passos poeris e guiá-los caminho com mais firmeza e segurança subindo do que descendo aqueles que como quer nosso costume com uma mesma lição e igual modo de agir tencionam ensinar vários espíritos de capacidades e formas tão diversas não é de se espantar que em toda uma população de crianças eles encontrem apenas duas ou três que tiram algum justo fruto de seu ensino que ele não lhe peça conta somente das palavras de sua lição mas do sentido e da substância e que julgue o proveito que ele terá tirado não pelo testemunho de sua memória mas pelo de sua vida que o faça empregar de cem maneiras diferentes e acomodar a outros tantos diversos assuntos o que acabou de aprender para ver se entendeu bem e fez o seu informando-se de seu progresso pelos princípios pedagógicos de Platão é prova de crueza e indigestão regurgitar os alimentos como os engolimos o estômago não fez seu trabalho se não conseguiu mudar o estado e a forma daquilo que lhe foi dado digerir nossa alma só se move sob a influência de outra ligada e submetida ao apetite das fantasias alheias serva e cativa da autoridade das lições destas tanto nos mantiveram amarrados que já não temos livres os passos nosso vigor e nossa liberdade foram extintos nunca eles se tornam seus próprios doutores vi privadamente em Pisa o homem honrado mas tão aristotélico que o mais geral de seus dogmas é que a pedra de toque e a regra de todos os pensamentos sólidos e de toda a verdade é a conformidade à doutrina de Aristóteles que fora disso há apenas quimeras e inanidade que tudo viu e tudo disse essa sua formulação por ter sido interpretada um pouco ampla e iniquamente demais outrora o manteve por muito tempo em grande perigo na inquisição de Roma que o preceptor o faça passar tudo por seu crivo e nada alojar em sua cabeça por simples autoridade por influência de outros que os príncipes de Aristóteles não lhe sejam princípios não mais do que os dos estoicos ou dos epicuristas que lhe proponham essa diversidade de julgamentos ele escolherá se puder se não permanecerá em dúvida e não menos quer saber duvidar me agrada pois se abraçar as opiniões de Xenofonte e de Patão por seu próprio raciocínio não serão mais das deles serão as suas que segue outro não segue nada não encontra nada talvez não procure nada não estamos sob um rei que cada um disponha livremente de si mesmo que ele saiba que sabe ao menos é preciso que se impregne de humores não que aprenda preceitos e que esqueça categoricamente se quiser de onde os tira mas que saiba apropriar-se deles a verdade e a razão são comuns a todos e não pertencem mais a quem as disse primeiro do que a quem as disse depois uma coisa não é mais segundo Platão do que segundo eu mesmo pois ele e eu entendemos e vemos da mesma maneira as abelhas recolhem das flores aqui e ali mas depois fazem o mel que é todo delas não é mais tomilho nem magerona assim também como os elementos emprestados de outros ele os transformará e fundirá para fazer uma obra toda sua a saber seu julgamento sua educação seu trabalho e seu estudo só visam a formá-lo continuação do capítulo 15 que ele esconda todas as coisas a que recorreu e que só revele o que com elas fez os que pilham os que tomam emprestado fazem alarde das próprias construções das próprias aquisições não daquilo que tiram de outros não vedes as propinas dadas a um homem do parlamento vedes as alianças que formou e as honrarias a seus filhos ninguém faz contas públicas de sua receita todos fazem nas de suas aquisições o ganho de nosso estudo é termo nos tornado melhores e mais sábios é o entendimento que vê e escuta é o entendimento que aproveita tudo que ordena tudo que age que domina e que reina todas as outras coisas são cegas surdas e sem alma por certo o tornamos servil e covarde por não lhe darmos a liberdade de fazer nada por si quem alguma vez perguntou ao seu discípulo o que lhe parece a retórica e a gramática esta ou aquela sentença de Cícero elas são cravadas em nossa memória todas emplumadas como oráculos em que as letras e as sílabas tivessem a substância da coisa saber de cor não é saber é preservar o que foi entregue à guarda de sua memória aquilo que sabemos corretamente temos à disposição sem olhar para o modelo sem voltar os olhos para o livro incômoda a competência a competência puramente livresca espero que ela sirva de ornamento não de fundamento seguindo a opinião de Platão que diz que a firmeza a lealdade a sinceridade são a verdadeira filosofia as outras ciências que visam outras coisas não passam de artifício eu gostaria que Paulo e Pompeu esses belos dançarinos de meu tempo ensinasse piruetas somente mostrando-as a nós sem tirar-nos de nossos lugares como aqueles que querem instruir nosso entendimento sem colocá-lo em movimento ou que nos ensinassem a manejar um cavalo ou uma lança ou um alaúde ou a voz sem nos exercitarmos como aqueles que querem nos ensinar bem julgar bem falar sem nos exercitarem a falar ou a julgar ora para essa aprendizagem tudo o que se apresenta a nossos olhos serve de livro a malícia de um pagem a tolice de um criado uma conversa à mesa são todas as matérias novas para isso a frequentação dos homens é maravilhosamente adequada e também a visita aos países estrangeiros não para apenas relatar a moda de nossa nobreza francesa quantos passos tem a santa rotonda ou a riqueza dos calções da senhora Lívia ou como outros com o rosto de Nero em alguma ruína de lá é mais longo ou mais largo do que em alguma medalha equivalente mas para relatar principalmente os humores dessas nações e suas maneiras e para esfregar e polir nosso cérebro com o de outros eu gostaria que começasse a passear com ele desde a sua terra infância primeiramente para matar dois coelhos de uma cajadada pelas nações vizinhas onde o idioma é mais afastado do nosso e para o qual a língua pode não obedecer se não a formar diz de boa hora também a opinião aceitar por todos que não é bom criar uma criança no regaço dos pais esse amor natural os internece demais e afrouxa até mesmo os mais sensatos eles não são capazes nem de castigar seus erros nem de vê-lo criado duramente como deve ser e correndo riscos não conseguiriam suportar que voltassem suando empoeirado do exercício beberse algo quente beberse algo frio nem vê-lo sobre um cavalo recalcitrante nem contra um notável atirador de florete em punho ou com um primeiro arcabuz pois não há remédio quem quer dele fazer um homem de bem sem dúvida não deve poupá-lo duramente a juventude e muitas vezes deve ir contra as regras da medicina que ele passe sua vida ao ar livre e em ação não basta fortalecer sua alma também é preciso fortalecer-lhe os músculos a alma é pressionada demais se não for assistida e tem demasiada fazer para cumprir sozinha duas tarefas sei o quanto a minha padece na companhia de meu corpo tão macio tão sensível que tanto se deixa cair sobre ela e percebo muitas vezes em minhas leituras que em meus escritos meus mestres celebram como magnimidade e força de coragem exemplos que naturalmente devem mais a espessura da pele e a dureza dos ossos vi homens mulheres e crianças assim nascidos para quem uma bastonada é menos do que um piparote para mim e que não mexem a língua nem o senho sob os golpes que recebem quando os atletas igualam os filósofos em constância é antes por vigor de músculos que de alma ora habituar-se a supor o esforço é habituar-se a supor a dor o trabalho caleja contra a dor é preciso acostumá-lo ao sofrimento e a dureza dos exercícios para prepará-lo ao sofrimento e a dureza da luchação da cólica do cautério e também do cárcere e da tortura pois ele pode ser exposto a estes últimos que nestes tempos atingem os bons como maus estamos comprovando isso quem combate as leis ameaça as pessoas de bem com o chicote e a forca e ademais a autoridade do preceptor que deve ser soberana sobre ele é interrompida e impedida pela presença dos pais acresce que esse respeito que a família tem por ele o conhecimento das riquezas e grandezas de sua casa não são em minha opinião inconvenientes pequenos nessa idade nesse aprendizado do comércio entre os homens muitas vezes observei o vício de que em vez de tomar conhecimento do outro trabalhamos apenas para dá-lo de nós mesmos e nos preocupamos mais em fazer uso de nossa mercadoria do que em admitir uma nova o silêncio e a modéstia são qualidades muito próprias a conversação essa criança será ensinada a poupar e moderar seu saber quando o tiver adquirido a não se ofender com as tolices e fábulas que serão ditas em sua presença pois é incível impropriedade opor-se a tudo que não é de nosso gosto que se contente em corrigir a si mesmo e não aparente criticar em outro tudo o que se recusa a fazer nem se opõe aos costumes públicos pode-se ser sábio sem pompa e sem arrogância que fuja dessas manifestações impositivas e incíveis e dessa ambição poeril de querer parecer mais fino por ser diferente e como se críticas e novidades fossem mercadorias difíceis de querer com elas criar um nome de valor singular assim como só os grandes poetas convém fazer uso das licenças da arte também só as grandes e ilustres almas tolera-se ter privilégios acima dos costumes se Sócrates e Aristipo agiram contra os costumes e o uso que ele não creia que a mesma coisa lhe seja permitida essa licença lhes era permitida em razão de suas grandes qualidades de certa forma divinas ensinar Luão a só discutir e contestar quando vir um campeão digno de sua luta e mesmo então a não empregar todos os truques que lhe possam servir mas somente aqueles que lhe possam servir mais que o tornem delicado na escolha e triagem de seus argumentos e apreciador da pertinência e consequentemente da brevidade que instruam sobretudo a render-se e a depor às armas a verdade tão logo a perceber quer ela venha das mãos de seu adversário quer venha de si mesmo por alguma reconsideração continuação do capítulo 25 pois não receberá uma cátedra para pronunciar um texto prescrito e só está comprometido com alguma causa porque há a prova tampouco terá o ofício em que é vendida por moeda sonante a liberdade de poder se arrepender e reconhecer e ele não é forçado por nenhuma necessidade a defender tudo o que foi prescrito e ordenado se seu preceptor tiver o meu temperamento formará sua vontade para ser um servidor muito leal de seu príncipe e muito dedicado e muito corajoso mas lhe esfriará a vontade de prender-se a ele que não por um dever público além de vários outros inconvenientes que ferem nossa liberdade com essas obrigações particulares o julgamento de um homem remunerado e comprado menos inteiro e menos livre ou é taxado de imprudência e ingratidão um verdadeiro cortesão só pode ter o direito e a vontade de falar e pensar favoravelmente de seu senhor que entre tantos milhares de outros súditos escolheu para sustentá-lo e nobrecê-lo por sua mão esse favor e essa vantagem corrompem sua liberdade não sem alguma razão e o deslumbram por isso vê-se costumeiramente que a linguagem dessas pessoas é diferente de qualquer outra linguagem de um estado e pouco fidedigna em tal matéria que sua consciência e sua virtude reluzam em sua fala e que tenham apenas a razão por guia que o façam entender que confessar o erro descoberto em seu próprio raciocínio ainda que só percebido por ele é consequência de um julgamento e de uma sinceridade que são as principais qualidades que ele procura que a obstinação e a contestação são qualidades vulgares mas aparentes nas almas mais baixas que considerar e corrigir-se abandonar uma decisão errada em pleno ardor são qualidades raras fortes e filosóficas que o advirtam que estando em sociedade tenham os olhos por toda parte pois vejo que os primeiros assentos são comumente ocupados pelos homens menos capazes e que se as grandezas de fortuna tem pouca participação na competência vi enquanto se conversava na cabeceira de uma mesa sobre a beleza de uma tapeceira ou sobre o sabor da malvásia perdem-se várias belas palavras na outra pronta ele sondará o alcance de cada um um vaqueiro um pedreiro um passante é preciso tudo aproveitar e tomar emprestado de cada segundo sua mercadoria pois numa casa tudo serve mesmo a tolice e a fraqueza dos outros o instruirão ao examinar as disposições e maneiras de cada um ele fará nascer em si a vontade pelas boas e menosprezo pelas mais que inculquem em seu espírito uma honesta curiosidade de informar-se sobre todas as coisas tudo que houver de singular a seu redor ele perceberá uma construção uma fonte um homem o lugar de uma batalha antiga a passagem de César ou de Carlos Magno que terra é entorpecida pelo gelo qual é corrompida pelo calor que vento sopra favoravelmente as velas para a Itália ele se informará sobre os costumes os meios e as alianças desse daquele príncipe são coisas muito agradáveis de aprender e muito úteis de saber nessa frequentação dos homens entendendo incluir e principalmente aqueles que vivem apenas na memória dos livros ele frequentará por meio das histórias essas grandes almas dos melhores séculos é um estudo vão se quisermos mas se quisermos também é um estudo de fruto inestimável e o único estudo como diz Platão que os Lacedômios teriam reservado para si que proveito não terá nisso com a leitura das vidas de nosso Plutarco mas que meu guia se lembre de que seu encargo tem em vista e que não imprima tanto seu discípulo a data da ruína que Catargo quanto aos costumes de Aníbal e Cipião nem tanto onde morreu Marcelo quanto que foi indigno de seu dever e morreu naquele lugar e não lhe ensine tantas histórias quanto a julgá-las essa é ao meu ver entre todas a matéria a que nossos espíritos se aplicam de maneira mais diversa li em Tito Livio sem coisas que outro não leu Plutarco leu sem outras além das que eu souber ler e porventura além das que o autor ali colocou para uns é por um estudo gramatical para outros análise da filosofia pela qual as mais abstratas partes de nossa natureza são penetradas há em Plutarco muitos discursos extensos muito dignos de ser conhecido pois a meu ver ele é o mestre artesão em tal tarefa apenas aponta com o dedo por onde iremos se nos aprouver e às vezes se contenta em sugerir não mais que um indício no ponto mais importante de um assunto é preciso arrancá-los de lá e colocá-los em evidência como essa sua afirmação de que os habitantes da Ásia eram escravos de um único senhor por não saberem pronunciar uma única sílaba não o que talvez tenha fornecido a laboete a matéria e a ocasião para a servidão voluntária o fato mesmo de vê-los examinar uma pequena ação na vida do homem ou uma palavra é um aprendizado é pena que as pessoas cultivadas amem tanto brevidade sem dúvida é melhor para que suas reputações mas para nós é pior Plutarco prefere que o elogiemos antes por seu julgamento do que por seu saber prefere deixar-nos antes desejosos do que saciados ele sabia que mesmo sobre as coisas boas pode-se falar demais e que Alexandridas criticou corretamente aquele que dizia aos éferos belas palavras mas longas demais ó estrangeiro dizês o que se deve diferentemente de como se deve os que tem o corpo franzino engrossam-no com enchimentos os que tem a matéria pobre encha-na com palavras de frequentação do mundo tira-se uma maravilhosa clareza para o julgamento humano todos estamos fechados e encolhidos em nós mesmos e temos a visão resumida ao cumprimento de nosso nariz perguntaram a Sócrates de onde era ele não respondeu de Atenas mas do mundo ele que tinha imaginação mais plena e extensa abraçava o universo como sua cidade lançava seus conhecimentos sua sociedade e seus afetos a todo gênero humano não como nós que só olhamos para baixo quando as vinhas congelam em minha aldeia meu padre argumenta a ira de Deus sobre a raça humana e julga que a sede já se apossou dos canibais ao ver nossas guerras cíveis quem não se queixa de que a máquina terrestre se subverte e que o dia do julgamento nos agarra pela gola sem perceber que muitas coisas piores têm sido vistas e que enquanto isso 10 mil partes do mundo continuam a passar por bons tempos eu diante da liberdade e da impunidade dessas guerras cíveis admiro-me de vê-las tão suaves e fracas para aquela cuja cabeça cai o granizo todo o hemisfério parece estar sob tempestade e tormenta e como dizia o saboiano se esse tolo rei da França tivesse sabido conduzir bem sua fortuna seria homem para se tornar mordomo de seu duque sua imaginação não concebia grandeza mais elevada do que a de seu próprio senhor capítulo 25 continuação mas quem se vê representando como num quadro nessa grande imagem de nossa mãe natureza em sua total majestade quem lê em seu semblante uma tão geral e constante variedade quem percebe ali dentro não a si mesmo mas todo um reino como um traço feito por ponta muito delicada só este avalia as coisas em sua justa grandeza esse grande mundo que uns ainda multiplicam como espécies de um mesmo gênero é um espelho em que nos devemos olhar para nos conhecermos de bom ângulo em suma quero que esse seja o livro de meu aluno tantos humores doutrinas julgamentos opiniões leis e costumes nós ensinam a julgar saudavelmente os nossos e ensinam nosso julgamento a reconhecer sua imperfeição e sua fraqueza natural o que não é aprendizado leve tantas perturbações de estado e mudanças na fortuna pública nos ensinam a não nos espantarmos com a nossa tantos nomes tantas vitórias e conquistas sepultadas pelo esquecimento tornam ridícula a esperança de eternizar nosso nome pela captura de dez arqueiros e um pardieiro que só é conhecido ao cair o orgulho e a vaidade de tantas pompas estrangeiras a majestade tão enfatuada de tantas cortes e grandezas fortalecem e protegem nossa vista para suportar sem piscar os olhos o brilho das nossas tantos milhões de homens enterrados antes de nos encorajar-nos a não temer a ir ao encontro de boa companhia num outro mundo e assim contudo nossa vida dizia Pitágoras assemelha-se a grande e populosa assembleia dos jogos olímpicos uns exercitam corpo para obter a glória nos jogos outros levam mercadorias para vender pelo ganho há aqueles que não buscam outro proveito que o de olhar como e por cada coisa se faz e o de ser espectador da vida dos outros homens para avaliar e regrar as deles aos exemplos é possível aprimoradamente associar todos os mais proveitosos discursos da filosofia pela qual e por cujas regras devem ser avaliadas as ações humanas a ele dirão o que é permitido desejar para que serve uma moeda nova o que convém devotar a sua pátria e aos próximos queridos o que Deus te ordenou ser em um lugar foste colocado no mundo o que nós somos ou para que a vida fomos gerados o que é saber ignorar qual deve ser o objetivo do estudo o que é coragem temperança e justiça qual a diferença entre a ambição e a avareza a servidão e a sujeição a licença e a liberdade por quais sinais se conhece o verdadeiro e sólido contentamento até onde se deve temer a morte a dor e a vergonha e como evitar ou suportar cada provação que forças nos movem e a causa de tantos movimentos diversos em nós pois me parece que os primeiros raciocínios como se deve alimentar seu entendimento devem ser o que regulam seus costumes e seu julgamento que lhe ensinarão a conhecer-se e a saber bem morrer e bem viver entre as artes liberais começamos pela arte que nos faz livres de certa maneira todas servem na verdade para a formação de nossa vida e para sua conduta como todas as outras coisas de certa maneira também servem mas escolhamos a que serve direto expressamente se soubéssemos restringir os domínios de nossa vida e seus justos e naturais limites veríamos que a melhor parte das ciências que estão em uso está fora de nosso uso e mesmo nas que estão há extensões e recantos muito inúteis que faríamos melhor em deixar assim e seguindo o ensinamento de Sócrates deveríamos limitar no curso de nosso estudo aquelas que faltam utilidade ousa ser sábio começa aquele que adia o momento de levar uma vida justa espera como um camponês que o rio cesse de correr mas este corre e correrá o tempo todo é uma grande tolice ensinar a nossos filhos qual a influência dos peixes a do signo do leão furioso e a do capricórnio que se banha nas águas do espéria a ciência dos astros e o movimento da oitava esfera antes que os seus próprios que importam as pleiades as estrelas do vaqueiro Anaximenes perguntou escrevendo a Pitágoras com que propósito posso perder meu tempo com os segredos das estrelas tendo a morte ou a servidão sempre presente diante dos olhos pois os reis da Pérsia naquele momento preparavam a guerra contra o seu país cada um deve dizer assim estando subjugado pela ambição avareza temeridade superstição e tendo em mim tantos outros inimigos da vida irei pensar no movimento do mundo depois que lhe tiveram ensinado de que serve fazê-lo mais sábio e melhor que lhe digam que é a lógica a física a geometria a retórica e a ciência que escolher tendo já o julgamento formado ele logo dominará sua lição se fará ora por discussão ora por livros ora seu preceptor lhe fornecerá trechos do autor próprio a esse fim de sua educação ora lhe dará a medula e a substância mastigada e se por si mesmo ele não for suficientemente familiarizado com os livros para encontrar tantos belos discursos que nele estão para alcançar seu propósito será possível arranjar-lhe um homem de letras que a cada necessidade forneça os recursos que precisar para que os distribua e dispense a seus discípulos e que essa lição seja mais fácil e natural do que a de Gaza quem pode duvidar nesta há preceitos espinhosos e pouco agradáveis e palavras vãs e descarnadas em que não há apreensão nada que nos esperte o espírito naquela alma encontra onde morder onde se alimentar esse fruto é incomparavelmente maior e é por isso que terá amadurecido mais é espantoso que as coisas tenham chegado em nosso século ao ponto de a filosofia ser até para as pessoas inteligentes o nome vão e fantástico não ter nenhuma utilidade e nenhum valor em opinião e em resultado continuação do capítulo 25 creio que a causa disso são essas sutilezas que impediram o acesso a ela é grande erro pintá-la como inacessível às crianças e com um rosto carrancudo sobranceiro e terrível quem a mascarou com esse falso rosto pálido e hediondo não há nada mais alegre mais animado mais jovial e por pouco não digo folgação ela prega apenas festa e bons momentos um semblante triste e enregalado mostra que aquela não é sua morada Demétrio gramático encontrando no templo de Delfos um grupo de filósofos sentados disse-lhes ou me engano ou vendo o vosso comportamento tão tranquilo e tão alegre não estáis em grande discussão entre vós ao que um deles Heráclio e Megara respondeu é que precisam enrugar a fronte ao conversar sobre sua ciência quanto aos discursos da filosofia eles costumam alegrar e divertir os que examinam e não aborrecê-los e contristá-los pode surpreender os tormentos da alma no fundo de um corpo doente pode surpreender também as alegrias e o rosto assume hora uma hora outra expressão a alma que aloja a filosofia deve por sua saúde tornar sadio também o corpo deve manifestar mesmo do lado de fora sua quietude e seu contentamento deve formar com o seu molde a aparência externa e armá-la por conseguinte de uma graciosa altivez de um comportamento ativo e alegre e de um acalmo e ameno a mais explícita marca da sabedoria é um constante deleitamento seu estado é como das coisas acima da lua sempre sereno são barroco e baralipton que tornam seus sequais tão sujos e enfumaçados não é a sabedoria que só conhecem por ouvir dizer de que maneira ela se propõe a serenar as tempestades da alma e a ensinar a rir da fome e das febres não por alguns epicículos imaginários mas por razões naturais e palpáveis ela tem por objetivo a virtude que não está como diz é escolástica plantada no topo de um monte obstruído escarpado inacessível os que dela se aproximaram a tem pelo contrário alojada numa bela planície fértil e florescente de onde vê bem abaixo de si todas as coisas mas quem conhece o lugar pode lá chegar por caminhos sombreados revolsos e suavemente floridos agradavelmente e por uma encosta fácil e lisa como é a das abóbadas celestes por não terem frequentado essa virtude suprema bela triunfante amorosa igualmente deliciosa e corajosa inimiga professa e irreconciliável do azedume do desprezar do temor e da coação que tem por guia a natureza e por companhias aventura e a volúpia eles se puseram por sua fraqueza a inventar essa tola imagem triste querelosa despeitada ameaçadora carrancuda e colocá-la sobre um rochê da parte no meio dos espinheiros fantasmas a assustar as pessoas meu preceptor que sabe que deve preencher a vontade de seu discípulo com tanto ou mais afeto quanto a reverência pela virtude saberá dizer-lhe que os poetas seguem disposições comuns e o fará ver claramente que os deuses puseram mais suor no acesso aos aposentos de Vênus do que aos de Palas e quando ele começar a ter consciência disso apresentam Libradamante ou Angélica para amantes de prazer uma de beleza natural ativa generosa não máscula mas viril por oposição a outra de beleza suave afetada delicada artificial uma vestida de rapaz usando um capacete reluzente a outra vestida como moça usando uma touca de pérolas julgará másculo seu amor se ele escolher diferentemente daquele efeminado pastor da Frígia ensinará a ele essa nova lição de que o preço e a grandeza da verdadeira virtude estão na facilidade na utilidade e no prazer de seu exercício tão longe de ser difícil que as crianças a alcançam como os homens e os simples como os sutis a moderação é seu instrumento não a força Sócrates seu primeiro favorito abandona deliberadamente o esforço para deslizar na ingenuidade e facilidade de sua progressão ela é a mãe nutriz dos prazeres humanos tornando-os justos torna-os seguros e puros moderando-os mantém-os com fôlego e apetite suprindo aqueles que recusa aguçar-nos para aqueles que nos deixa e deixa-nos abundantemente todos aqueles que a natureza consegue e até a saciedade se não até a lacidão maternalmente se porventura não quisermos dizer que é inimiga de nossos prazeres a regra que detém o beberrão antes da embriaguez o comilão antes da indigestão o libertino antes da sífilis se a aventura comum lhe falta ela evita ou dispensa e forja para si uma a outra toda sua não mais flutuante nem rodante ela sabe ser rica e poderosa e sábia e dormir em colchões perfumados ama a vida ama a beleza a glória e a saúde mas seu ofício próprio e particular é saber usar esses bens com moderação e saber perdê-los com firmeza ofício bem mais nobre do que árduo sem o qual todo o curso da vida é desnaturado desordenado e deformado podemos justamente associá-los àqueles obstáculos aqueles arbustos e aqueles monstros se esse discípulo encontrar-se em tão disparatada condição que prefira ouvir uma fábula a narração de uma bela viagem ou uma outra palavra sábia quando entender se ao som do tambor que estimula o jovem ardor de seu companheiro ele se desviar para um outro que o chama para o jogo dos saltibancos se sua vontade não achar mais prazeroso e agradável voltar empoeirado e vitorioso de um combate do que do jogo da pela ou do baile com o prêmio ganho nesse exercício não vejo outro remédio que o fazer no pasteleiro em alguma boa cidade mas que seja filho de um duque seguindo o preceito de Platão de que é preciso estabelecer os filhos não conforme os recursos de seu pai mas conforme os recursos de sua alma dado que a filosofia é aquela que nos ensina a viver e que a infância como as outras idades como ela recebe sua lição porque não lhe transmitimos a argila é úmida e mole é agora que é preciso apressar-se e moldá-la na roda sem parar ensina-nos a viver quando a vida já passou sem estudantes contraíram sífilis antes de terem chegado a lição de Aristóteles sobre a temperança Cícero dizia que mesmo que vivesse a vida de dois homens não perderia tempo estudando os poetas líricos continuação do capítulo 25 nossa criança é bem mais apressada deve a instrução escolar apenas os primeiros 15 ou 16 anos de sua vida o restante é devido a ação empreguemos este tempo tão curto em ensinamentos necessários retirai todas essas sutilezas espinhosas da dialética são abusos de que nossa vida não pode se beneficiar tomar os simples discursos da filosofia saber escolhê-los e tratá-los com propriedade são mais fáceis de compreender do que um conto de Bocaccio uma criança é capaz disso logo que deixar a ama de leite muito mais do que aprender a ler ou escrever a filosofia tem palavras para o nascimento dos homens bem como para sua desciplicitude sou da opinião de Plutarco de que Aristóteles não ocupou tanto seu grande discípulo como o artifício de compor silogismos ou com os princípios de geometria quanto ensinando-lhes os bons preceitos sobre valentia bravura magnimidade e temperança e a segurança de nada temer e com essa munição enviou ainda criança para subjugar o império do mundo com apenas 30 mil homens de infantaria 4 mil cavalos e 42 mil escudos as outras artes e ciências dizia ele Alexandre as honrava bem e louvava-lhes a excelência e a engenhosidade mas apesar do prazer que nelas encontrava não era de se deixar atormar pela afitação de querer exercê-las fixai-vos jovens e velhos uma regra firme para vosso espírito um viático para as misérias da idade encarnecida é o que dizia Epicuro no começo de sua carta a Meniceu nem o mais jovem se recusa a filosofar nem o mais velho se canse disso quem faz outra coisa parece dizer ou que ainda não é o momento de viver alegremente ou que já não é mais um momento por tudo isso não quero que aprisionem esse rapaz não quero que o abandonem a cólera e ao humor melancólico de um furioso mestre escola não quero corromper seu espírito mantendo-o na tortura e no trabalho a moda dos outros 14 ou 15 horas por dia como um carregador tampouco acharei bom quando por alguma complexão solitária e melancólica ouvirem dado a uma aplicação desmesurada ao estudo dos livros que a encoragem isso os torna ineptos ao convívio social e os afasta de melhores ocupações e quantos homens vi em meu tempo embrutecidos por temerária avidez de ciência Carnédias ficou tão desvairado que não teve mais tempo para cortar a barba e as unhas nem quero estragar a nobreza de seus costumes pela incivilidade e barbárie dos outros a sabedoria francesa antigamente era considerada proverbial por ser uma sabedoria que começava na hora certa mas tinha pouca constância na verdade ainda vemos que não há nada tão nobre como a criança pequena na França mas geralmente elas não correspondem às esperanças ressuscitadas e os homens feitos não demonstram excelência alguma ouvi dizer por pessoas de entendimento que esses colégios para onde são enviados que existem em profissão embrutece-nas assim para o nosso aluno um gabinete um jardim a mesa e a cama a solidão a companhia a manhã e a tarde todas as horas lhe serão equivalente todos os lugares lhe serão de estudo pois a filosofia que como formadora dos julgamentos e costumes será sua principal lição tem esse privilégio de em excluir em tudo quando Sócrates o orador foi solicitado a falar de sua arte em um festim todos acharam que teve razão ao responder agora não é o momento daquilo que sei fazer e aquilo de que é agora é o momento não o sei fazer pois apresentar arengas e discussões de retórica a um grupo reunido para rir e bem comer seria misturar coisas de péssima concordância e o mesmo se poderia dizer de todas as outras ciências mas quanto a filosofia na parte em que trata do homem e de seus deveres e ofícios foi opinião comum de todos os sábios que pela suavidade de sua conversação não devia ser recusada nos festins nem nos jogos e Platão tendo-a convidado para seu banquete vemos como ela entretém a assistência de maneira agradável ajustada à hora e ao local mesmo com seus temas mais altos e mais salutares ela é útil igual aos pobres e aos ricos e se negligenciarem prejudicará igualmente às crianças e aos velhos assim sem dúvida ele descansará menos do que outros mas assim como os passos que damos ao passear por uma galeria apesar de três vezes mais numerosos não nos cansam como os que damos em alguns trajetos determinados assim também nossa lição acontecendo como que por acaso sem obrigação de tempo e lugar e mesclando-se a todas as nossas ações passará sem se fazer sentir os próprios jogos e exercícios serão uma boa parte do estudo a corrida a luta a música a dança a caça o manejo dos cavalos e das armas quero que a boa conduta externa e a civilidade e a disposição da personalidade se moldem junto com a alma não é uma alma não é um corpo que formamos é um homem não se deve separá-los e como diz Platão não se deve formar um sem o outro mas conduzi-los por igual como uma parelha de cavalos atrelados ao mesmo timão e ao ouvi-lo não parece ele atribuir mais tempo e solicitude aos exercícios do corpo considerando que o espírito se exercita ao mesmo tempo e não o contrário de resto essa educação deve ser conduzida com uma severa doçura e não como é feita continuação do capítulo 25 em vez de incitar as crianças as letras só lhes apresentam na verdade horror e crueldade eliminai a violência e a força não há nada em minha opinião que avilte e embruteça tão fortemente uma natureza bem nascida se quereis que ele tema a vergonha e o castigo não os endureçais a isso endureceio ao suor e ao frio ao vento ao sol e aos perigos que ele deve desprezar eliminai-lhe toda a moleza e delicadeza no vestir e no deitar no comer e no beber acostumai-o a tudo que ele não seja um rapaz belo e adamado mas um rapaz viçoso e vigoroso criança homem velho sempre acreditei e julguei da mesma maneira mas entre outras coisas essa organização da maioria de nossos colégios sempre me desagradou talvez falhassem menos prejudicialmente inclinando-se para a indulgência são verdadeiras prisões de juventude cativa tornam-na depravada punindo-a por isso antes que ela ou seja cheguei lá no momento da lição ouvireis apenas gritos das crianças súplicas e dos mestres inebriados a sua cólera será mais de despertar o apetite pela lição nessas almas tenras e temerosas guiá-las com uma carranca assustadora as mãos armadas com chicotes iníqua e perniciosa forma além disso o que Quintiliano observou muito bem essa imperiosa autoridade traz consequências perigosas e especialmente por nossa maneira de castigar quão mais decentemente suas aulas ficariam cobertas de flores e folhas do que de pedaços de varas ensanguentadas eu ali mandaria pintar a alegria o júbilo flora e as graças como fez em sua escola o filósofo espelcipo que ali onde encontraram seu proveito também encontra em seu prazer devemos colocar açúcar nos alimentos saudáveis à criança e fel nos que lhe são nocivos é espantoso o quanto Platão se mostra preocupada em suas leis com a alegria e os passatempos da juventude de sua cidade e o quanto se detém em suas corridas seus jogos canções saltos e danças cujo comando e patrocínio diz que a antiguidade deu aos próprios deuses Apolo as musas e Minerva ele se estende em mil preceitos para seus ginásios das ciências letradas ele se ocupa muito pouco e parece especialmente só recomendar a poesia para a música toda bizarria e particularidade em nossos costumes e encargos devem ser evitadas como inimigas de sociabilidade quem não se espantaria com a compiliação de Demofonte mordomo de Alexandre que suava a sombra e tremia ao sol vi uns fugirem do cheiro das maçãs mas que de arcabuzadas outros se apavorarem com um camundongo outros vomitarem ao ver creme outros ao verem remexer o colchão de plumas como o germânico não podia suportar a visão nem o canto dos galos pode haver por ventura alguma causa oculta para isso mas em minha opinião quem dela cedo se ocupasse a extinguiria a educação teve o efeito sobre mim é verdade que não sem algum cuidado de que com exceção da cerveja meu gosto se acomoda indiferentemente a todas as coisas de que nos alimentamos quando o corpo ainda é maleável devemos por isso adaptá-lo a todas as maneiras e todos os costumes e desde que se possa manter o apetite e a vontade sob controle tornemos deliberadamente um jovem adaptado a todas as nações e companhias inclusive ao desregramento e aos excessos se for necessário que sua conduta siga o costume que ele possa fazer todas as coisas e só goste de fazer as boas os próprios filósofos não acham louvável Calis Tênis ter perdido as boas graças do grande Alexandre seu senhor por não querer beber tanto quanto ele ele rirá galhofará e se divertirá com seu príncipe quero que no próprio desregramento ele supere em vigor e firmeza seus companheiros e que não renuncie a fazer o mal por falta de força ou de conhecimento mas por falta de vontade há uma grande distância entre não querer e não saber fazer o mal pensei estar honrado a um senhor o mais afastado desses excessos que existia na França ao perguntar-lhe em boa companhia quantas vezes em sua vida ele tinha se embriagado por necessidade dos negócios do rei na Alemanha ele assim o entendeu e respondeu-me que tinham sido três vezes as quais narrou conheço outros que por falta dessa capacidade se colocaram em grande dificuldade ao enfrentarem essa nação muitas vezes constatei com grande admiração a maravilhosa natureza de Alcebiades de se transformar tão facilmente em formas tão diversas sem prejuízo para sua saúde superando ora a suntuosidade e as pompas persas ora a austeridade e a frugalidade e a frugalidade lacerdemônias tão austero em Esparta como voluptuoso na Jônia qualquer forma devida convinha a arestipo qualquer condição qualquer fortuna assim eu gostaria de formar meu discípulo aquele que a resistência cobre com dois trapos de um andrágio eu o admirei se essa mudança devida lhe convém e se ele assume sem discordância esses dois papéis essas são minhas lições melhor as aproveita quem as pratica do que quem as sabe se vedes compreendeis se compreendeis vedes Deus não queira diz alguém em Platão que filosofar seja aprender várias coisas e tratar das artes saber viver bem a mais importante de todas as artes eles aprenderam mais por sua vida do que pelos livros Leão príncipe dos Fliásios perguntou a Araclides do ponto que ciência que arte ele professava não conheço respondeu ele nem arte nem ciência mas sou filósofo censurava-se Diógenes por sendo ignorante intrometer-se na filosofia intrometo-me disse ele com ainda mais propriedade Egesias rogou-lhe que lhe lesse certo livro sois engraçado respondeu escolheis os figos verdadeiros e naturais não os pintados porque não escolheis também as atividades naturais verdadeiras e não escritas o aluno não recitara tanto sua lição quanto a praticara ele a repetira em suas ações veremos se tem prudência em seus empreendimentos se há bondade justiça em sua conduta se tem discernimento e graça no falar vigor em suas doenças modéstia em seus jogos temperância em suas volúpes ordem na gestão de seus bens indiferença em seu gosto seja carne peixe vinho ou água quem considera seu saber não como a exibição de uma ciência mas uma regra devida que portanto se submeta a si mesmo e obedeça a seus próprios príncipes o verdadeiro espelho de nossos discursos é o curso de nossas vidas Zeuxidamo respondeu a alguém que lhe perguntou porque os lacedemônios não redigiam por escrito as regras de bravura e não davam para seus jovens lerem que era porque queriam acostumá-los aos fatos e não as palavras comparai um deles ao cabo de 15 ou 16 anos a um desses latinórios de colégio que terá levado tanto tempo para simplesmente aprender a falar o mundo é apenas tagarelice e nunca vi homem que não diga mais em vez de menos do que deve no entanto metade de nossa vida se vai nisso tomam-nos quatro ou cinco anos para entender as palavras e acosturá-las em frases ainda outro tanto para tornar proporcional um grande conjunto em quatro ou cinco partes pelo menos outros cinco para aprender rapidamente misturá-las e entrelaçá-las de forma sutil deixemos isso para que expressamente o professam indo um dia a Orleans encontrei naquela planície antes de Clary dois professores que viam a Bordeaux cerca de cinquenta passos um do outro mais longe atrás deles vi um grupo com um mestre à frente que era o finado senhor conde de la Rochefoucault um de meus homens perguntou ao primeiro dos professores quem era aquele fidalgo que vinha atrás deles este não vira o cortejo que o seguia e que pensava tratar-se de seu companheiro respondeu gracejando ele não é um fidalgo é um gramático e eu sou um lógico ora nós que aqui procuramos ao contrário formar não um gramático ou um lógico mas um fidalgo deixemos-los perder seu tempo livre temos o que fazer a Lures mas estando nosso discípulo bem provido de coisas as palavras virão mais do que suficientes ele as puxará se não quiserem suceder ouço alguns que se desculpam por não conseguirem se expressar e fazem que tem a cabeça cheia de várias belas coisas mas por falta de eloquência não conseguem pô-las em evidência é uma tolice sabeis em minha opinião o que é isso são ilusões que lhes vem de certas concepções disformes que não conseguem desenredar e esclarecer internamente nem por conseguinte produzir externamente eles ainda não se compreendem a si mesmos veide-os gaguejar no momento de dar à luz aliviareis o que o seu não é o trabalho de parto mas de concepção e que não fazem mais do que lamber essa matéria imperfeita da minha parte afirmo que Sócrates ordena que quem tem no espírito uma ideia viva e clara há de expressá-la seja em bergamasco seja por mimiscas se for mudo e as palavras seguirão sem dificuldade a coisa bem concebida e como dizia aquele tão poeticamente em sua prosa as palavras estão ali quando a coisa está presente no espírito e aquele outro as próprias coisas arrastam as palavras ele não sabe ablativo subjuntivo substantivo nem a gramática tampouco seu lacaio ou uma vendedora de arenques do petit pont e no entanto estes vos entreterão a saciedade se assim quiserdes e sem dúvida se embrulharão tão pouco com as regras de sua linguagem quanto o melhor mestre em artes da França ele não sabe retórica nem no prefácio captar a benevolência do cândido leitor e nem lhe importa sabê-lo na verdade toda essa bela pintura facilmente se desvanece ante o brilho de uma verdade simples e natural essas gentilezas só servem para distrair o vulgo incapaz de consumir o alimento mais denso e mais firme como a fé mostra bem claramente em tácito os embaixadores de Samos tinham ido a Cleomenes rei da Esparta preparado com um belo e longo discurso para incitá-lo a guerra contra o tirano Polícrates depois de deixá-lo falar bastante ele respondeu quanto a vosso começo exórdio não me lembro mais dele nem por conseguinte do meio e quanto a vossa conclusão nada quero fazer sobre isso eis uma bela resposta parece-me e arregadores bem embasbacados e este outro então os atenienses precisavam escolher entre dois arquitetos para conduzir uma grande construção o primeiro mais afetado apressou-se com um belo discurso preparado sobre o assunto daquela tarefa e grandeava o julgamento do povo a seu favor mas o outro obteve-o com três palavras senhores atenienses o que ele disse eu farei no auge da eloquência de Cícero muitos ficavam admirados mas Catão não fazia mais que rir temos dizia ele um cônsul divertido venha antes ou depois uma máxima útil uma bela tirada é sempre oportuna se não convir com o que vem antes nem com o que vem depois convém por si não sou desses que pensam que a boa rima faz bom poema deixar alongar uma sílaba curta se quiser isso não importa se as invenções são agradáveis e se o espírito e o julgamento fizerem bem seu trabalho eis um poeta direi mais um mal versejador continuação do capítulo 25 em vez de incitar as crianças as letras só lhes apresentam na verdade horror e crueldade eliminai a violência e a força não há nada em minha opinião que alvite e embruteça tão fortemente uma natureza bem nascida se quereis que ele tema a vergonha e o castigo não o endureçais a isso endurecei-o ao suor e ao frio ao vento ao sol e aos perigos que ele deve desprezar eliminai-lhe toda a moleza e delicadeza no vestir e no deitar no comer e no beber acostumai-o a tudo que ele não seja um rapaz belo e adamado mas um rapaz vicioso e vigoroso criança homem velho sempre acreditei e julguei da mesma maneira mas entre outras coisas essa organização da maioria de nossos colégios sempre me desagradou talvez falhassem menos prejudicialmente inclinando-se para a indulgência são verdadeiras prisões de juventude cativa tornam-na depravada punindo-a por isso antes que ela o seja chegai lá no momento da lição ouvireis apenas gritos das crianças suplicadas e dos mestres inibriados em sua cólera será maneira de despertar o apetite pela lição nessas almas tenras e temorosas guiá-las com uma carranca assustadora as mãos armadas com chicotes iníqua e perniciosa forma além disso o que Quintiliano observou muito bem essa imperiosa autoridade traz consequências perigosas especialmente por nossa maneira de castigar com mais decentemente suas aulas ficariam cobertas de flores e folhas do que de pedaços de varas ensanguentadas eu ali mandaria pintar a alegria o júbilo flora e as graças como fez em sua escola o filósofo Euspeusipo que ali onde encontram seu proveito também encontrem prazer devemos colocar açúcar nos alimentos saudáveis a criança e fel nos que eles são nocivos é espontoso o quanto Platão se mostra preocupado em suas leis com a alegria e os passatempos da juventude de sua cidade e o quanto se detém em suas corridas seus jogos canções saltos e danças cujo comando e patrocínio diz que a antiguidade deu aos próprios deuses Apolo as musas e Minerva ele se estende em mil preceitos para seus ginásios das ciências letradas ele se ocupa muito pouco e parece especialmente só recomendar a poesia para a música toda a bizarria e particularidade em nossos costumes e encargos devem ser evitadas como inimigas da sociabilidade quem não se espantaria com a compreensão de Demofonte mordomo de Alexandre que suava a sombra e tremia ao sol vi uns fugirem do cheiro das maçãs mais arcabuzadas outros se apavorarem com camundongo outros vomitarem ao ver creme outros a verem remexer um colchão de plumas como germânico não podia suportar a visão nem o canto dos galos pode haver porventura alguma causa oculta para isso mas em minha opinião quem dela cedo se ocupasse extinguiria a educação teve o efeito sobre mim é verdade que não sem algum cuidado de que com exceção da cerveja meu gosto se acomoda indiferentemente de todas as coisas que dos alimentos quando o corpo ainda é maleável devemos por isso adaptá-lo a todas as maneiras e todos os costumes e desde que se possa manter o apetite e a vontade sob controle tornemos deliberadamente um jovem adaptado a todas as nações e companhias inclusive ao desregramento e aos excessos se for necessário que sua conduta siga o costume que ele possa fazer todas as coisas e só goste de fazer as boas os próprios filósofos não acham louvável calistênis ter perdido as boas graças do grande Alexandre seu senhor por não querer beber tanto quanto ele ele irá galhofará se divertirá com seu príncipe quero que no próprio desregramento ele supere vigor e firmeza com seus companheiros que não renuncia a fazer o mal por falta de força ou de conhecimento mas por falta de vontade há uma grande distância entre não querer e não saber fazer o mal pensei estar honrando a um senhor o mais afastado desses excessos que existia na França ao perguntar-lhe em boa companhia quantas vezes em sua vida ele tinha se embriagado por necessidade dos negócios do rei na Alemanha ele assim o entendeu e respondeu-me que tinham sido três vezes as quais narrou conheço outros que por falta dessa capacidade se colocaram em grande dificuldade ao frequentarem essa nação muitas vezes constatei com grande admiração a maravilhosa natureza de Alcebiades de se transformar tão facilmente em formas tão diversas sem prejuízo para a saúde superando ora a suntuosidade e a pompa persas ora a austeridade e a frugalidade las sedemônias tão austero em Esparta como voluptuoso na Jônia qualquer forma de vida convinha a eles tipo qualquer condição qualquer fortuna assim eu gostaria de formar meu discípulo aquele que a resistência cobre com dois trapos de um madrágio eu admirarei se essa mudança devida lhe convém e se ele assume sem discordância esses dois papéis essas são as minhas lições melhor as aproveita quem as pratica do que as que sabe se vê diz compreendeis se compreendeis vê-teis Deus não queria diz alguém em Platão que filosofar seja aprender várias coisas e tratar das artes saber viver bem a mais importante de todas as artes eles aprenderam mais por sua vida do que pelos livros leão leão príncipe dos filáceos perguntou a Heráclides do ponto que a ciência que a arte ele professava não conheço respondeu ele nem arte nem ciência mas sou filósofo censurava-se Diógenes por sendo ignorante intrometer-se na filosofia intrometo-me disse ele com ainda mais propriedade Egesias rogou-lhe que lhe lesse certo livro sois engraçado respondeu escolheis os figos verdadeiros e naturais não os pintados porque não escolheis também as atividades naturais verdadeiras e não escritas o aluno não recitara tanto sua lição quanto a praticara ele a repetirá em suas ações veremos se tem prudência em seus empreendimentos se há bondade justiça em sua conduta se tem discernimento e graça no falar vigor em suas doenças modéstia em seus jogos temperância em suas volúpias ordem na gestão de seus bens indiferença em seu gosto seja carne peixe vinho ou água quem considera seu saber não como a exibição de uma ciência mas como uma regra de vida que portanto se submeta a si mesmo e obedeça a seus próprios princípios o verdadeiro espelho de nossos discursos é o curso de nossas vidas Zexidamo respondeu a alguém que lhe perguntou porque os lacedemônios não redigiam por escrito as regras de bravura e não as davam para os seus jovens lerem que era porque queriam acostumá-los aos fatos não as palavras comprarei um deles ao cabo de 15 ou 16 anos a um desses latinórios de colégio que terá levado tanto tempo para simplesmente aprender a falar o mundo é apenas tagarelice e nunca vi homem que não diga mais em vez de menos do que deve no entanto metade de nossa vida se vai nisso tomam-nos 4 ou 5 anos para entender as palavras e acosturá-las em frases ainda por outro tanto para tornar proporcional um grande conjunto em 4 ou 5 partes pelo menos outros 5 para aprender rapidamente misturá-las entrelaçá-las de forma sutil deixamos isso para que expressamente os professam e num dia a Orleans encontrei naquela planície antes de Clary dois professores que viam a Bordeaux cerca de 50 passos um do outro mas longe atrás deles vi um grupo com um mestre à frente um de meus homens perguntou ao primeiro dos professores quem era aquele fidalgo que vinha atrás dele este não vira o cortejo que o seguia e que pensava tratar-se de seu companheiro respondeu gracejando ele não é um fidalgo é um gramático eu sou um lógico ora nós que aqui procuramos ao contrário formar não um gramático ou um lógico mas um fidalgo deixemos-los perder seu tempo livre temos o que fazer alhures mas estando nosso discípulo bem provido de coisas as palavras virão mais do que suficientes ele as puxará se não quiserem suceder ouço alguns que se desculpam por não conseguirem se expressar e fazem que tem a cabeça cheia de várias belas coisas mas por falta de eloquência não conseguem pô-las em evidência é uma tolice sabeis em minha opinião que é isso são ilusões que lhes vem de certa concepção disforme que não conseguem desenredar para esclarecer internamente nem por conseguinte produzir externamente eles ainda não se compreendem a si mesmos vejo-os que agejar no momento de dar à luz avaliareis que o seu não é um trabalho de parto mas de concepção e que não fazem mais do que lamber essa matéria imperfeita de minha parte afirmo e Sócrates ordena que quem tem no espírito uma ideia viva e clara a desprezá-la seja em bergamasco seja por mímicas se for mudo e as palavras perseguirão sem dificuldade a coisa bem concebida e como dizia aquele tão poeticamente em sua prosa as palavras estão ali quando a coisa está presente no espírito e aquele as próprias coisas arrastam as palavras ele não sabe ablativo subjuntivo substantivo nem a gramática tampouco o seu lacaio ou uma vendedora de arenques do petit pont e no entanto estes vós entreterão a saciedade se assim quiseres se sem dúvida se embrulharão tão pouco com as regras de sua linguagem quanto o melhor mestre em artes da França ele não sabe retórica nem no prefácio captar a benevolência do cândido leitor e nem lhe importa sabê-lo na verdade toda essa bela pintura facilmente se desvanece ante o brilho de uma verdade simples e natural essas gentilezas só servem para distrair o vulgo incapaz de consumir o alimento mais denso e mais firme como a fer mostra bem claramente em tácito os embaixadores de Samos tinham ido a Cleóminis rei da Esparta preparados com um belo e longo discurso para incitá-lo a guerra contra o tirano Polícrates depois de deixá-los falar bastante ele respondeu quanto a vosso começo e exórdio não me lembro mais dele nem por conseguinte do meio e quanto a vossa conclusão nada quero fazer sobre isso eis uma bela resposta e este outro então os atenienses precisavam escolher entre dois arquitetos para conduzir uma grande construção o primeiro mais afetado apresentou-se com um belo discurso preparado sobre o assunto daquela tarefa e grandeava o julgamento do povo a seu favor mas o outro obteve-o com três palavras senhores atenienses o que ele disse farei no auge da eloquência de Cícero muitos ficavam admirados mas Catão fazia mais que rir temos dizia ele um cônsul divertido venha antes e depois uma máxima útil uma bela tirada é sempre oportuna se não convir com o que vem antes nem com o que vem depois convém por si não sou desses que pensam que uma boa rima faz o bom poema deixar eu alongar uma sílaba curta se quiser isso não importa se as invenções são agradáveis se o espírito e o julgamento fizerem bem seu trabalho eis um poeta direi mas um mau versejador compor versos duros mas com bom faro que se faça diz Horácio a obra perder todas as costuras e medidas as medidas precisas e os ritmos e que se ponha no fim a palavra colocada antes colocando as últimas na frente das primeiras os membros separados do poeta ainda serão encontrados ela não perderá suas qualidades por isso os próprios fragmentos são belos foi o que respondeu Menandro quando chegando o dia para o qual prometeram uma comédia na qual ainda não colocar a mão o censuraram ela está composta e pronta resta apenas acrescentar os versos tendo as coisas e a matéria pronta na alma ele tinha o restante em pouca conta desde que Ronsard e Dubelay deram crédito a nossa poesia francesa não vejo aprendiz tão pequeno que não empolhe as palavras que não ordene as cadências mais ou menos como eles faz mais barulho do que vale para o vulgo nunca ouve tantos poetas mas assim como lhes foi bem fácil imitar os ritmos daqueles também continuam sem conseguir imitar as ricas descrições de um e as delicadas invenções de outro por certo mas o que fará o aluno se o pressionarem com a sutileza sofisticada de algum silogismo presunto faz beber beber mata a sede portanto presunto mata a sede que ele ria mas é perspicaz rir do que responder a isso que tome o arístipo essa graciosa contra a astúcia por que desatar o que atacado já me irrida alguém que apresentava contra cleanto agudezas dialéticas cresipo disse brinca de passes de mágica com as crianças e não desvie nisso os pensamentos sérios de um homem maduro se essas tolas arcúrcias sofismas tortuosos espinhosos devem persuadi-lo a uma mentira isso é perigoso mas permanecem sem efeito e só o levam a rir não vejo porque deva evitá-las há uns tão tolos que se desviam de seu caminho um quarto de légua para correr atrás de uma bonita frase ou que não adaptam a palavra aos assuntos mas que procuram assuntos aos quais convir suas palavras e que para colocar uma bonita palavra são atraídos para o que não tinha previsto escrever com muito mais gosto torço uma bela máxima para incorporá-la do que torço o fio de meu pensamento para procurá-lo ao contrário cabe as palavras servir a seguir e com Gascão façam se o francês não puder prosseguir quero que as coisas dominem e preencham a imaginação de quem escuta tal maneira que não haja nenhuma lembrança das palavras o falar de que gosto é um falar simples e natural tanto no papel quanto na boca um falar suculento e vigoroso curto e conciso não tanto delicado e aprimorado como veemente e brusco a expressão que fere é boa antes difícil e tedioso longe de afetação desordenado descozido e ousado que cada parte constitua um tudo não pedantesco não padresco não advocatício mas antes soldadesco como suetônio chama o de Júlio César e não sei muito bem porque o chama assim de bom grado imitei esse desregramento que se vê em nossa juventude no porte das roupas um manto feito em charpe a capa sobre o ombro uma meia mal esticada que representa uma altivez desdenhosa desses parâmetros exteriores e pouco preocupada com artifícios mas acho ainda mais bem empregado na maneira de falar toda afetação especialmente na alegria e na liberdade francesa é pouco apropriada ao cortesão em uma monarquia todo fidalgo deve ser instruído para ter o porte de um cortesão por isso fazemos bem em desviar um pouco para o natural e para o desdenhoso não gosto de texturas em que as junções e costuras aparecem assim como um belo corpo não devemos poder contar os ossos e as veias o discurso que se prende a verdade deve ser simples sem requinte quem cuida de seu discurso senão aquele que quer falar com afetação a eloquência que nos desvia para si prejudica as coisas assim como no vestuário a fraqueza querer se distinguir de alguma maneira particular inusitada da mesma forma na linguagem a procura de frases novas e de palavras pouco conhecidas provém de uma ambição escolar poeril possa eu servir apenas de utilizadas nos mercados de Paris Aristófanes o gramático nada entendia ao criticar em Epicuro a simplicidade de suas palavras e a finalidade de sua arte oratória que era apenas clareza de linguagem a imitação do falar por sua facilidade toma incontinente todo um povo a imitação do jogar do inventar não vai tão rápido a maioria dos leitores por ter encontrado uma capa igual pensa muito facilmente ter um conteúdo igual a força e os nervos não se emprestam os adornos e o manto sim a maioria dos que me frequentam falam como estes ensaios mas não sei se pensa da mesma maneira os atenienses tem de sua parte preocupação com a abundância e a elegância do falar os lacedemônios com a brevidade e os de creta com a fecundidade das ideias mais do que a linguagem estes são os melhores Zenão dizia que havia dois tipos de discípulos os curiosos de aprender as coisas que eram seus favoritos e os que só se preocupavam com a linguagem isso não quer dizer que falar bem não seja uma coisa bela e boa mas que não é tão boa como a fazem e fico irritado que toda a nossa vida seja ocupada disso gostaria de primeiramente conhecer bem a língua e a de meus vizinhos com quem tenho mais relações o grego e o latim sem dúvida são um belo e grande ornamento mas pelo qual pagamos caro demais direi aqui uma forma de pagar mais barato do que de costume e que foi testada em mim mesmo sirva-se dela quem quiser meu falecido pai tendo feito todas as buscas que um homem pode fazer entre as pessoas sábias e cultivadas de uma forma excelente de educação foi advertido deste inconveniente que era corrente diziam-lhe que essa demora que levávamos para aprender as línguas que não custavam nada aos antigos gregos e romanos é a única causa porque não podemos chegar à grandeza de alma e conhecimentos deles não creio que essa seja a única causa em todo caso o expediente encontrado por meu pai foi o dia ainda beber e antes de soltar minha língua pela primeira vez confiar-me a um alemão que depois morreu como médico famoso na França totalmente ignorante em nossa língua e muito bem versado na latina este que me mandara buscar especialmente e que era muito bem remunerado me tinha continuamente nos braços meu pai também contratara junto com ele dois outros de menor saber para me seguir e aliviar o primeiro estes não conversavam comigo em outra língua que a latina quanto ao resto da casa era uma regra inviolável que nem ele próprio ou minha mãe nem criado ou camareira falassem em minha presença a não ser com as palavras de latim que cada um aprendera para conversar comigo é espantoso o proveito que cada um tirou disso meu pai e minha mãe aprenderam latim o bastante para compreendê-lo e adquiriram o suficiente para utilizarem se necessário como também fizeram os outros empregados mais ligados ao meu serviço em suma nos latinizamos tanto que transmitimos as aldeias ao redor onde ainda existem e se enraizaram pelo uso várias denominações latinas de artesãos e ferramentas quanto a mim eu tinha mais de seis anos antes de compreender mais o francês ou perigordino do que o árabe e sem método sem livro sem gramática ou preceito sem chicote e sem lágrimas tinha aprendido o latim tão puro quanto meu mestre escola o sabia pois eu não tinha como tê-lo misturado ou alterado se a guiça de exercício queriam me dar algo para traduzir a moda dos colégios aos outros davam em francês mas a mim precisavam dar em mau latim para passá-lo para o bom e Nicholas Grouch que escreveu decomites romanorum guilaume guerente que comentou aristóteles george bouchanão esse grande poeta escocês mark anton meus preceptores domésticos disseram muitas vezes que em minha infância eu tinha essa linguagem tão pronta e tão à mão que temiam me abordar bouchanã que depois de vir no secto do falecido senhor marechal brisac disse-me que estava ocupado em escrever sobre a educação das crianças e que usava o exemplo da minha pois estava então encarregado desse conte de brisac que depois vimos tão valoroso e tão bravo quanto ao grego de que não compreendo quase nada meu pai tensionou que eu aprendesse por uma técnica mas de uma maneira nova em forma de jogo e exercício arremessávamos nossas declinações um para o outro a maneira daqueles que por algum jogo de tabuleiro aprendem aritmética e geometria pois entre outras coisas ele tinha sido aconselhado a me fazer apreciar a ciência e o dever por uma vontade não forçada não forçada e por meu próprio desejo e a educar minha alma com toda doçura e liberdade sem rigor e coação chegando a tal superstição que porque alguns dizem que perturba o terro cérebro das crianças acordá-las pela manhã em sobressalto e arrancá-las do sono de repente com violência ele fazia com que me despertassem ao som de algum instrumento e nunca fiquei sem alguém que assim me servisse esse exemplo bastara para julgar o resto e também para valorizar a sabedoria e a afeição de um pai tão bom a quem não se deve culpar se não colheu nenhum fruto correspondente a cultura tão notável duas coisas foram a causa disso primeiro o terreno estéreo e impróprio pois embora eu tivesse a saúde firme intacta e ao mesmo tempo uma natureza doce e afável eu era em meio a isso tão pesado mole indolente que não conseguiam arrancar-me da ociosidade salvo para me fazer brincar o que eu via via bem e sob essa compreensão pesada nutri ideias ousadas e opiniões acima de minha idade o espírito eu o tinha lento e que só ia até onde o levavam a compreensão tardia a imaginação frouxa e por fim uma incrível falta de memória não espanta que de tudo isso ele não tenha sabido tirar algo que valha em segundo lugar assim como aqueles que estão apressados por um furioso desejo de cura se deixam levar por todo tipo de conselho o bom homem tendo medo extremo de falhar em coisa que tomará tão a peito deixou-se por fim levar pela opinião comum que sempre segue os que vão na frente como os grosso e alinhou-se ao costume não tendo mais a sua volta aqueles que lhe tinham dado aquelas primeiras instruções que ele trouxera da Itália e enviou-me por volta dos meus seis anos para o colégio de Guigny então muito próspero e o melhor da França e mesmo lá não é possível acrescentar nada ao cuidado que teve ao escolher-me preceptores privados competentes e em todas as outras circunstâncias de minha educação na qual manteve vários métodos particulares contrários ao uso dos colégios mas em todo caso ainda era um colégio meu latim se deteriorou imediatamente e dele perdi todo o uso depois disso por falta de prática e essa minha educação inabitual só serviu para me fazer pular de saída das primeiras turmas pois aos treze anos quando saí do colégio tinha concluído meu curso como o chamam e na verdade sem nenhum proveito que agora possa levar em conta o primeiro gosto que tive pelos livros veio-me do prazer das fábulas da metamorfose de Ovidio pois por volta dos sete ou oito anos eu me furtava de qualquer outro prazer para lê-las visto ser essa minha língua materna e esse o livro mais fácil que eu conhecia e o mais adaptado a minha pouquidade devido ao assunto pois Lancelot Dulac Amadis Oon de Bordeaux e tais barafundas de livros com que a infância se distrai eu não conhecia nem sequer o nome nem conheço ainda o conteúdo tão estrita era a minha disciplina tornava-me mais negligente com o estudo de minhas outras lições prescritas nesse momento aconteceu-me de maneira singularmente oportuna deparar com um homem inteligente como preceptor que soube com destreza tolerar esse meu desregramento e outros parecidos pois isso devorei em sequência Virgílio da Eneida e depois Terêncio e depois Plauto e comédias italianas sempre seduzido pela brandura do tema se ele tivesse sido louco para romper esse ritmo estimo que eu teria trazido do colégio apenas o ódio aos livros como faz quase toda nossa nobreza ele se portou engenhosamente fazendo de conta que nada havia aguçava minha fome só me deixando saborear esses livros às escondidas e mantendo-me suavemente em débito nos outros estudos regulares pois as principais qualidades que meu pai buscava naqueles a cujos cuidados me entregava eram a benevolência e a facilidade no temperamento assim o meu não tinha outro vício que o laguidez e o da preguiça o perigo não era que eu fizesse mal mas que eu não fizesse nada ninguém prognosticava que eu devesse me tornar mal mas sim útil previam indolência não maldade sinto que aconteceu isso mesmo as queixas que me zumbem os ouvidos são estas ele é ocioso frio nos deveres de amizade e de parentesco e nos deveres públicos é pessoal demais desdenhoso demais mesmo os mais injuriosos não dizem porque tomou porque não pagou mas porque não desobrigou porque não dá eu reconheceria como um favor se só desejassem de mim tais ações que excedem minhas obrigações mas são injustos ao exigir que eu não devo muito mais rigorosamente do que exigem de si mesmos o que devem condenando-me apagam a benemerência da ação e a gratidão que me seria devida enquanto o bem fazer ativo deveria pesar mais por ser minha mão considerando que não tenho no passivo nada que seja posso tanto mais livremente dispor de minha fortuna quanto mais ela é minha e de mim quanto mais sou meu todavia se eu desse grandes cores as minhas ações talvez refutassem bastante essas críticas e alguns ensinaria que não estão tão ofendidos por eu não fazer o suficiente quanto por eu poder fazer muito mais do que faço no entanto ao mesmo tempo minha alma não deixava de ter interiormente movimentos firmes e julgamentos seguros e abertos sobre os objetos que conhecia e dirigia-se sozinha sem comunicá-los a ninguém e entre outras coisas creio na verdade que ela teria sido totalmente incapaz de se render à força e à violência levava eu em conta essa faculdade de minha infância uma segurança no semblante uma suavidade na voz e no gesto ao dedicar-me aos papéis que desempenhava pois antes da idade eu tinha recém chegado ao meu décimo segundo ano representei os principais personagens em tragédias latinas de Bouchanã Guarenté e Mure que foram dignamente encenadas em nosso colégio de Iguinene nisso Andréas Guvenot nosso diretor como em todas as outras atribuições de seu cargo foi sem comparação o maior diretor da França e considerava-me mestre artesão esse é um exercício que não desaconselho aos jovens filhos de boa família e desde então vindo os príncipes se dedicarem a ele em pessoas a exemplo de algum dos antigos honrada e lovavelmente era permitido até mesmo as pessoas nobres fazer disso sua profissão e na Grécia assim foi com o ator trágico Ariston este era de um nascimento e de uma fortuna eminentes que não alvitarava sua arte considerada pelos gregos como nada menos do que desonrosa pois sempre acusei de despropósito aqueles que condenam esses divertimentos e de injustiça aqueles que recusam a entrada em nossas boas cidades dos comediantes de valor e negam ao povo esses prazeres públicos os bons governos tem o cuidado de unir os cidadãos e congregá-los também nos exercícios de jogos como nos ofícios sérios da devoção a sociabilidade e a amizade aumentam e além disso seria impossível conceder-lhes passatempos mais regrados do que o que ocorre na presença de todos e mesmo a vista do magistrado e acharia razoável que o príncipe às suas custas algumas vezes assim gratificasse a população por uma afeição e bondade como que paternais e que nas cidades populosas houvesse locais destinados e preparados para esses espetáculos maneira de desviar de ações piores e ocultas para voltar a meu tema não há nada como aliciar o apetite e a afeição de outro modo apenas são formados burros carregados de livros confia-lhes achicotadas uma pequena bolsa cheia de ciência a qual para fazer bem não deve somente ser guardada em casa ela deve ser desposada se você gostou dessa leitura curta esse livro e deixe seus comentários abaixo vou deixar aqui para vocês na tela final playlists de outros livros e eu encontro vocês na próxima leitura até mais